...públicos e acadêmicos, profissionais que atuam na esfera do direito e da administração, estudantes, senhoras e senhores, bom dia. O Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, apresenta as boas-vindas a todos os participantes do Seminário Internacional Direito e Administração Pública, promovido pelo IDP, com patrocínio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA e Eletrobras, o apoio da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, Ebec, projeto Conhecer Direito, Defensoria Pública do Distrito Federal, Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, ADEP-DF, Livraria e Editora Livros Lumen Júris, Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, EAS-JUR, Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado e OAB Distrito Federal. Em nome do IDP, este cerimonial deseja aos participantes de outros países e estados uma agradável estada na capital de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, nesses dois dias, o evento terá presença e participação dos mais redomados juristas e autoridades públicas do Brasil e do exterior para, juntamente com os demais acadêmicos participantes, discutir os desafios atuais da administração pública no Brasil, com ênfase na interface entre direito e gestão pública. Desejamos que as palestras, debates e discussões que serão presenciadas aqui possam servir de subsídio para a realização de novas pesquisas e estudos voltados para o mundo do direito público. Neste momento, abrindo os atos protocolares desta solenidade de abertura, são convidados a compor a mesa de honra às seguintes autoridades. A excelentíssima senhora senadora e presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Cátia Abreu. O excelentíssimo senhor Antônio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais. E o senhor Henrique Argrives, chefe do Escritório da Representação do Estado de Minas Gerais, no Distrito Federal. Nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a ocuparem seus lugares, por favor. Senhor, gostaríamos de informar a todos que este ato solene de abertura e a conferência de abertura deste seminário estarão sendo transmitidos em tempo real pela internet para todo o Brasil, no site do IDP, www.idp.edu.br. Senhoras e senhores, neste instante, para que se pronuncie em seguida declarar oficialmente aberto o Seminário Internacional Direito e Administração Pública, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes. Bom dia a todos, caro governador Antônio Anastasia, cara senadora Cátia Abreu, caro professor Agrives, senhoras e senhores aqui presentes, senhores professores, senhores participantes deste seminário. É com muita alegria que nós hoje declaramos aberto este seminário, extremamente importante, que discute direito e administração pública, no qual vamos ouvir certamente exposições relevantes de pessoas que lidam com o tema na perspectiva teórica e também na perspectiva prática. Por isso, inclusive, nós convidamos para a palestra de abertura, nada mais, nada menos, do que o governador Antônio Anastasia, que já no governo do seu antecessor, Aécio Neves, atuava como um coordenador mais importante, um verdadeiro ministro das ações administrativas e colocou o Estado de Minas Gerais em destaque no que concerne à gestão pública. Colocou esse tema na mesa, mostrando que, além de todas as reivindicações que são típicas nesse tipo de questão, necessidade de recursos, de reformular o modelo federativo, é preciso que haja a boa gestão dos recursos públicos, que a administração incorpore as práticas bem-sucedidas de gestão desenvolvidas no âmbito da administração privada. E essa é a razão deste jovem e talentoso jurista e administrador, e agora guindado ao elevado cargo de governador, está aqui hoje para nos falar sobre a sua experiência que já vem de muitos anos na administração pública. Nós fomos colegas no governo Fernando Henrique Cardoso e agora uma experiência bem-sucedida no governo de Minas Gerais, que culminou com a sua eleição para governador do Estado. E depois vamos ter também esse diálogo, que é típico da nossa experiência no IDP, com autores estrangeiros. Vão estar aqui professores de renome, do lado brasileiro e também do lado alemão, português, americano, para que nós possamos aurir as boas experiências, os bons insights que se desenvolvem nesses vários sistemas jurídicos nesta seara que é extremamente importante. De modo que eu gostaria de desejar a todos um bom seminário. E antes de passar a palavra ao governador Anastasia, que fará a palestra de abertura, passo a palavra à senadora Cátia Abreu para as suas considerações. Obrigada, ministro. Gostaria de cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, ministro Agrives e também governador Anastasia de Minas Gerais. Dizer do prazer e alegria, ministro, de poder estar aqui neste evento tão importante para o Brasil. O governador Anastasia, eu não me canso de dizer, que é um misto do ideal na política. Ele reúne todas as características, todas as qualidades de um bom político, tem ética e é um grande gestor. Se nós pudéssemos, num passe de mágicas, fazer com que todos os gestores do Brasil tivessem, todos os que estão à frente dos executivos, das prefeituras, dos governos de Estado, dos ministérios do Brasil, pudesse unir a competência e a eficiência na gestão e a capacidade política e também a ética, eu acho que o Brasil andaria muito mais rápido. Tenho muito orgulho de conhecê-lo e de ser a sua amiga. Bom, Dalídi me incumbiu aqui de falar sobre um tema que não é especificamente, diretamente ligado à questão constitucional, da justiça em si, mas um assunto que interessa a todos os brasileiros e a todos os cidadãos do mundo, que é a respeito da questão ambiental. Ainda segunda-feira, anteontem, o Jornal Nacional começou fazendo uma série, um bloco, todos os dias, de segunda, anteontem até sexta, sobre as mudanças do código, porque a população, ocupada com razão com seus problemas e os seus afazeres, não consegue acompanhar com detalhes o que está acontecendo com essa mudança tão importante para a sociedade e o Brasil. para que as pessoas possam ficar tranquilas, atentas com o que está acontecendo, com os fatos e os boatos. Acho que é muito importante e é da nossa obrigação esclarecer a respeito dos fatos e boatos. Mesmo porque não existe nenhum cidadão que não tenha os seus temores com relação à questão ambiental, do prejuízo à natureza. Portanto, nós, na CNA, resolvemos não mais discutir a questão ambiental sem considerar alguns outros pontos importantes para a sociedade. Se nós fizermos uma pesquisa diretamente à população, de baixa renda, de alta renda, com escolaridade, sem escolaridade, crianças, velhos, adultos, enfim, todos, de imediato, responderiam que o meio ambiente está acima de qualquer outro assunto. O privilégio e a prerrogativa é sempre do meio ambiente. Se você perguntar a um cidadão se ele concorda em desmatar uma árvore, em derrubar uma árvore, a resposta unânime é não e com razão. Mas nós precisamos colocar a sociedade à par de outros fatores que precisam ser considerados quando nós formos discutir meio ambiente. E nós decidimos, então, que os dados econômicos, que os dados sociais e a história deste país não poderiam ficar de fora deste debate, ou nós faríamos também um debate irracional, apenas emocional, no sentido de preservação da natureza como um todo. Eu começo com os dados econômicos, não para justificar a destruição ambiental, muito ao contrário, mas para demonstrar que nós precisamos, sim, da natureza, mas, felizmente ou infelizmente, nós precisamos também de alimento para sobreviver. Portanto, os dados econômicos deste país, especialmente nos últimos 12, 13 anos deste país, o único produto, o único setor que manteve a balança comercial superavitada no país foi o agronegócio. Se nós pegarmos os serviços, a indústria, o comércio, que também são setores competentes do Brasil, mas, infelizmente, são todos negativados na balança comercial. O único que exporta muito mais e importa muito menos é o agronegócio, que no balanço geral da economia permite com que o Brasil tenha 20 bilhões de superávit em sua balança comercial. Portanto, isso significa muito. Quando nós ouvimos na televisão que o Brasil foi o primeiro país do mundo a superar a crise econômica do mundo todo, especialmente no ano de 2009, muitas pessoas perguntaram por quê. Por que o Brasil saiu o primeiro dessa crise? E nós vimos por várias vezes o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, os políticos da base do governo, dizerem que o Brasil acumulou reservas, reservas cambiais de mais de 200 bilhões de dólares que oportunizou esta saída da crise com urgência. E eu quero lembrar que esse colchão de reservas foi feito com, claro, o superávit da balança comercial dos últimos 10 anos, que multiplicado por 20 dá exatamente quase ou menos um pouquinho dos 200 bilhões de reservas cambiais que o Brasil teve para superar a crise. Esse é um fato importante. De tudo o que produzimos, 70% é consumido pelos brasileiros e apenas 30% é exportado para outros países. Ainda precisamos lembrar que o agronegócio responde por um terço de tudo o que este Brasil produz. Portanto, são dados econômicos que demonstram que o agronegócio não é mais do José, da Maria, ou da Cátia, ou do João, que o agronegócio é uma questão de Estado. É um patrimônio brasileiro que foi construído ao longo de 40, 45 anos e que precisa ser preservado e que precisa ser cada vez mais fortalecido como uma ferramenta e um instrumento importante da economia nacional. O segundo ponto que nós incluímos na questão ambiental é a questão social. O agronegócio emprega um terço da mão de obra nacional. Um terço de todos que estão com a carteira assinada hoje no Brasil estão no agronegócio, diretamente nas fazendas ou na agroindústria, que é considerado esse grande agronegócio nacional. Portanto, isso é da maior importância. E ainda lembro, como dado nacional, que há 40 anos atrás, um trabalhador brasileiro gastava 48% da sua renda suada no final do mês para comprar comida. E hoje ele gasta apenas 18% da sua renda para comprar comida. Tudo isso, todo esse benefício foi graças à produtividade e à alta tecnologia aplicada na produção agropecuária. E aqui eu quero fazer uma ressalva importante, um reconhecimento, a importância da Embrapa para o Brasil. A Embrapa foi uma joia rara, um momento e uma decisão política importante em 1974, ainda no governo Geisel, mas o ministro da Agricultura era Alisson Paulinelli, mineiro, como nosso governador Anastasia, um dos brasileiros mais importantes do Brasil hoje, para o Brasil, e que às vezes a maioria não conhece, mas é uma pessoa extraordinária e que teve essa visão de fazer com que o Brasil deixasse de ser um grande importador de comida e que em cinco anos criasse 16 centros da Embrapa neste país e permitiu que todas as sementes, que todas as raças europeias pudessem ser transformadas para o clima tropical e nós fizemos a Revolução Verde, que foi a grande revolução de sairmos de país importador. E o terceiro ponto é a história deste país. A história demonstra que, em 1960, o Brasil era um grande e forte importador de comida cara. Ninguém acredita, principalmente os mais jovens, mas nós já importamos, em 1960, por volta de 1960, nós importávamos leite da Europa. 80% do leite consumido no Brasil vinha da Europa, 50% da carne vinha da Austrália. Hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo. Nós comprávamos feijão do México, que é um grande produtor ainda de feijão hoje. Mas o pior era comprar arroz das Filipinas. Eu conheço as Filipinas. É o lugar mais longe do Brasil. São 26 horas de voo. Imagine de navio para esse arroz chegar até aqui. Então, este era o Brasil, que gastava metade da sua renda com comida e a balança comercial suportava essa importação de comida e de petróleo, porque nós tínhamos o bendito café. Nós fomos já o maior exportador e produtor de café do mundo. Infelizmente, não somos mais. Somos o quarto. Mas o café aguentou firme a balança comercial por anos e anos, especialmente o café das Minas Gerais, do Espírito Santo, de São Paulo. Até que, por volta de 1970, nós tivemos o grande problema com o petróleo e a dívida pública brasileira. E o café não aguentou mais segurar esta barra, como dizem os jovens. Portanto, essa decisão política de Alisson Paulinelli no governo Geisel foi muito importante para que o Brasil saísse de um país importador para ser autossuficiente. E é interessante nós conhecermos esse detalhe, do que uma vontade política verdadeira, genuína, pode fazer com o país e pelas pessoas. Essa decisão de cinco anos de governo, apenas cinco anos de governo, nós transformamos a pesquisa neste país e conseguimos sair de 20 milhões de toneladas para 50 milhões de toneladas em cinco anos. E daí, dessa data para cá, de 1980 para cá, ninguém mais segurou o Brasil. Portanto, esta história, ela fez com que este governo, que decidiu pela não importação de alimentos, pudesse também estimular os brasileiros que entrassem para o Cerrado, para que lá nós transformássemos terras áridas, que ninguém queria nem de herança, e que o Cerrado brasileiro, com a fertilização, com a tecnologia da fertilização, pudessem ser altamente produtivos. Hoje, as terras do Cerrado são terras valorizadíssimas, são terras que foram transformadas em agricultura. Portanto, isso não pode ser, isso não pode ser renegado do dia para a noite. Os agricultores que, há um tempo, eram considerados os heróis do Brasil, porque tiraram o Brasil dessa grande importação, porque transformaram o Brasil de subdesenvolvido a um país emergente, que foi esse segmento à base de tudo, não pode, de repente, de heróis passarem e nascerem do dia para a noite, como sendo vilões e criminosos da nação. Isso não é justo com essa categoria, não é justo com esse setor. Porque esse setor desmatou? Desmatou, sim. Desmatou com recurso público, com empréstimo do setor privado, com autorização do Estado brasileiro, porque lá naquela época, a prioridade não era o meio ambiente. Nós estamos discutindo o meio ambiente há meia geração. Nós não temos uma geração completa discutindo o meio ambiente. Meio ambiente, fortemente, há 20 anos se discute o meio ambiente, com mais força nos últimos 10 anos. Portanto, naquela época, se infelizmente o meio ambiente não estava em voga, o que estava em voga era deixar de ser importador de comida para ser autossuficiente, nada disso foi considerado. Reserva legal não foi cobrada, mata ciliar não foi cobrada, áreas sensíveis não foi cobrada. Todo mundo se omitiu. Não por maldade ou má fé, mas uma questão de contingência. Então, quando hoje alguém diz assim, você precisa repetir muitas vezes que o Brasil, Cátia, é o segundo país do mundo com a maior floresta nativa. Em primeiro lugar, governador, é a Rússia, por motivos óbvios, só tem gelo. E terceiro lugar é o Canadá, por outro motivo óbvio que também só tem gelo. O único país do mundo que abre mão de terras férteis, que abre mão de terras altamente produtivas para a preservação ambiental, somos nós. E, Cátia, você precisa lembrar que a Europa só tem 0,1% da sua cobertura original. Mas nós vamos apontar o dedo para os europeus e dizer que eles destruíram o meio ambiente por uma má fé? Não, seria muito conveniente e oportunista da minha parte dizer isso. Mas nós precisamos lembrar da história da Europa, que passou por uma guerra, passou por duas guerras, passou por fome, passou por morte, passou por pestes, e naquela época a prioridade era a segurança alimentar. Por que a Europa subsidia hoje os seus agricultores? E se comprasse do Brasil, ou da África, ou da China, compraria mais barato? Justamente por esse histórico de fome, por esse histórico de duas guerras, a segurança alimentar na Europa é algo acima de qualquer suspeita. Os europeus não se importam de subvencionar a sua agricultura. Nós, de cá, que temos que ficar com um pouco de inveja e brigar e lutar contra tanto subsídio que os europeus recebem. Cada produtor de leite europeu recebe, por ano, mil euros por vaca, de graça, na mão de cada agricultor, para que ele consiga produzir e, mesmo assim, não concorre com o Brasil, nem de longe, com a nossa eficiência e a nossa capacidade produtiva. Portanto, não podemos apontar o dedo para as pessoas sem considerar a história, sem considerar o fator da época, o que foi que aconteceu, para que tudo isso pudesse ter desmatado, por exemplo, as áreas. Agora, dizer a palavra apenas desmatamento, que vira uma palavra proibida, quase que um palavrão, eu gosto de substituir essa palavra por nós não desmatamos, pura e simplesmente, jogamos as terras ao vento, como dizia naquela novela anterior, das oito. Nós transformamos cobertura original, cobertura nativa, em arroz, feijão, milho, soja, carne, emprego, PIB e exportação. Foi isso que o Brasil fez. Se cometeu algum pecado, este foi o pecado. Erros ambientais? Provavelmente, sim. Por que não dizer que não cometemos erros ambientais? Nós não conhecíamos absolutamente nada. Quando o debate ambiental começou, os produtores recuaram, porque veio um debate acusador, criminalizando e ofendendo os agricultores. Já foi um começo ruim, porque os agricultores se afastaram e, inicialmente, tiveram aversão ao assunto ambiental, porque assunto ambiental significaria acusação fortíssima em cima dos produtores. Nós estamos fazendo um trabalho forte para que isso seja revertido, para que os agricultores encarem a questão ambiental, não como martírio, mas como uma oportunidade. Porque se tem terras degradadas, o que é que nós queremos? Quando você tem um patrimônio, quando você tem um prédio que você aluga ele, você quer deixar ele sem pintar? Você quer deixar ele sem reforma? Você quer deixar a fachada dele feia para ele valer menos? Ou você quer reformar esse prédio a cada cinco anos, a cada três anos, para que o seu patrimônio fique sempre com valor atualizado? Portanto, o homem urbano não é diferente do homem rural. Nós também não queremos terras degradadas. Nós queremos a nossa fachada do nosso prédio linda. Mas, para isso, para reformar o prédio ou para acabar com a terra degradada, precisa de uma coisa que chama dinheiro. Precisa de investimento. Eu preciso de ajuda e condições, não dadas, mas condições de recursos com prazos e também compatíveis nos juros. Porque se eu posso alugar um prédio no dia seguinte e já começar a render no final do mês, no setor rural não é assim. No setor rural, dependendo da mudança da atividade, eu só vou começar a ter lucro depois de cinco anos, como o café, por exemplo. Então, no campo, as coisas são lentas, porque tem a natureza que impõe o tempo de plantar e o tempo de colher. Todas as mudanças, a alocação, como se diz na economia, eu posso parar, fechar minha fábrica de produzir sapato de mulher e começar a produzir sapato de homens, num prazo de três meses. Eu, para mudar uma atividade no campo, eu preciso de muito mais tempo do que isso. Quando os preços dos alimentos sobem, de repente, como hoje nós estamos no mês de abril, estamos terminando a colheta, mas esse preço que sobe nesse momento, para nós não reflete nada. Por quê? Porque nós vendemos toda a nossa produção a preço futuro na hora que nós estamos plantando. Então, os agricultores não recebem por essas altas de preços que acontecem todos os dias. Os contratos foram feitos um ano anterior. Portanto, esse lucro, se ele permanecer até o ano seguinte, a alta de preços, aí sim que nós vamos vender no mercado futuro novamente, para as trades, para as bungs da vida, para a Cargill, para todas aquelas que operam grãos, desculpa, que operam grãos, para que, então, nós possamos receber essa subida de preços. Nem o aumento de preços e nem a queda de preços não nos pega de calças curtas na hora que é anunciado. Tudo para nós, tanto o prejuízo como o lucro, ele tem ainda um tempo adiante. Finalizando, eu gostaria de dizer a todos que esse debate do Código Florestal não está em prioridade para os agricultores a palavra desmatamento. Por um simples motivo. Hoje, nós temos terras suficientes para aumentar em até quatro vezes, três vezes, a produção de grãos e temos áreas abertas suficientes para aumentar em quatro vezes a produção de carne. Ah, então, por que vocês não fazem isso rápido? A tecnologia está à disposição, está pronta. Por que não fazem isso rapidamente? Porque existem dois fatores na economia que são vitais. Um é crédito, o outro é mercado. Não adianta eu aumentar a produção de carnes em quatro vezes e grãos três se eu não vou ter para quem vender, porque eu vou causar, não só no país, mas no mundo inteiro, uma quebradeira dos agricultores. Portanto, o mercado precisa surgir e os recursos para financiar a produção, assim como o BNDES, financia os frigoríficos, assim como financia indústrias de carro, indústrias de sapato, a agricultura não é diferente. Ela também precisa de financiamento. Então, nós temos hoje condições de dar um exemplo para o mundo de preservação ambiental inteligente e racional. Aqui no Brasil existe uma questão que se chama reserva legal. Acho que poucos aqui já ouviram falar, mas é o grande conflito hoje no Código Florestal. O que é a reserva legal? A reserva legal significa que se eu tenho uma propriedade X, eu preciso ter 20% dela em pé. Eu não posso desmatar. Na Amazônia é 80%. Eu só posso trabalhar em 20% da área. E no Cerrado da Amazônia são 35% de reserva legal. Da onde surgiu essa ideia? Se essa reserva já existe no Código Florestal de 1934? 1934. Uai, mas você disse que meio ambiente está discutindo só agora e por que lá atrás já tinha essa reserva? Porque ela não era uma reserva ambiental. Ela era uma reserva de madeira, porque naquele tempo o mundo era tocado a carvão e a lenha. Então, essa reserva era para preservar a madeira para não faltar a matéria-prima de ser queimada para transformar-se em carvão e fazer energia. Posteriormente, depois de 1960, o Código veio com as mudanças. Já em 1989 começou-se, então, o conceito ambiental. Em 1989, que essa reserva legal passou a ter um conceito ambiental e sem conexão técnica, porque se eu tenho um xadrez de reserva, se eu tenho uma fazenda com um pedacinho de reserva no meio, a outra, meu vizinho, o Gilmar é meu vizinho, tem uma reserva lá do outro lado. O governador Anastasia tem outra fazenda vizinha minha e uma reservinha lá no meio. Qual é a conexão ambiental de tudo isso? Zero. Porque o que nós precisamos é que as reservas sejam maciças e que elas tenham continuidade para permitir o fluxo gênico entre as plantas e os animais. Os corredores ecológicos. E aonde é o lugar mais certo de fazer os corredores? Os rios todos correm para onde, segundo a música? Para o mar. Portanto, são nas margens dos rios que as reservas deveriam ser implementadas, porque não só preservaria a água, mas permitiria o fluxo gênico, os fluxos gênicos entre os animais e as plantas. Então, essa é a nossa questão. A reserva legal, ela só existe no Brasil. Não existe nenhum país do mundo que exista reserva legal. Nos Estados Unidos, a área de produção é a área de produção. Não, a área de preservação, o Estado americano compra a área, faz um parque nacional e destina para o meio ambiente. Aqui nós temos de tudo. Aqui nós temos as reservas indígenas, que não podem ser tocadas pelos índios, não podem produzir. Nós temos os parques também, igual nos Estados Unidos, e ainda querem os parques dentro das propriedades rurais, sem direito à indenização. É como se exigisse do seu apartamento três quartos, que um apartamento você não pudesse utilizar. sem indenização. Bom, nós não temos nada quanto aos parques, que o Estado brasileiro assuma seu papel, faça os parques nacionais, indenize, desapropie, indenize as pessoas, que tudo vai estar muito bem de acordo com a Constituição. A não ser que mudem a Constituição para mudar essa realidade. Então, eu termino dizendo, apenas mostrando aquele mapa do Brasil. Aquele é o Brasil que estamos lutando. O Brasil tem 850 milhões de hectares. 850 milhões de hectares, o Brasil inteiro. Na atividade agropecuária, produzindo arroz e feijão, nós temos apenas 230 milhões de hectares. Porque dentro das propriedades privadas, nós temos já 100 de floresta. Nós já temos... Deixa eu passar para cá só um minutinho. Apenas para exemplificar, isso tudo é área privada, mas dentro da área privada, tem esse tamanho aqui, que já estão cobertos com floresta nativa. Se o Código Florestal continuar como está, e a pressão do Ministério Público e da lei, que eles estão fazendo corretos, eles estão apenas exigindo o cumprimento da lei, se daqui 10 anos, no próximo censo agropecuário, nós teremos a área de produção diminuída. E assim, sucessivamente, por conta da questão da reserva legal. O que nós estamos pedindo, o que nós estamos lutando, é para que o Brasil continue com seus 850 milhões de hectares, portanto, mais de 500 milhões de hectares de preservação, são mais de 60% de preservação ambiental, mas que deixe que os agricultores continuem produzindo em 230 milhões de hectares, que significa não mais do que 27% do território nacional. Muito obrigada. Bem, os senhores viram essa apresentação da senadora Cátia Abreu, e ela guarda toda a relação com essa temática que nós estamos a discutir. Problema de eficiência da administração pública, modelos de gestão, a necessidade de que haja entidades adequadas para determinadas finalidades. A referência à Embrapa mostra a importância de determinadas empresas públicas, e aqui essa atividade teria que ser realmente desempenhada por uma empresa pública. o fascínio quanto ao problema da supervisão, da fiscalização, então ela disse que não faria uma palestra de índole jurídico-administrativa, mas acabou por fazê-lo. A questão de segurança jurídica, que é outro tema importante, o cumprimento das regras em determinado momento, a tentativa de fazer uma revisão, a retroação, em suma, são todos temas que têm perspectiva no âmbito administrativo e no âmbito jurídico. Bom, já tive a oportunidade de ressaltar a importância desse tema para as nossas reflexões. Eu hoje, depois de ter passado pelo Conselho Nacional de Justiça, me tornei também convicto de que entre os vários déficits, os vários gaps que nós temos, isso será certamente objeto da palestra do governador Anastasia, é um déficit de planejamento, de organização da administração. Os dados, por exemplo, que nós temos hoje no CNJ, mostram que a simples existência de insumos básicos, recursos, mão de obra, condições tecnológicas, por si sós, eles não resolvem os problemas. Por isso, podemos ter todos esses elementos e não termos um judiciário mais eficiente, porque falta o elemento de gestão, o que mostra que muitas vezes com menos se pode fazer mais e é sobre isso que nós queremos ouvir esse notável administrador e político, que é o governador Anastasia, que tem a palavra. Antes de anunciar a conferência pelo senhor governador, este cerimonial cumpre o dever de registrar e agradecer a ilustre presença das seguintes autoridades e personalidades, à medida que forem sendo anunciados, gostaríamos de convidá-los a se colocar sem pé para que fossem reconhecidos pelos demais presentes. O excelentíssimo senhor secretário de Estado do Governo do Distrito Federal de Transparência e Controle, doutor Carlos Eginho Ribeiro de Alencar, está ali presente, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, e o senhor presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, Jorge César Costa, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Estamos sendo informados que já temos 360 acessos na internet, acompanhando o debate ao vivo pela internet. Senhoras e senhores, em cumprimento à programação do evento deste seminário, daremos agora a conferência de abertura, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor Antônio Anastasia, governador de Minas Gerais, que abordará o tema Meritocracia e Acordos de Resultado. Antônio Anastasia, nasceu em Belo Horizonte, em 1979, ingressou na Faculdade de Direito da UFMG. Participou ativamente do Centro Acadêmico Afonso Pena, de grande tradição, em movimentos pela democracia, como a Diretas Já. Também na UFMG, obteve o título de Mestre em Direito Administrativo, defendendo dissertação sobre o regime jurídico único que versava sobre os servidores públicos na administração pública. Dedica-se há 26 anos à administração pública e participa há 20 anos da vida política de Minas Gerais. Em 2006, foi eleito vice-governador do Estado. assumiu o governo de Minas em março de 2010, após a desincompatibilização do governador Aécio Neves. Foi reeleito em 2010 com mais de 6 milhões de votos. Senhoras e senhores, com a palavra, o ilustre conferencista governador Antônio Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a todos. Antes de iniciar aqui minha intervenção, eu disse ao nosso mestre cerimônias que havia um equívoco nesse pequeno currículo que ele leu. Eu falei, não, mas tem um ponto. Mas, como ele leu, o ponto desapareceu. E quem me dera ter nascido em 1979? Na realidade, em 1979, eu ingressei na faculdade. Então, em homenagem ao secretário de transparência, eu registro aqui que minha idade de nascimento é muito anterior a isso. Para mim, é tristeza. Eu queria ter nascido em 1979, mas faz parte da vida. Eu queria, naturalmente, pelo lugar, saudar o ministro Gilmar Mendes, eminente ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradecer muito a gentileza do convite do Instituto Brasiliense de Direito Público, que, por ser o intermédio e de seus pares, ele foi dirigido a mim para estar aqui nessa manhã, participando desse importante semi-congresso de dois dias, que trata, de modo internacional, dos temas do direito e da administração pública. Da mesma forma, saudar, com muito entusiasmo e amizade, a senadora Cátia Abreu, que acabamos de acompanhar aqui, o seu depoimento, ao mesmo tempo, completamente técnico, sob o ponto de vista das informações corretas, mas também que permite, com o tom da emoção necessária, a pessoa que conhece muito o assunto, mercê de sua vida e de toda a sua capacidade, liderando questões do mundo, da água pecuária, da agricultura nacional, tanto no seu estado em Tocantins, quanto ao nível nacional, agora, na presidência da CNA. E eu fiquei muito feliz em ver a CNA, como também uma das patrocinadoras desse evento, que demonstra o engajamento e a responsabilidade dessa importante instituição, no momento que participa de um temário que vincula o direito e a administração. Permita-me saudar o nosso ministro, Henrique Agrives, e Luiz Conterrâneo, atualmente na chefia do escritório de representação do governo de Minas, junto ao Distrito Federal. Cumprimento a todos os participantes, me permitam uma saudação, me acompanham de Minas Gerais, dois colaboradores do nosso governo, professor de direito, professor Flávio Unes, professor Márcio Luiz, a eles meus cumprimentos, e com uma saudação, portanto, a todos que aqui participam desse evento, eu inicio a minha intervenção. O ministro Gilmar Mendes foi muito feliz na sua abertura, quando ele disse que, de maneira muito elaborada, construíram o temário desse evento, tendo por objetivo conciliar uma abordagem acadêmica, teórica, com professores, inclusive, grandes juristas internacionais, com algumas experiências práticas. e eu já me coloco nesse segundo patamar, ou nesse nicho da experiência prática. Falarei aqui muito mais, portanto, como administrador público, guindado, pela mão de Deus e pelo destino, a um cargo político eletivo de governador do Estado, do que como professor de direito da minha querida faculdade de direito do FMG, de onde sou originário na área do direito administrativo. Eu acho até muito interessante, sempre disse isso, discutia com o nosso grande jurista, professor Adilson Dallari, da felicidade, ou da infelicidade, acho mais, da infelicidade de um professor de direito administrativo ocupar funções públicas, porque nem sempre a teoria bem se aplica à prática. Então, você fica com aquela dificuldade natural do seu dia a dia, da tentativa da aplicação dos princípios, e nós sabemos como a nossa administração é recheada de mazelas ainda. Então, portanto, eu vou fazer aqui esse meu pronunciamento muito básico, esse aspecto da experiência de Minas Gerais. E o ministro Gilmar, com sua gentileza permanente e característica, cita aqui que, de fato, ao longo dos últimos anos, Minas Gerais tem se notabilizado por meio de um grande esforço de inserir o tema da gestão pública dentro da agenda nacional. E aqui, minhas senhoras, meus senhores, eu digo com coração alarga que, de fato, nós do Brasil, lamentavelmente, durante os cinco séculos de existência do Brasil, com pelo menos os quase dois séculos de existência da nação brasileira, a ser comemorado daqui a poucos anos o bicentenário de nossa independência, nós nunca nos preocupamos de maneira organizada, verdadeira, complexa, com o tema da gestão pública. Os poucos esforços realizados não foram enraizados na cultura brasileira. A nossa sociedade, desde os mais altos cargos da República, a nossa elite intelectual, econômica, acadêmica, até as pessoas mais simples, nós todos, todos os incluindo nesse barco, nós nunca nos preocupamos com a gestão pública. Sempre acreditamos que a gestão pública pudesse ser realizada de modo amadora, de modo não profissional, de modo a ser acomodada. Tanto que eu sempre cito em muitas palestras que nós nos lembramos, ministro Argrives, Vossa Excelência, que é o homem experimentado na administração, de tanta dedicação que teve, nós lembramos o nome dos ministros da Fazenda, de muitos anos, mas da administração e do planejamento nós não lembramos. Por que motivo? que nós nunca demos exatamente essa importância ao tema da gestão pública, que sempre foi, portanto, um assunto periférico na preocupação da liderança política brasileira. E o resultado é que, como esse tema nunca foi importante, a sociedade nunca o absorveu e a sociedade sempre considerou, portanto, uma acomodação às coisas da administração. E o resultado disso está aí. Se eu perguntar aqui a uma plateia seletíssima, ilustre, composta de advogados, profissionais da administração pública, estudantes, estudiosos, do tema, se alguém aqui está satisfeito com serviços públicos, genericamente, prestados no Brasil, nos seus três níveis de governo, eu não acredito que ninguém vai dizer que está, porque nenhum de nós está, porque nós conhecemos as deficiências na área da saúde, da segurança, da educação, a despeito de melhoras acontecidas ao longo dos últimos anos, mas nós ainda temos indicadores, lamentavelmente, muito ruins nesses segmentos das políticas públicas e dos serviços públicos. E por quê? Exatamente pelo fato que nós nunca colocamos essa prioridade. E a nossa sociedade, na sua cultura, na sua consciência coletiva, no seu imaginário, nós nunca consideramos relevante que a administração pública fosse algo, eu não diria sério, porque eu acho que sério seria uma palavra forte, mas a administração pública como uma prioridade dos governos. Quando Getúlio Vargas, lá atrás, na década de 30, iniciou o primeiro processo de modernização do Estado brasileiro e criou o DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, adaptando para o Brasil os princípios, as regras da administração pública francesa, isso não passou de um arranhão no cotidiano, nas práticas e no dia a dia da nossa administração pública. Na realidade, aquele mecanismo que Getúlio Vargas implementou, ainda que de maneira ditatorial, firme, compulsória, não conseguiu modificar o padrão, porque o próprio governo, salvo honrosas exceções e alguns poucos abnegados idealistas, não foi contaminado na sua liderança maior e pelos seus maiores integrantes da cúpula da República daquela época, pela necessidade de dar à administração pública o prestígio necessário. Tanto assim, se me permite o ministro Gilmar Mendes, que eu vou lembrar uma passagem famosa, pouco depois, imediatamente após a queda de Getúlio e o seu primeiro governo em 1945, um episódio que é conhecido de todos, mas que bem simboliza a sociedade brasileira, protagonizado por um ministro do Supremo Tribunal, então presidente da República, o ministro Zé Linhares. O ministro Zé Linhares assumiu a presidência na ausência de Constituição, de legislação, de Congresso, etc., após a deposição de vagas em 1945 e durante o interregno entre a eleição do presidente Dutra, que viria a ser eleito logo depois, governou o Brasil de maneira completamente discricionária, porque não havia Constituição, não havia Congresso, etc., e a primeira coisa que ele cuidou de fazer, homem preparado, mas reflexo e símbolo da sua época, ele nomeou centenas e centenas de parentes se apaniguados e perguntavam na época à imprensa local, são Linhares ou são milhares? Uma frase que ficou famosa. E houve uma entrevista verdadeira, mas ministro Zé Linhares, presidente, o senhor não está constrangido de nomear assim tantos e tantos parentes? Prefiro ficar bem com a família o resto da vida e mal com o povo um período. Quer dizer, é a imagem criada, a imagem criada, a imagem criada na sociedade brasileira. Não há o que se recriminar, porque é a cultura, isso é a cultura, a cultura brasileira. Passados 60 anos disso, agora, eu que nunca exerci nenhum cargo eletivo, me elejo governador, vice-governador, depois governador do Estado. E tenho minha mãe, uma senhora já idosa, que nunca participou de uma atividade política, cercada na igreja do bairro onde moro, em Belo Horizonte, para conseguir colocações para parentes, etc, das pessoas amigas, que fazem sem nenhuma má fé, porque faz parte da nossa cultura, porque ninguém acredita que a cultura brasileira possa evoluir ainda, para nós chegarmos no tema da minha palestra, que é exatamente a meritocracia. Todos nós, se fizermos um plebiscito, quem é contra e a favor é a meritocracia. A pessoa entendendo o que é, evidentemente, não vai haver nenhuma pessoa em sã consciência, que não seja desequilibrada, que é contra a meritocracia. Agora, uma coisa é ser a favor do Instituto, outra coisa muito distinta é advogar a sua instalação, muitas vezes, contra o seu próprio interesse pessoal e imediato, e o seu egoísmo a sua ambição imediata. Então, a implementação da meritocracia terá entre nós a primeira resistência, a cultura da nossa gente. Hoje, o quadro, é claro, é mil vezes melhor do que era no passado. A nova ordem constitucional, vindo em 88, o papel do Ministério Público, da imprensa, a melhoria do nível educacional, tudo isso colabora para termos um quadro, agora, em 2011, mil vezes melhor do que era dez anos atrás, muito mais do que 20, e assim sucessivamente. Mas, ainda estamos longe dos padrões dos países desenvolvidos. Se nós abrimos a janela para o mundo, como fez Pedro Grande ao reconstruir Petrogrado na Rússia para dar essa janela, e observarmos o que aconteceu na Austrália, na Suécia, no Canadá, em Singapura, nós vamos perceber que essas nações avançaram muito e rapidamente, exatamente porque, em primeiro lugar, seguindo o modelo da Europa Ocidental, investiram em uma administração pública profissional, administração pública profissional. E a administração pública profissional foi evoluindo ao longo do tempo, só que, a trajetória política administrativa do Brasil conspirou, nos últimos anos, contra essa evolução. a primeira conspiração e fez menção dela o ministro Gilmar, igualmente com propriedade, foi em razão do planejamento. Não há gestão pública e não há desenvolvimento e prosperidade de administração profissional se nós não investimos violentamente em planejamento. E o que aconteceu com o planejamento no Brasil? A senadora Cátia Abreu fez aqui um belo depoimento, lembrando o tempo do regime militar, sobre o tema da inclusão do cerrado na economia brasileira através do ministro Alisson Paulinelli. Muito bem, isso foi possível por quê? Que houve um planejamento. Porque havia um planejamento estatal, não ao modelo soviético, mas um planejamento com uma determinação da ação dos órgãos do Estado e indicativo e, ao mesmo tempo, induzindo a ação da iniciativa privada. Como tudo que era do regime militar recebeu o anátema, a nódoa, a jaça, a mancha de ser ruim, negativo, nós passamos a penalizar, a rejeitar e a ter repulsa pelo planejamento. Claro que a isso também se somou o processo inflacionário, que tornava o planejamento praticamente uma quimera, porque sem orçamento, peça fundamental do planejamento, dificilmente o Instituto é implementado. E o processo inflacionário em espiral muito contínua, tornava o processo orçamentário uma alegoria de carnaval. Então, impossível de ser implementado. Muito bem, mas estabilizada a moeda a partir de meados da década de 90, qual deveria ser a primeira prioridade da sociedade brasileira? Planejar. Mas nós não gostamos de planejamento. Nós somos do dia de hoje e do de ontem, não de amanhã. Nós temos pressa, nós somos assodados, nós queremos saber o que nós podemos fazer agora para surtir efeito agora. E ao contrário do que se fez, por exemplo, na Coreia do Sul, em matéria de educação, investimentos a longo prazo, nós não fazemos esse planejamento. Não precisamos ir ao nível da China. Eu recebi, semana passada, em Belo Horizonte, uma delegação provincial, de uma província irmã de Minas, firmado acordo há muitos anos, e eles falavam que assinavam naquele momento, em Yangtze, o seu 12º Plano Quinquenal de Desenvolvimento, ou seja, 60 anos de planejamento. E nós? Quantos anos de planejamento nós temos com continuidade? Nenhum. Ou seja, sem planejamento, não há gestão. Sem gestão, como nós vamos falar em resultados e em meritocracia. Portanto, essa fase inicial da minha intervenção é tão somente para estimular a todos a nós concebermos que se não houver um processo vigoroso de planejamento e, é claro, repito, não planejamento como era feito no passado, estilo soviético, compulsório, mas um planejamento compartilhado, nós dificilmente teremos condições de tentar o segundo passo que é a gestão pública profissional. E a gestão pública profissional, como disse o nome, também não precisa ser inventada. Nós não precisamos criar nada, nada, nada de novo no Brasil. Basta ver as experiências exitosas das nações que têm um padrão de desenvolvimento melhor que o nosso. aonde nós fomos com desenvolvimento melhor. O que aconteceu na França? O que aconteceu com o serviço público inglês, originário do serviço colonial e se transformou no modelo internacional? O que aconteceu, o ministro Gilmar conhece melhor do que ninguém, na situação da administração pública da Alemanha? Ora, basta observarmos essas experiências e as mais recentes que eu mencionava na Austrália, na Suécia, em Singapura e mais recentemente no Chile, para percebermos que a receita está à nossa disposição. Agora, para tanto, nós temos de ter a vontade política de fazer esse sacrifício em relação a essa modernização da gestão pública. E o primeiro sacrifício, meus amigos, e falo aqui como servidor público de carreira do Estado de Minas Gerais da Fundação João Pinheiro e servidor público da União com professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é exatamente o sacrifício de quebrar dogmas e paradigmas que parecem entre nós pirâmides egípcias impossíveis de serem modificadas. Nós temos de fazer um processo de modificação de alguns conceitos que estão enraizados de maneira tão firme entre nós que nós resistimos a eles. Para falar em metocracia, eu tenho de entender que os servidores no seu desempenho e os órgãos na execução das suas ações não são iguais. Repito, não são iguais. Por quê? Porque nós, homens e mulheres trabalhadores, não temos o mesmo desempenho. Isso é um dado mecânico da realidade. Ainda que o concurso seja a forma correta, adequada, aplaudida e reconhecida por todos, necessária e inafastável de ingresso no serviço público, uma vez ingressado para um concurso que é republicano que é igual para todos, lá dentro, o exercício do cargo vai se dar de modo diferente pelas pessoas. Cada um tem uma forma de atuação. cada um tem um desempenho, cada um tem uma dedicação, cada um tem um perfil, uma personalidade. E a meritocracia pressupõe isso. Pressupõe que nós vamos retribuir, prestigiar, aplaudir e promover com mais rapidez aqueles que apresentam mérito. Ora, indagar o que é mérito no serviço público não é fácil. E nem no setor privado. A senadora Cátia Abreu representa com muita maestria e brilho o setor privado e sabe disso. Porque no setor privado também é difícil apurar de maneira isenta e evidentemente com grande objetividade o que é o desempenho meritório. Mas no serviço público ainda pior. Por que motivo? Primeiro, que para ter meritocracia pressupõe que haja uma avaliação. O que é mérito? Mérito é reconhecimento. Quem vai fazer o reconhecimento? Não é uma prova matemática. Nós temos de ter, necessariamente, para a meritocracia, uma avaliação. E se eu falo em avaliação, eu falo em subjetividade. Várias pessoas aqui nesse auditório, senhores e senhores, são professores universitários. Não vão dar provas de múltipla escolha, tão somente. As provas são de redação, as provas são de dissertação, de interpretação. E é claro que você, como professor, quando vai fazer uma análise, uma prova, ainda que despido e desconhecendo quem é o aluno, você se inclina pela forma de escrever, pela simpatia por aquela teoria ou por aquela tese e o gestor público, por ser humano, acaba tendo igualmente o mesmo comportamento. Ou seja, nós temos de desenvolver padrões para o julgamento e a definição desse mérito de maneira correta. e não precisamos ir longe, basta ver o que aconteceu pelo mundo afora, que existe essa avaliação. Mas nós, pela nossa cultura, pela nossa consciência, pelo nosso imaginário, pelo nosso cotidiano, nós não gostamos de ser avaliados. E aí vem o ingrediente negativo. Feito o concurso, o servidor se considera mais ou menos entronizado, e tem razão, tem todos os seus direitos funcionais, mas não gosta de ter avaliação. E essa avaliação é imprescindível para ter a meritocracia. Não é meramente a simples passagem do tempo que pode ser considerada para movimentação na carreira, que igualmente é imprescindível. Então, para nós termos a meritocracia, eu tenho de ter uma avaliação que deve ser objetiva, mas que jamais será plenamente objetiva, porque há sempre um traço de subjetividade na ação de avaliação de qualquer, qualquer tipo de conduta humana. Nesse caso, nós temos de preparar mecanismos de controle, evidentemente, e mecanismos de defesa para que essa avaliação ocorra. E a meritocracia, ela para exercer o seu resultado e ela existir, além dessa questão relativa, evidentemente, a esse controle, a esse tipo de julgamento, ela vai necessitar de alguns instrumentos importantes para que a administração pública tenha esse julgamento, nós temos de ter metas, nós temos de apresentar resultados. Durante muitas décadas, nós nos perdemos no Brasil do controle essencialmente formal da administração, que é necessário e é imprecedível, mas não é suficiente. Nós não podemos considerar que a administração pública está plena, correta e adequada, se ela tão somente cumpre os requisitos e as exigências formais da execução das políticas públicas. Se eu tenho uma escola funcionando e aquela escola foi construída mediante licitação, se seus professores ingressaram para o concurso, se as suas dotações orçamentárias estão sendo cumpridas conforme a lei de meios, se seus convênios, se a prestação de contas foi aprovada pelo tribunal, nós diríamos em uníssono no regime tradicional. É uma escola aplaudida, reconhecida e perfeitamente adequada. É verdade, sob o ponto de vista formal, mas e o seu desempenho? Quais são os resultados prestados por essa escola? Os seus alunos aprendem? Os seus alunos têm bons indicadores nas avaliações nacionais e internacionais? São aprovados nos concursos vestibulares e daí para diante? Isso não passava pela preocupação do gestor público brasileiro? Porque quando eu falo em modernizar a gestão, eu tenho de necessariamente falar em ter metas e acompanhar os resultados. Somente nos últimos anos é que, felizmente, no Brasil, nós passamos a incorporar essa necessidade de medir. E quando eu falo em medição, mais uma vez, eu falo em controle, eu falo em avaliação e isso arrepia da ponta do pé à ponta da cabeça à mente de alguns que não gostam, repito, de serem avaliados. agora, essas metas, muitas vezes, são fáceis de serem apuradas e mesuradas. Metas na área de obras físicas, metas na área de saneamento, até mesmo metas na área educacional através de avaliações de resultado do desempenho dos alunos. Mas, e metas na área da segurança pública, por exemplo? Como que nós vamos medir a melhoria de indicador de segurança pública? porque não basta a redução ou melhoria dos índices de criminalidade, porque o mais importante é a sensação subjetiva de segurança, que só se faz através de uma avaliação também subjetiva de indagação das pessoas. Se se sentem ou não seguras, isso sairia à noite nas suas cidades e andarem desacompanhadas a hora que for, etc, etc. Então, percebam que, como também não é fácil nós estabelecermos indicadores verdadeiros para termos acordos de resultados adequados. Mas, de todo modo, nós temos hoje no Brasil, felizmente, um quadro institucional muito modificado em relação ao que havia no passado. Em primeiro lugar, nós temos um sentimento da direção, digo assim, das esferas federal, dos estados e dos municípios, da necessidade, pelo menos, de aprimorarmos a gestão pública, o que já é uma vantagem extraordinária, porque, até alguns anos atrás, como eu disse, ninguém se incomodava com a gestão pública, era um patinho feio. Hoje, o tema está dentro da agenda nacional e inserido nas grandes discussões entre os empresários, a mídia, os diversos segmentos. Ontem, o ministro Gilmar Mendes em Belo Horizonte, eu fiz uma grande reunião com o sistema ambientalista, senadora Cátia Abreu, para discutir uma questão de organização, a questão do desenho organizacional, das autarquias e do sistema estadual do meio ambiente. E convoquei, convidei, o Ministério Público da área, convidei os ambientalistas, os empresários, convidei os servidores, convidei trabalhadores do setor rural, uma mesa de umas 30 pessoas, de todos os segmentos. E fiquei feliz, porque todos, do primeiro ao último, de maneira que parecia até o ensaio, disseram que incomodava muito menos o arranjo institucional e muito mais a capacidade de gestão. Eu falei, isso é música para os meus ouvidos, porque ouvir isso da sociedade civil hoje, significa que nós já, pelo menos, introduzimos, entronizamos um vírus, um germe positivo, dentro da consciência das pessoas, que esse setor público tem de ser eficiente. E esse sempre foi o nosso drama, porque no Brasil sempre se criou a imagem equivocada, que o setor privado é eficiente e o setor público é ineficiente. São duas mentiras. Nós temos no setor privado diversos exemplos de absoluta ineficiência e no setor público diversos exemplos de absoluta eficiência. O que nós temos é de, evidentemente, equilibrar os dois e trazer para o setor público instrumentos adequados de gestão privada, devidamente adaptados ao regime jurídico administrativo e, da mesma forma, nós observamos que o setor privado tem recebido instrumentos e institutos do setor público, também adaptando-os à sua realidade. Digo isso num breve parênteses para demonstrar que o tema da gestão já foi colocado. Ora, se o tema da gestão já foi colocado, nós passamos a ter um ambiente político para fazer as modificações. E aí, nós começamos a indagar para recriar um sistema de meritocracia pleno no Brasil. Quais instrumentos que temos à nossa disposição? Naturalmente, o acordo de resultados salta como a primeira hipótese, porque o acordo de resultados significa internamente à administração o estabelecimento de metas. Em nosso Estado, em Minas, nós começamos em 2013 a fazer um grande sistema de acordo de resultados. Começamos, naturalmente, pequenos, com poucos órgãos e hoje já se deu para toda a administração e criando, por evidente, o estímulo remuneratório que é um pagamento diferenciado em razão das metas. ainda estamos muito longe do ideal, porque é um processo que vai se aperfeiçoando e demorará ainda, talvez, 10, 12, 15 anos para ter uma complexidade mais adequada com a avaliação mais isolada por grupos de trabalho que ainda é feito em grupos maiores, através de secretarias e de grandes unidades. Mas, se introduziu o primeiro sentimento. Nós temos de ter metas, essas metas têm de ter indicadores, esses indicadores têm de ter a participação da sociedade civil, especialmente, através da sua etiva por pesquisas ou por enquetes e, no segundo momento, isso se dá positivamente através da redistribuição de um bônus ou de um prêmio a favor daqueles que alcançaram positivamente essas metas e isso reverteu em um serviço público de melhor qualidade para o usuário e para o cidadão. A ideia do Acordo de Resultados, na verdade, tem o seu embrião, a sua origem, o seu gen, primeiro, talvez, lá atrás, quando, em 1991, ainda no governo do presidente Fernando Collor, foi autorizado pela primeira vez a figura dos contratos de gestão dentro das empresas estatais, que também não tinham esse hábito, não tinham essa política. A empresa pública sempre foi administrada, mais ou menos, sem um critério maior de controle. Havia uma Secretaria de Controle das Estatais, a SESTE, estabeleceu esse mecanismo, primeiro, para conferir maior autonomia, mas, ao mesmo tempo, para cobrar resultado de empresas que eram, naturalmente, tinham atuação no mercado e tinham de ter mais liberdade. No segundo momento, essa figura do contrato de gestão migrou para o terceiro setor, através das organizações da sociedade civil de interesse público e, depois, da reforma constitucional esculpiu-se também na Constituição, num dos parágrafos do artigo 37, permitindo, pelo seu parágrafo oitavo, que o contrato de gestão fosse um mecanismo de conferir uma maior autonomia ao gestor público. Aqui, abro um outro parênteses. Todo gestor público, na cultura brasileira, estou falando na realidade brasileira, gosta de autonomia. Gosta, não. Adora. Se dependesse do gestor público brasileiro, a autonomia era plena. Ele seria como aquele cavalo que toma, senador, o brigão entre os dentes e sai disparado a carreira pela pradaria. Por que motivo? Porque ninguém gosta de ser avaliado. Ninguém gosta de ter peias e amarras sobre ele na condução. E o mesmo gestor público, plenamente correto, com boa fé, adequado, ele prefere agir de modo discricionário. Me lembro do famoso episódio também de Getúlio Vargas, quando, da promulgação da Constituição de 1934, ele governou de 30 a 34, sem Constituição, por decreto, de maneira completamente livre. Governava ao seu bel prazer. Em 34, é promulgada a nova Constituição e é levada para a sua assinatura. E ele vira e fala assim, agora vou ter de escrever em papel pautado. E responde a ele, pautado, não, presidente, quadriculado. Ou seja, ele tinha de enquadrar bem na letrinha. não durou três anos a Constituição e ele liquidou com ela, porque ele estava acostumado ao regime, evidentemente, do seu livre-arbítrio, o que é totalmente equivocado. Então, o administrador brasileiro, pela nossa cultura, ele é infesto, naturalmente, a esses controles. Graças a Deus, os temos, os controles, mas nós temos de dosar com grau de autonomia, porque também, se o administrador adota o famoso Código do Fracasso de Drôme, na Argentina, que ele não faz nada porque tem medo, e qualquer assinatura hoje representa daqui a dois, três, quatro, oito, dez anos. O ministro Maracrimes, inclusive, contava um caso outro dia, de quando foi secretário em governo Itamar e Minas Gerais, de um convênio, uma coisa microscópica, surgiu uma dúvida na execução e, passado mais de dez anos, foi chamado perante a CGU, o Tribunal de Contas, não sei bem, pedir a explicação sobre a locação de uma verba, foi tudo aplicado, e ele dizia que sorte que o governo atual é um governo com a Olimpéria que dá, ele acerta os dados, porque, num governo adversário, eles escondem os dados e a pessoa nem se explica, o que é gravíssimo. Então, cito o caso para demonstrar como que nós temos, de fato, essas formalidades a criarem uma verdadeira couraça. Então, nós temos de medir, de sopesar, sempre no caso concreto, o que significa, evidentemente, a autonomia com a cobrança de resultados e as metas. E sabemos que o que importa, fundamentalmente, é melhoria do serviço público. Claro, observados os critérios e requisitos de legalidade, impessoalidade, os requisitos constitucionais. É exatamente esse equilíbrio entre a eficiência e a formalidade que nós, no Brasil, ainda não alcançamos. Nós ficamos entre o 8 e o 80. Nós temos uma contradição. Parece que o bom inimigo do ótimo aqui e nós não conseguimos estabelecer esse padrão médio de comportamento do nosso administrador. E o administrador correto passa a ter medo. Ele fala, por que eu vou assinar isso? As assessorias jurídicas também passaram a ter medo. Vou assinar um parecer. Tenho medo. Será que vai dar uma repercussão? Porque hoje nós vivemos num ambiente também muito forte, com denuncismos, muitas vezes exagerados. Então, o resultado é que nós passamos a ter uma administração pública tíbia, virtuosa, não empreendedora, o oposto do que deve ser em razão da meritocracia e do acordo de resultados. portanto, estabelecido esses cânones, nós passamos a ter que a tentativa do contrato de gestão dentro do acordo de resultados e dessas liberalidades, entre aspas, é exatamente para permitir ao administrador, diante de certos requisitos, de certos perfis e de certos elementos concretos, ter um grau maior de autonomia, tendo compromisso de apresentar as metas atingidas. em primeiro lugar, não é fácil. Quando vai se estabelecer o sistema de metas, há resistência do administrador. Isso eu vivo na prática do dia a dia do governo. Primeiro como secretário do planejamento, depois como vice-governador, agora como governador. Os secretários falam, não, essa meta está muito difícil, eu não tenho condições de atingi-la, mas também ficar com uma meta confortável, em que nada pode ser alcançado, para que ter a meta. Então, nós temos que estabelecer um desafio. Esse desafio é que é interessante, porque no desafio nós vamos jogar os ingredientes da ousadia, da coragem, de um certo risco, da alia, mas não é o risco de fazer algo errado, é o risco de nós assumirmos o compromisso de alcançarmos um resultado que parece difícil. Fizemos agora as metas do milênio do Pnud, dos sete indicadores, nós já conseguimos cinco, era para 2015, e vamos conseguir os outros dois nos próximos dois anos, então, chamamos o Pnud a Minas, queremos novas metas, o embaixador do Pnud, mas é uma loucura, ninguém fez isso do mundo, falou, nós queremos, queremos correr o risco, porque é importante fazê-lo, porque se não houver o desafio, a administração pública brasileira, pelo nosso perfil, pelos nossos costumes, ela se acomoda, ela senta na cadeira e fica tranquila, para que eu vou correr riscos, para que eu vou fazer novas avaliações, para que eu vou estabelecer novas metas, há uma acomodação, e nós não podemos ficar satisfeitos com a acomodação, porque os desafios que estão aí batendo a nossa porta, são imensos em relação à realidade brasileira, então, nós precisamos ter sempre uma cobrança, a qual, repito, nós não somos acostumados, portanto, o acordo de resultados se transforma em um instrumento adequado para nós termos os resultados, evidentemente, cobrados, como fazê-lo no dia a dia, não há nenhum mistério, o acordo de resultados estabelece as metas, são estabelecidos os princípios, são alocados as votações orçamentárias necessárias, e é claro que há uma contraprestação, como eu dizia, pecuniária, através de um bônus, um prêmio, que é distribuído para o servidor de todos que alcançarem, inclusive, mediante a possibilidade de haver economia, porque também é importante que, havendo economia dos recursos públicos, parte disso possa ser distribuído, é um tema polêmico que vai e vem, a legislação muitas vezes adota ou não, mas é igualmente mais um ingrediente a ser colocado dentro dessa visão do acordo de resultados. Então, se nós tivermos o acordo de resultados em todas as áreas dos governos, nós passamos a ter pelo menos uma parte, e eu vejo aqui, me disse o ministro Gilmar Mendes, que haverá uma palestra também sobre controle social da administração pública, uma forma do povo, das pessoas, da sociedade civil, acompanhar cobrar, criticar a administração, porque a meta foi estabelecida, eu vou construir mil quilômetros de estradas, eu vou melhorar o indicador do IDEB da educação em tantos por cento, eu vou reduzir a mortalidade infantil em tantos por cento. Se não há o alcance dessa meta, indaga-se. Por quê? E não há nenhum descrédito, não há nenhuma penalidade em não alcançar a meta, é próprio da administração, eu até prefiro não alcançar algumas metas do que alcançar todas, porque alcançando todas as metas, nós estamos reconhecendo que estamos com metas fáceis, simples, enganosas, e nós não conseguimos, em Minas Gerais a experiência mostra que nós alcançamos 60, 70% das metas, porque a remuneração paga a título de décimo quarto salário, se dá em relação ao percentual da nota, se aquela secretaria ou aquela unidade consegue 70% da meta, vai receber 70% da remuneração. Então, isso é fundamental, eu ainda não consegui, nós não conseguimos ainda, sofisticar, como pretendemos, de modo a estabelecer uma competição entre os organismos, dizendo o seguinte, é impossível que todos atinjam todas as supermetas, aquele que tiver uma posição melhor, deve receber um plus, um extra. No momento que nós estabelecemos isso, que me parece positivo, que a competição muitas vezes criticada no seio do serviço público, essa lutar, precisa haver isso para ter o estímulo, para ter a ousadia, para ter a coragem, para ter o empreendedorismo, então, nós vamos receber um ranking e fazendo o ranking, primeiro, o órgão fica envergonhado, está em último lugar, não fica bem, segundo, ele chegando em primeiro ou em segundo, ele vai naturalmente ter uma distribuição maior daquele benefício. Essas inovações, minhas senhoras, meus senhores, tornam-se fundamentais para nós modernizarmos a administração pública brasileira. Hoje, como eu disse, já há esse ambiente no país, nós já passamos a aceitar essas coisas, porque alguns anos atrás, se nós falássemos em remuneração variável para os servidores públicos, era como abrir as anticâmaras do inferno e o próprio cerebro vinha nos saudar com sua boca de fogo, lançando ali todo o seu fel, não é possível, nós temos de ter remuneração variável, nós temos de ter padrões de comportamento que reflitam a natureza humana e a distinção exatamente desse desempenho. Nós temos de ter a meritocracia como fundamento de uma administração pública profissional. e essa administração pública profissional significa carreiras, significa um processo de certificação, que é outro drama que temos, que no Brasil somos acostumados, todos, independente dos partidos, A, B, C ou D, toda a culpa e a política, o comportamento político brasileiro é acostumado a nomear livremente. Nós temos de criar um processo de certificação, diminuir a margem de discricionariedade, porque a criação do cargo em comissão é importante para dar mais responsabilidade. Agora, mais importante é a forma de provimento do cargo. Na medida que nós vamos evoluindo e vamos reduzindo a discricionariedade da escolha através do processo de certificação, isso melhora o perfil da administração e dá mais amparo à continuidade no serviço público, porque nós vamos mantendo, não vamos ainda muito longe de chegar no padrão francês ou inglês, no qual a mudança do gabinete do primeiro-ministro significa alteração de 100, 200, 300 cargos no máximo em todo o país. Aqui o padrão da União dos Estados e Municípios é muito diferente disso. Por quê? Não é culpa do partido ou do governo? A cultura brasileira exige e impõe esse comportamento hoje, mas nós temos que começar a modificar. Como? No primeiro passo é simples, impor certificação para os cargos. Só pode ser nomeado diretor regional da tal secretaria quem tiver certificação. está certo, tem 10, mas não são mil. O universo está reduzido a 10. Então, nós vamos diminuindo a margem. Isso é possível, está sendo feito em nosso Estado e em vários outros. Então, é um passo a favor dessa profissionalização do serviço público que é extremamente importante. E a meritocracia, ela vai se robustecendo através dessas práticas, não só do prestígio da carreira, da autonomia do concurso, mas do processo de avaliação. e essa avaliação vai refletir no seu desempenho, andamento e movimentação na carreira, como também nos acordos de resultados, porque os institutos têm de se comunicar e essa avaliação vai refletir, evidentemente, as metas que serão também alcançadas em termos de serviços públicos. Em fíntese, nós não precisamos, hoje no Brasil, inventar nada de novo. Temos, estão somente de adaptar os institutos que já existem à mercê no mundo, no setor público, no setor privado, em outros poderes para que o poder executivo, que é o grande responsável pela implementação e execução das políticas públicas entre nós, possa melhorar a qualidade e o desempenho dessas políticas através dessas metas. Não é difícil fazê-lo, muito mais difícil é modificar o comportamento e a exigência da nossa sociedade, o comportamento e o padrão dos brasileiros como um todo, acostumados que somos, como eu disse, todos nós, a um comportamento da administração patrimonialista de privilégios que, lamentavelmente, se consolidaram ao longo dos anos. E esses privilégios se transformaram, ora, em corporativismo e em visão pior, até mesmo em desvios de comportamento que, é claro, devem ser sempre penalizados e sancionados. Eu sou extremamente otimista e hoje, concluindo, falando como governador do Estado e, portanto, um cargo político, eu enxergo nos nossos pares, nos governadores, fizemos, esse final de semana em Comandatubo, um grande encontro de empresários, que são dez governadores de Estado, vários ministros, o vice-presidente da República e esse tema foi recorrente, tanto quando se falava em educação, quanto em esporte, quanto em reforma tributária, o tema da gestão. Então, nós já evoluímos no primeiro momento para a sensibilidade do tema e, se nós falamos em melhoria da gestão, eu tenho de falar em meritocracia e, se eu falo em meritocracia, eu preciso de instrumentos para implementá-la e, o mais importante, o acordo de resultados. Então, se nós ainda estamos, talvez, nos primeiros passos dessa caminhada, eu tenho a serena convicção que é uma caminhada que o Brasil fará de maneira vitoriosa, porque não há futuro e não há alternativa para o desenvolvimento e a prosperidade do Brasil sem termos uma gestão empreendedora eficiente. Não haverá jamais uma educação de qualidade, uma saúde pública de qualidade, uma segurança pública de qualidade, uma infraestrutura em todo o seu sentido de qualidade do Brasil se nós não tivermos previamente a essas políticas públicas uma gestão pública correta, adequada, empreendedora e ousada, despida dos vícios, das tradições e dos costumes que, muitas vezes, são medievais entre nós. E esses costumes medievais têm de ser, ao longo do tempo, naturalmente, despidos da nossa consciência, do nosso cotidiano, dos nossos hábitos. e isso não se faz do dia para a noite. É um processo cultural e educativo que se dá ao longo de anos, de gerações. A senadora Cátia Abreu citava aqui, e fez com extrema proficiência a questão do meio ambiente. O tema do meio ambiente, até uns anos atrás, não era considerado relevante. Os jovens, no passado, gostavam de matar os passarinhos com bodoques. O doutor Aguirre está concordando, parece que ele fez isso, graças a Deus, eu já não fiz. era hábito, era costume, era correto, não é verdade? Até recentemente, e até hoje, lamentavelmente, nós vimos as pessoas sem nenhum discernimento, sem nenhuma vergonha ou constrangimento, abrem a janela do carro e jogam uma latinha fora. Diminuiu. As pessoas passaram a ter mais constrangimento. Em meio ambiente, não se mata mais animais, não se fazem mais essas crueldades. é uma evolução. Não foi do dia para a noite, não é verdade? É um processo, é um processo gradativo. E nós temos que nos acostumar com isso. A senadora Cátia Abreu fez aqui, e já vou concluir somente uma menção, nessa questão do meio ambiente e da área rural, que é interessante também. Quando o meio ambiente surgiu como preocupação e a política pública é relevante, o primeiro alvo foram as indústrias. O símbolo da CNI, naquela época, era uma chaminé soltando fumaça. Mudou completamente. A indústria se adaptou, só que a indústria, ela é restrita, são poucos industriais, são poucas empresas e com poder econômico muito grande. Depois foi a mineração, que dá em grandes efeitos e reflexos no meio ambiente, mas que também conseguiu mercê de ter um número pequeno e bastante capitalizado. aí o meio ambiente se desdobrou para a agricultura e aí o mundo é muito diferente, porque nós temos aí milhões de propriedades, de pessoas que muitas vezes não têm acesso à informação e, como a senadora disse, viviam em um ambiente e em uma cultura distintas do atual. Então, é um processo gradativo. Tudo no Brasil, como eu disse, é 880, ou vai do ideal para o péssimo. Há um processo em tudo isso e a administração pública também precisa desse mesmo processo. Nós vamos nos sofisticando, vamos acolhendo os institutos, vamos lançando as novas ideias aos poucos, essas ideias vão semeando, germinando na sociedade, a sociedade vai acolhendo e vai melhorando. Para que figuras, como eu mencionava, do presidente Linhares, da famosa marchinha carnavalesca, que eu sempre gosto de lembrar, da Maria Candelária, que entrava sem concurso, fossem coisa agora, tão somente do passado. E nós precisamos nos acostumar, portanto, com essa ideia de mérito, de serviço público profissional, de metas do serviço público, de cobrança de resultados, de remuneração variável, de quebra de padrões e modificação de costumes muito antigos. Portanto, estimado ministro Gilmar Mendes, são essas as ideias que eu deixo para a reflexão desse seminário internacional, para que uma plateia e audiência tão distinta possa pensar sobre o assunto e tenho certeza que já faz parte do cotidiano daqueles que aqui estão preocupações nesse sentido, graças, evidentemente, à capacidade, ao perfil, ao currículo de cada um que aqui está. Mas são ideias que nós, que formamos naturalmente, esse contingente da população brasileira preocupado com o tema da gestão pública, temos a obrigação de falar, 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 repetir, repetir, repetir e reiterar a exaustão para que a sociedade vá aos poucos se modificando. Muito obrigado, bom seminário a todos. Bem, os senhores viram que nós somos extremamente felizes em escolher o... Na verdade, não se trata apenas de um prático, como ele modestamente se apresentou, mas um teórico da administração, que é esse notável professor Antônio Anastasia, mostrando a sua vivência tanto na área do direito como também como também na área da administração e ressaltando aspectos que estão na ordem do dia e mostrando que é possível numa seara extremamente difícil, esse âmbito da discricionalidade, dos cargos em comissão, por exemplo, encontrar meios de se trabalhar com algum conceito, com alguma objetividade. Nós temos hoje já alguns padrões normativos, por exemplo, a exigência de que determinados cargos, nós mesmo no Supremo, no Judiciário, de vez em quando, até reclamamos um pouco disto, mas nos curvamos a essa realidade, que os cargos sejam providos apenas por servidores de carreira, num dado percentual, mas ele mostrou que isto é insuficiente, porque é preciso fazer uma avaliação subjetiva do desenvolvimento de cada servidor. Uma outra observação que também é de se destacar e que o professor Anastasia mostra de maneira muito adequada é esta conexão entre serviço público eficiente e Estado social. Nós reclamamos muito da necessidade de que tenhamos bons serviços públicos, mas não consideramos as medidas, os pressupostos necessários para que atinjamos esse resultado. E uma observação que me ocorre aqui é a seguinte, e de vez em quando eu até repito esta consideração. Muitas vezes, não raras vezes, nós imaginamos que um estado de equilíbrio social, de riqueza, mais ou menos coletiva, depende apenas de um ideal distributivismo de renda. Se nós olharmos o funcionamento de vários países, dessas chamadas democracias sociais, nós vamos perceber que uma boa parte deste modelo chamado distributivista se dá na qualidade do serviço público. As pessoas podem até ter um ganho insuficiente, mas se elas dispõem de bons serviços públicos, de educação, de saúde, de transporte, elas acabam equalizando as relações. de modo que quando nós estamos a falar desta questão, da questão da administração pública, da eficiência da administração pública, da melhoria dos serviços públicos, nós estamos a falar realmente de um redesenho do modelo de Estado. O professor Anastasia tocou também num outro ponto, os riscos envolvidos no processo decisório e nós às vezes podemos até cometer exageros nos próprios processos de controle e a toda hora estamos aí às voltas com as múltiplas fiscalizações, supervisões, censuras de todas as certas e com base em paradigmas que às vezes são bastante complicados de serem considerados. Eu me lembro, vocês sabem, é da minha época também, colega do Anastasia, no governo Fernando Henrique, nós discutíamos o PROER que foi objeto de uma intensa impugnação. Agora se bate palmas para o PROER com muita ênfase dizendo que o PROER salvou o Brasil, que o Brasil não teve uma crise financeira como esses outros países exatamente por conta deste colchão dessas medidas que foram tomadas. bem, os ministros que participaram da decisão no Conselho Monetário sofreram uma ação de improbidade e mas não ficou aí. Pedia-se que eles perdessem os direitos políticos porque eles favoreceram os banqueiros segundo essa lógica. Ação de improbidade movida pelo Ministério Público. E no final o juiz entendendo que o PROER não era uma boa medida fez a dificuldade quando quais são os paradigmas que permitem que o administrador tome a decisão e que agora o órgão de controle faça a aferição. O juiz disse que iria condenar aqueles ministros apenas ao ressarcimento de tudo que for a gasto com o PROER como eles teriam agido de boa fé não lhes aplicaria a pena da suspensão dos direitos políticos. Eu não sei nem calcular como talvez fossem seis cinco era uma quantia eu me lembro que eu brinquei com o Pedro Parente que era meu colega da Casa Civil disse talvez uns 350 milhões só veja a que ponto se pode chegar em termos de controle quem tem que ter uma responsabilidade como esta de decidir em dado momento e pode decidir de forma equivocada pode tomar medidas que vão se mostrar inefetivas porque as circunstâncias mudam o próprio mercado pode responder de outra maneira mas se não há dolo se não há um propósito se não há uma culpa grosseira obviamente que não pode ser punido por ter agido numa dada circunstância porque comprou vacina porque tomou determinada medida mas isso ocorre porque em geral o julgamento se faz em momentos diferentes fenômeno que como conhece muito bem o nosso presidente Benjamin Zimler do TCU ocorre e é reclamação que também se aponta muitas vezes em relação aos mecanismos de controle demora que talvez nós tivéssemos que sofisticar os próprios mecanismos de controle nessa área e torná-los um pouco mais uniformes para que aquele que faz o julgamento jurídico judicial também tivesse as informações básicas sobre o que se passa no processo decisório as respostas que alguém tem que dar num contexto administrativo se falta carne ou alimentos e se decide por uma medida de importação obviamente isso tem que ser julgado neste contexto e não daí há 10 anos para dizer que poderia ter trazido carne da Indonésia ou da Nicarágua ou seja lá o que for não é e isto infelizmente ocorre especialmente nesses nossos processos de controle essas questões agitadas aqui pelo professor Anastasia são extremamente relevantes estou com um outro ponto que diz respeito de perto a nossa experiência no judiciário que nós temos enfrentado que é a questão do nepotismo um contraponto a meritocracia mostrando como isto se dá e os senhores sabem da guerra que foi no âmbito do judiciário fazer essas modificações o Supremo depois chegou até aquela súmula que ainda gera polêmica mas é fundamental então que nós continuemos a perseguir esse desiderato quanto a meritocracia bom eu gostaria realmente de felicitar o governador Anastasia por essa brilhante exposição e felicitar-nos por termos tido oportunidade de participar desse debate eu gostaria apenas também aproveitando a oportunidade de cumprimentar o governador Anastasia por ter levado um quadro importante do IDP para Minas Gerais o professor Flávio Iunes muito obrigado este cerimonial este cerimonial cumpre o dever de registrar que já encontra-se neste local o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União Benjamin Ziller a quem desde já apresentamos as nossas boas-vindas e logo após o intervalo estará proferindo conferência bem senhoras e senhores estamos já encerrando os trabalhos desta primeira parte da manhã gostaríamos de informar a todos os participantes e convidá-los para que se dirijam ao estande da editora IOB aqui ao lado no hall de entrada aqui do auditório para preencher um cupom e concorrer a brindes que serão sorteados hoje ao final do evento portanto a seguir anunciamos o intervalo de 15 minutos para o café após o que retornaremos para a conferência sobre o regime licitatório diferenciado para as contratações necessárias à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 programação teremos agora a segunda conferência do seminário a ser proferida pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União ministro Benjamin Zinler a quem convidamos para ocupar lugar a mesa diretora o ilustre desde já apresentamos as boas-vindas em nome da comissão organizadora deste seminário ao senhor ministro e informamos que o ilustre conferencista abordará o tema regime licitatório diferenciado para as contratações necessárias à realização dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo formado em engenharia elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia em Direito pela Universidade de Brasília UNB mestre em Direito pela Universidade de Brasília UNB área de concentração em Direito e Estado atualmente ocupa o cargo de ministro presidente do TCU tendo ingressado no cargo de ministro substituto em fevereiro de 1998 por meio de concurso público de provas e títulos em 2001 assumiu o cargo de ministro efetivo senhoras e senhores com a palavra o ilustre conferencista ministro Benjamin Ziller bom dia a todos eu gostaria muitíssimo de agradecer ao IDP a figura do ministro Gilmar Mendes pelo convite formulado para participar desse evento dizer que é uma oportunidade para que nós possamos trocar ideias e falar sobre licitações e contratos eficiência gestão e eu aproveitei o ensejo e suscitei a organização do evento a possibilidade de modificar um pouco o tema da palestra e falar sobre algo que consome grande parte das energias do Tribunal de Contas da União hoje em dia que é o controle dos grandes eventos que vão se realizar no Brasil a Copa do Mundo e as Olimpíadas esse é um tremendo desafio para inúmeros órgãos de controle em particular para o Tribunal de Contas da União nós estamos ocupando uma posição central num sistema de controle que busca evitar o que já ocorreu no país no caso dos jogos pan-americanos em que tivemos que controlar esse evento de uma forma repressiva posterior não houve um planejamento adequado como todos sabem e afinal até hoje ainda estamos julgando os processos sobre o pan-americano e quando nós julgamos esses processos nós temos a exata consciência de que o controle não está sendo exercido da forma mais eficiente possível porque nós estamos atrás obviamente de nós estamos buscando recuperar o leite derramado e isso é quase impossível então alguns muitos anos depois do evento quando o controle começa a ser exercido a sua eficiência cai dramaticamente então qual é a ideia do tribunal de contas em relação a copa do mundo e as olimpíadas desde 2009 nós estamos instando os diversos entes da federação a exercerem o seu papel de planejamento e gestão dos empreendimentos nós fizemos em 2009 há dois anos atrás uma auditoria para mapear as zonas de risco que poderiam afetar o aperfeiçoamento desses eventos mapeamos levamos essa nossa análise ao poder público federal ao poder executivo federal aos diversos estados que também tem a ser encargos para a realização da copa do mundo e levamos esse nosso trabalho como um fim com a perspectiva de contribuir para o planejamento adequado das olimpíadas e da copa do mundo e nós continuamos a fazer um trabalho desse tipo o ministro Valmir Campelo do tribunal é o relator de um desse sistema de controle preventivo que busca propiciar uma interlocução criar um foro para que os diversos órgãos de controle possam interagir entre si vejam só a copa do mundo significa a construção ou seja exige a construção de diversas arenas estádios de futebol diversas obras de mobilidade urbana ferroviária obras rodoviárias obras urbanas de mobilidade estrito censo exige exige também a realização de obras de infraestrutura aeroportuária ou seja um conjunto de obras que tem diversas características há obras que vão ser construídas com recursos públicos federais outras com recursos estaduais algumas com recursos municipais obras que serão construídas por via de concessão de serviços públicos serão construídas por agentes privados concessionários de serviços públicos que prestarão serviço público obras que terão a forma de PPP muito próximo da concessão obras que serão construídas com recursos estaduais ou PPP mas serão viabilizadas por meio de empréstimos de bancos federais de fomento como o BNDES a Caixa Econômica Federal então veja a matiz a matriz de encargos é uma matriz caleidoscópica com inúmeros com inúmeros institutos jurídicos que devem ser utilizados de forma adequada e vejam só nós temos que mobilizar o TCU não tem competência por exemplo para fiscalizar obras que serão construídas com recursos públicos estaduais quem tem competência no Estado Federal que zela pela autonomia dos entes federados é o Tribunal de Contas do Estado nós sabemos que Tribunais de Contas dos Estados há Tribunais que estão em elevado estágio de desenvolvimento de qualificação outros que não mais modestos não tem esse nível de desenvolvimento ao Tribunal cabe nesse modelo de controle centralizar organizar planejar treinar os técnicos desses Tribunais nós temos um site na página do Tribunal que é atualizado e que busca mostrar qual é o andamento estágio atual das diversas obras vinculadas à Copa do Mundo nós assinamos um protocolo de cooperação com os diversos Tribunais de Contas com o Ministério Público com as controladorias os órgãos de controle interno da União dos Estados o Tribunal atua de forma cooperativa exercendo por exemplo emprestando nós emprestamos muitas vezes técnicos auditores nossos para esses outros órgãos de controle quando percebemos falta de pessoal qualificado para lidar com trabalhos complexos como análise de PPPs e de concessões viabilidade técnica obras públicas nós fazemos trabalhos simplificados para tentar iniciar o processo de controle no âmbito estadual e mesmo no âmbito municipal ou seja o Tribunal vai muito além de exercer suas competências formais no âmbito federal nós atuamos exercendo nossas competências formais na fiscalização das obras federais e trabalhamos de forma cooperativa de forma de colaboração com os outros entes da federação muito bem além dessa desse sistema de controle que foi criado para lidar com o empreendimento da Copa do Mundo e das Olimpíadas o Tribunal tem também contribuído com o Congresso Nacional e com o Poder Executivo para atualizar o regime jurídico das licitações e dos contratos administrativos a lei 866 é uma lei extraordinária a lei de 1520 que também aperfeiçoou uma modalidade criou uma modalidade de licitação que mostrou que é um grande sucesso o pregão essas leis necessitam de aperfeiçoamentos de inovações e esses aperfeiçoamentos e inovações estão sendo discutidos hoje no âmbito do Congresso Nacional porque é um projeto de lei que busca alterar a 866 e a 10.520 fundamentalmente isso esse projeto de lei está no Senado Federal o senador Suplicy apresentou o substitutivo a esse projeto de lei que ainda precisa tramitar tem uma tramitação ainda complicada no âmbito do Congresso Nacional Mas nós percebemos e o próprio governo percebeu que era necessário acelerar a produção de um instrumento de um diploma legal que permitisse que as licitações para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas pudessem ser simplificadas e ao ver do TCU sem perda de nenhuma de nenhuma de nenhuma forma da segurança da da ideia de moralidade e pessoalidade da ideia de transparência e de controle que permeia todos os atos e processos e contratos no âmbito do direito administrativo e isso é o que está sendo pensado no âmbito do parlamento e no âmbito do governo o governo convidou o tribunal de contas para participar de um grupo de estudos para conceber esse projeto de lei esse anteprojeto de lei isso não é uma competência do tribunal não há competência do tribunal para participar de grupos de estudo para a elaboração de leis mas cabe ao tribunal cabe ao tribunal contribuir com esse com esse empreendimento porque uma boa lei uma lei que incorpore avanços e que seja e que passe por uma peneira ou por um filtro do próprio tribunal ela tem claro muito mais chance de ser corretamente aplicada de ter e eventualmente de atingir os objetivos a que se propõe eu venho a trazer eu trago aqui nesse momento algumas ideias que estão sendo discutidas hoje no âmbito desse grupo de estudo hoje mesmo devo receber amanhã perdão a deputada Jandira Feghali e o também o deputado Osmar Serraglio que vão conversar conosco e vamos na verdade já me disseram vem agradecer a contribuição do TCU vamos tentar colocar algumas questões ainda mas isso mostra que há uma percepção por parte tanto do Poder Executivo do Parlamento e do TCU de que é preciso um esforço para permitir o aperfeiçoamento desse diploma legal que vai ser utilizado senhores para as Olimpíadas para os Jogos Paralímpicos de 2016 e para também as obras de infraestrutura aeroportuária que serão necessárias já para a Copa do Mundo ainda se discute qual é o nível de aplicação desse diploma legal para outras obras vinculadas à Copa do Mundo ou seja a dimensão de utilização desse diploma ainda é uma questão posta em discussão então colocando essa questão nós sabemos que a União tem competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação isso consta do artigo 22 inciso 27 da Constituição e há dois grandes diplomas legais que se situam no âmbito dessa competência a lei 866 e a lei das 1520 a lei das 1520 introduziu a modalidade de pregão com grande sucesso e o pregão é sem dúvida o maior sucesso que nós temos no âmbito da administração pública nos últimos tempos em vista da celeridade das contratações em vista da economicidade que são princípios da administração pública o pregão ele permitiu uma economia de recursos públicos extraordinária no primeiro momento o choque do pregão foi inacreditável houve uma diminuição média de 40% com a introdução do pregão para compras e contratação de bens e serviços comuns no âmbito federal esse número é inacreditável é óbvio que isso já não é mais assim mas o impacto do pregão foi um impacto quântico ou seja o surgimento do pregão e a sua utilização no âmbito federal permitiu uma economia extraordinária na casa de dezenas de bilhões de reais muito bem essa lei nova vai na verdade permitir a incorporação a esse regime diferenciado de inúmeras vantagens que foram testadas durante a aplicação da modalidade de pregão então muita coisa que eu vou falar aqui nada mais é do que a expansão do pregão para as outras modalidades de licitação muito bem eu diria que só para que os senhores se situem quem vai poder manejar essa lei essa medida provisória convertida em lei se for convertida vai ser a União o governo do estado do Rio de Janeiro onde vai ser a Olimpíada o município do estado do município do Rio de Janeiro a autoridade pública olímpica que é um consórcio que foi criado com personalidade jurídica direito público é uma autarquia no âmbito federal com a forma de consórcio então esses quatro entes vão poder manejar essa lei como também de acordo com o que for colocado na lei isso é um ponto de discussão outros estados da federação e as próprias entidades da administração pública federal indireta por exemplo a Infraero vai poder utilizar essa lei isso já está colocado para a construção de aeroportos muito bem os princípios estão colocados na lei são basicamente os princípios típicos da administração pública e entretanto há alguns algumas diretrizes que são importantes e que eu mencionarei agora o objetivo da lei no primeiro de forma ampla é padronizar o objeto da contratação e vejam ao padronizar essa essa objeto da contratação o que se quer é permitir contratações mais simples licitações mais simples contratações mais rápidas também a padronização de editais e minutas de contratos é um objetivo dessa lei outra diretriz da lei a busca de maior vantagem para a administração não só considerando o preço tomado isoladamente mas outras vantagens econômicas que muitas vezes não são mensuradas nas licitações tradicionais por exemplo nós compramos um carro as frotas de veículos compradas pela administração pública são licitadas pelo menor preço ninguém garante que aquele seja o melhor investimento do ponto de vista econômico para a administração pública você pode comprar um preço um carro mais barato mas tem um custo de manutenção ao longo de sua vida útil que torna aquela opção economicamente justificável hoje raramente é feito isso na administração pública federal pois a lei vai dizer que essas vantagens devem ser colocadas no edital devem ser parametrizadas transformadas em número deve haver fórmulas matemáticas que levem em consideração esses aspectos de manutenção de desfazimento de bens e resíduos levando em consideração o aspecto da sustentabilidade ambiental a questão da depreciação econômica do bem há bens que se depreciam mais rápido outros não isso deve ser levado em consideração e vejam hoje a lei 866 permite há uma instituição normativa do ministério do planejamento que permite que na definição do objeto o estado já leva em consideração critérios de sustentabilidade ambiental entretanto esses critérios não servem para medir a vantajosidade econômica essa lei vai permitir isso que numa licitação você no edital coloque uma fórmula matemática que leve em consideração o preço manutenção gasto com resíduos e outras variáveis de natureza ambiental essa é uma vantagem extraordinária que essa lei vai trazer também a lei vai permitir que se pague uma remuneração variável conforme o desempenho do contratado eu vi o governador Anastasia um grande mestre de direito falando sobre isso que provavelmente estava eu cheguei no final mas estava falando sobre eficiência gestão eficiente gestão moderna esse é um grande avanço da administração pública brasileira na esfera federal por exemplo na contratação de serviços terceirizados nós hoje já usamos isso como uma forma de contratação quem conhece a IN2 do ministério do planejamento sabe do acordo de nível de serviços que pode constar de contratos e que basicamente parametrizam o pagamento à empresa a partir do resultado produzido pela empresa se ela é mais eficiente ela recebe mais se ela é menos ela recebe menos não em caráter subjetivo tudo por fórmulas matemáticas reveladas no edital e por parâmetros que mensuram os resultados dessa empresa pois isso vai ser expandido não só para contratação de serviços como é feito hoje como também para contratação de bens para obras remuneração variável de acordo com o desempenho do contratado bem também outros critérios de sustentabilidade ambiental como o uso de mão de obra materiais tecnologias existentes no local da execução isso pode ser considerado no edital é diretriz da lei muito bem vamos falar um pouquinho das fases do regime diferenciado vocês sabem que uma licitação é um procedimento um procedimento que é composto por fases por atos administrativos e o que faz a lei estabelecer um procedimento um conjunto de atos que se sucedem no tempo e esses atos principais são a publicação do edital a apresentação das propostas ou lances o julgamento a habilitação e recursos quem conhece o sistema processualística do pregão sabe que ela está de acordo com esse rito que eu acabei de descrever aos senhores há uma inversão da fase de duas fases tradicionais primeiro o julgamento das propostas para depois selecionado o licitante vencedor a realização da habilitação do licitante vencedor a verificação da qualificação técnica econômica jurídica fiscal do licitante vencedor e uma grande vantagem do pregão também acho que os senhores sabem é a diminuição do número de recursos em face primeiro do fato de você já saber quem é o licitante vencedor e também a diminuição dos recursos deriva da existência de uma única instância recursal diferentemente das concorrências em que você pode ter duas e até três instâncias recursais no pregão só uma instância recursal depois que o pregoeiro declara o licitante vencedor é aí que ele abre a fase de recursos que vão na verdade poder atingir eles podem os recursos atingir a fase de julgamento das propostas e também a fase de habilitação do licitante vencedor ou seja depois da habilitação do licitante vencedor declarado o licitante vencedor abre-se a possibilidade de recursos muito bem em termos de publicidade a publicidade vai ser feita no diário oficial e num site eletrônico do estado do município da união essa é a regra da licitação deixa de ser regra a publicação do extrato do edital num jornal de grande circulação nacional isso na verdade é a rendição à realidade no mundo real hoje a internet produz um nível de publicidade muito superior muito mais efetivo do que a publicação num jornal qualquer de mídia impressa a lei permite que seja publicado um extrato do edital num jornal de grande circulação mas ele essa publicação deixa de ser obrigatória obrigatória passa a ser a revelação do edital no site eletrônico dos entes dos diversos entes que podem manejar a lei isso é uma ideia excelente é uma ideia que nasce da própria evolução da realidade a apresentação de propostas ou lances vocês sabem hoje que o pregão só pode ser utilizado para a contratação de bens e serviços comuns obras não podem ser licitadas hoje no Brasil por meio de pregão essa é a regra geral alienações não podem ser feitas por meios de pregão nós estamos vendo que acabei de mostrar que o processo do pregão está sendo estendido para as diversas modalidades de licitação e mais essa lei permite que a fase de lances possa ser realizada aperfeiçoada por meios de lances abertos ou fechados ou seja apresentados por meios de envelope ou em lances abertos utilizando o sistema presencial ou o sistema eletrônico que deve evoluir para atingir não só o pregão eletrônico hoje é feito por via de internet mas também todas as outras licitações essas licitações poderão ser realizadas por meio eletrônico desde que o sistema seja compatível isso é algo que vai ter que ser desenvolvido no âmbito da união dos estados e municípios bem essa fase de lances é importantíssima ela serve exatamente para reduzir o preço no momento em que as empresas percebem que podem perder a chance de contratação então é um momento importante algo super simples mas que pode ser sem nenhum problema incorporado para a construção de obras e aquisição de bens muito bem critérios de julgamento nós vamos fazer um sobrevoo muito rápido sobre sobre essa lei vamos pegar alguns pontos que me parecem relevantes é óbvio que eu volto a dizer nada disso está definido isso é um estudo que está sendo concebido no âmbito do congresso executivo tribunal mas cabe ao poder executivo ao presidente da república a presidenta da república editar a medida provisória ao congresso convertê-la em lei isso é apenas um esboço do que está sendo discutido tipos de licitação critérios de julgamento a lei 866 usa esse termo tipo de licitação na verdade significa o critério que vai ser utilizado para julgar a proposta mais vantajosa então nós temos o menor preço agora vamos ter o menor preço ou o maior desconto então vejam nada impede que a administração estabeleça que é o menor preço o critério ou o maior desconto incidente sobre um orçamento previamente feito pela administração e nos dois casos o que se busca é a maior vantajosidade econômica mas você poderá incorporar como eu disse na fórmula que vai julgar avaliar a proposta mais econômica todos aqueles critérios que mencionei vinculados a sustentabilidade ambiental aos custos de manutenção ao custo de depreciação tudo isso pode ser incorporado nesse tipo de licitação técnica e preço vai ser mantida técnica e preço a lei dirá provavelmente que o maior o maior coeficiente de percentual para técnico para o preço será de 70% isso significa que nós vamos admitir percentuais de 50 50% 60% 40% e 70% e 30% essa é a margem máxima de variação dos coeficientes que vão ponderar a nota técnica e a nota de preço reparem que o TCU hoje tem uma jurisprudência mais conservadora ele diz que 50% deve ser a regra e qualquer variação em torno de 50% deve ser justificada de forma cabal a lei permitirá uma variação maior em torno desses coeficientes de participação melhor técnica ou conteúdo artístico hoje se vocês olharem 866 o tipo de licitação melhor técnica ele é muito mal definido a lei realmente o legislador foi infeliz na definição desse tipo de licitação e o que faz a nova lei o que fará a nova lei é na verdade simplificar esse tipo de licitação melhor técnica basicamente não será discutido o preço e serão abertos apenas os envelopes técnicas hoje em dia na melhor técnica os licitantes devem apresentar envelopes de preço de proposta de preço e envelopes de propostas técnicas e quem teve a pachorra de lei 866 sabe que eventualmente quem ganha é quem ofereceu o menor preço por incrível que pareça aqui não a administração dirá olha vou gastar tanto e quero conhecer a técnica dos senhores quero conhecer a proposta técnica dos senhores e serão ponderadas apenas as propostas técnicas maior oferta isso para alienação de bens públicos será mantida e uma novidade da lei a maior retorno econômico o maior retorno econômico ele é utilizado para licitar contratos de eficiência contratos de eficiência senhor e são são novidade trazida por essa lei basicamente no contrato de eficiência o estado está licitando a execução de serviços e ele quer diminuir ele quer obter o estado vantagem econômica para diminuir as despesas de custeio e nesse contrato de eficiência o vencedor garante que vai reduzir em 20 25 30% as despesas de custeio do estado naquele específico setor e ele se obriga a permitir essa economia ao estado é risco dele é um risco que ele assume se ele não conseguir é um problema dele o estado ele vai descontar dos pagamentos da empresa ou vai aplicar uma multa à empresa para garantir a vantajosidade econômica prometida pelo vencedor da licitação do contrato de eficiência vou dar um exemplo o estado o estádio de futebol obviamente vamos supor que seja uma obra do estado a operação do estádio é feita pelo estado pelo estado e o estado quer economizar 20% na energia elétrica então faz uma licitação uma empresa ganha a licitação e garante que vai diminuir as despesas com eletricidade em 20% instala um gerador a gás coloca disponibiliza e o estado vai obter esses 20% de economia é óbvio que nesse caso não tem nenhum problema mas diz a lei que se essa economia não for obtida vão ser glosadas as faturas vincendas da empresa e pode ser aplicada a multa à empresa por inadimplemento contratual para garantir ao estado a vantajosidade prometida essa é uma novidade também interessante que a lei traz e que provavelmente pode ser poderá ser utilizada já para a Copa do Mundo e Olimpíada muito bem a lei incentiva a negociação entre estado e licitante vencedor assim como no pregão pregoeiro depois de definido quem é o licitante vencedor ele tem o dever poder a competência para negociar com o vencedor uma diminuição do preço isso vai constar da lei esse poder dever esse dever poder essa competência da comissão de licitação para negociar os preços se o primeiro colocado foi desclassificado por algum motivo não houver aceitação da proposta pode-se começar a negociação com o segundo colocado só que o segundo colocado diferentemente da 866 ele já não precisa praticar o preço do primeiro colocado acho que vocês se lembram disso pela 866 se o primeiro colocado se a proposta do primeiro colocado é desclassificada nós chamamos o segundo colocado que deve assumir o preço do primeiro colocado isso já não é mais obrigatório mas pode haver uma negociação com o segundo colocado negociação essa que pode resultar numa diminuição considerável do preço mas senhores se houver uma rescisão contratual e uma contratação direta do segundo colocado para continuar o contrato para complementar a obra o serviço ou complementar o fornecimento de bens diferentemente da lei 866 artigo 24 o segundo colocado convocado para assinar o contrato não precisará praticar o preço do primeiro colocado assumir as mesmas condições que foram na verdade oferecidas não por ele mas pelo primeiro colocado isso me parece também uma evolução não há dúvida que isso me parece interessante isso muitas vezes é uma isso impede que o segundo colocado assuma um contrato que normalmente precisa ser precisa ser desenvolvido com enorme rapidez outra questão a questão do orçamento o orçamento hoje de acordo com a 866 ele é parte integrante do edital isso está no artigo 40 parágrafo segundo da lei 866 pois a nova lei não obriga e aliás diz que o orçamento não deve constar do edital em relação ao pregão a lei 10.520 em nenhum momento diz que o orçamento deve compor o edital o TCU tem uma jurisprudência eu fui o relator desse processo por meio da qual nós dissemos que a revelação do orçamento no edital do pregão é uma competência discricionária da administração ela que decide se é conveniente ou não e revela ou não o orçamento porque nós estamos falando de revelar o orçamento que importância tem isso na prática se percebe que quando o estado revela o orçamento no edital que o orçamento daquela obra é 20 milhões de reais isso de certa forma baliza o oferecimento das propostas que vão se colocar próximo de 20 milhões de reais ou seja os licitantes já sabem que o estado calculou o preço tendo como referência 20 milhões de reais então muitas vezes alguém quereria oferecer 14 milhões mas acha que pode ganhar com 17 já que o orçamento é 20 a não revelação do orçamento facilita a diminuição dos lances e possibilita a obtenção de propostas mais vantajosas para o estado vejam que a não revelação do orçamento não significa que no edital não deva constar a planilha orçamentária não preenchida está certo ou seja numa obra você tem todo um orçamento fundações escavação terraplenagem tudo isso continua presente no edital o que não constará no edital é o preço associado a cada um desses itens unitários tal como calculado pelo estado a empresa sabe exatamente como preencher aquele orçamento ela tem seus custos sabe como qual o custo da terraplenagem ela vai fazer essa colocação dos presos sem nenhuma sem nenhum referencial balizador a priori muito bem também diz a lei que o orçamento é o valor máximo que a administração vai pagar pela obra pelo serviço pelo bem hoje em dia o orçamento que consta do edital de licitação é apenas uma referência média de preços isso não impede que o estado possa contratar por valor superior ao do orçamento desde que o preço seja um preço que esteja atrelado ao mercado seja um preço de mercado nesse novo regime diferenciado o orçamento será um teto acima do qual o estado não contratará então muito provavelmente esse orçamento que não é revelado no edital ele não vai ser calculado por meio de um sistema que capte a média dos preços ele terá que ser um sistema que calculará o orçamento terá que ter a consciência de que ele é um valor máximo que o estado está disposto a pagar passa a ser uma referência máxima de preço muito bem a habilitação nesse sistema diferenciado é uma fase mais simples porque em regra já temos um vencedor e só faremos a habilitação do licitante vencedor isso assim como no pregão isso simplifica a fase de habilitação evita também recursos de empresas que já sabem que não vão mais ganhar aquela licitação essa é uma boa prática incorporada que será incorporada a esse regime simplificado e também a fase recursal única depois da fase de habilitação é que se abre a fase de recursos aí as empresas vão poder impugnar o preço a fase de julgamento das propostas e também a habilitação do licitante vencedor vejam que o repregão permitiu a diminuição dos recursos porque uma empresa que está classificada em sétimo lugar em décimo terceiro lugar ela já não tem mais nenhuma pretensão de recorrer naquele naquela licitação a chance de vitória dela é praticamente zero e ela obviamente não tem nenhuma propensão recursal muito evidente muito bem a lei até permite que possa haver uma nova inversão de fases se no edital estiver contemplada uma fase de habilitação prévia a de julgamento das propostas o gestor terá que justificar a razão pela qual ele não adotou o procedimento natural então a lei tenta desincentivar o roteiro normal previsto na 866 de habilitação prévia ao julgamento das propostas contratos algumas questões importantes em relação aos contratos a remuneração variável nós já colocamos nós mostramos ao Estado e aos representantes do Parlamento que nós temos algum receio nós do TCU em relação a essa questão da remuneração variável porque a remuneração variável pode no fundo ser utilizada de forma espúria em razão da ineficiência do Estado se os projetos forem mal elaborados se o cronograma for mal elaborado uma eventual eficiência da empresa média poderá ser remunerada como se ela fosse excepcionalmente eficiente então vejam para que possa ser utilizado o critério de remuneração variável o Estado tem que estar muito confiante no seu projeto básico no seu cronograma tem que conhecer o objeto licitado para premiar eficiência bem determinada então nós temos algum receio dessa da utilização dessa remuneração variável a lei permitirá a contratação simultânea do mesmo objeto hoje existe uma visão de unicidade da 866 ou seja cada objeto deve ser realizado pelo licitante vencedor pela empresa contratada a lei permitirá que duas empresas possam ser declaradas vencedoras da licitação claro que tem que haver critérios objetivos no edital e o Estado escolherá que empresa vai prestar o serviço num determinado momento em determinadas circunstâncias vou dar um exemplo o Estado quer contratar serviços de telefonia móvel a distância reparem eu não posso garantir que uma empresa tenha todas as condições me traga todas as condições vantajosas em todos os momentos em todas as possibilidades eu posso contratar duas empresas e escolher bem de noite de meia noite a uma da manhã a TIM me dá mais vantagens para ligações desse tipo de 8 a meio dia de 8 horas a meio dia aclaro me oferece as melhores vantagens das ligações internacionais então vejam que eu consigo permito ao Estado que ele usufrua das vantagens que são concedidas ao cidadão as empresas de trafegar por diversos fornecedores de serviços bens e de bens tudo tem que ser colocado no edital de forma objetiva reparem que esse tipo de licitação vai introduzir um plus de complexidade ao edital porque continuamos vinculados ao princípio do julgamento objetivo não cabem análises subjetivas para definir o licitante vencedor bem limitações de alteração do objeto contratual nós sabemos que hoje a lei 866 artigo 65 permite que o objeto do contrato possa ser alterado em 25% ou até em 50% no caso de reformas de edifícios máquinas bem a lei permitirá que esse limite possa ser desconsiderado quando a alteração contratual decorrer de injunções de autoridades internacionais como as autoridades olímpicas internacionais o comitê olímpico internacional como a FIFA no caso da copa do mundo então é o que aconteceu no maracanã senhores o maracanã está sendo construído pelo estado do Rio de Janeiro com recursos próprios e com recursos do BNDES foi feita uma licitação que partiu de um projeto básico foi elaborado um projeto executivo e a FIFA alterou algumas especificações do estado do estádio do maracanã exigiu proximidade tal maior número de cadeiras esses equipamentos aqueles outros isso significa alteração do objeto alteração dos projetos senhores o regime diferenciado dirá que essas alterações decorrentes de autoridades internacionais não estarão submetidas ao crivo dos 25% e dos 50% senhores no fundo isso não é uma grande alteração a jurisprudência do tribunal que permite em alguns casos excepcionais decorrentes de fatos supervenientes que esses limites possam ser superados desde que devidamente justificados muito bem duração contratual vocês sabem que serviços contínuos podem ser licitados e podem ser contratados por até 60 meses com prorrogações sucessivas totalizando 60 meses e até 72 meses de acordo com o artigo 57 da 866 a lei dirá que a duração desses contratos estará distrita a a a existência do da autoridade olímpica internacional então no fundo o que se quer é evitar que um contrato de serviços contínuos possa ser interrompido antes do do antes do final da olimpíada trazendo inúmeros transtornos para a o contrato então não haverá essa limitação a 60 meses mas sim a duração dos contratos estará distrita a a efetivação do do evento a copa do mundo ou a própria olimpíada muito bem aqui temos um ponto chave esse é o ponto central da discussão que está sendo travada pelo TCU governo e parlamento regimes de execução de obras de engenharia e serviços de engenharia a lei vai prever os regimes que hoje já constam da 866 empreitada por preço unitário empreitada por preço global tarefa empreitada integral mas vai criar uma contratação um regime de execução novo que é a chamada contratação integrada nessa contratação integrada a contratação será em regime de turnkey ou seja de virar a chave ou seja aquele que é contratado vai entregar o produto final pronto para ser disponibilizado ao destinatário então se é um estádio que está sendo construído desse tipo com esse regime de execução ao final do contrato o contratado entrega a chave e diga use e todos os todos os toda obra já estará funcionando com todas as comodidades equipamentos disponibilizados ao destinatário ao estado muito bem essa administração integrada essa contratação integrada ela pode ser licitada sem que haja projeto básico aqui a discussão está sendo muito dura ora se fala em projeto básico simplificado ora um simples memorial descritivo senhores e e aqui a gente tem um problema fundamental porque a grande deficiência da administração pública brasileira depois de 20 anos de tribunal é sem dúvida a falta de planejamento adequado ainda não temos uma cultura de planejamento adequado isso significa que os nossos projetos em regra são deficientes são feitos de forma apressada temos deficiência mesmo até no nosso na nossa engenharia a engenharia nacional na década de 90 foi desconstituída e hoje temos dificuldade de mobilizar até recursos humanos para a realização de bons projetos aqui no Brasil muito bem aqui nós temos uma inconsistência um paradoxo como contratar por regime por preço fechado uma obra cujo projeto não se encontra aperfeiçoado cujo projeto ainda tem a forma de memorial descritivo senhores essa é uma discussão dura que nós estamos travando o tribunal acha que pelo menos nós temos que ter um projeto básico simplificado mas um orçamento elaborado com todas as características técnicas que o tribunal entende necessárias esse é um ponto de grande em que nós estamos discutindo de boa fé com o governo e também um outro aspecto interessante é que pelo regime simplificado a lei dirá que os regimes que devem ser utilizados como regra devem ser o regime de empreitada integral empreitada integrada o regime integrado de contratação integrada ou por preço global deixando o regime de execução por preço unitário como a última das possibilidades isso é exatamente o inverso que se faz hoje hoje a maior parte das obras no Brasil é contratada pelo regime de execução de preço unitário por que senhores como os projetos não são aperfeiçoados não tem um nível de acuidade boa ou excelente no regime de execução por preço unitário se houver variação nos quantitativos do projeto básico o contratado receberá o valor justo porque isso será multiplicado pelo preço unitário e passará a ser o novo objeto licitado quando você licita por preço integral por empreitado integral há um risco enorme que corre que pode ser suportado pelo Estado ou pela empresa se você diz eu vou pagar 5 milhões para essa obra ou 4 milhões e meio e se o projeto é mal elaborado a empresa pode ter um lucro extraordinário ou pode ter um prejuízo extraordinário se ela tiver um prejuízo extraordinário ela vai paralisar a execução e óbvio que um lucro extraordinário também não está adequado aos princípios do direito administrativo em pessoalidade moralidade e eficiência então senhores o tribunal tem feito gestões e tenta colocar um pouco de ordem na casa mostrando que esses regimes de execução só são realmente são boas oportunidades são boas alternativas quando o projeto é bem elaborado quando o Estado tem segurança acerca do projeto e do orçamento senhores há outras coisas na verdade não é um regime simples o regime simplificado não é tão simplificado assim a alteração é muito importante é substantiva eu entretanto vou parar aqui em termos de comentários acerca desse regime diferenciado e simplificado há outros aspectos seriam mais técnicos nós poderíamos discutir mas talvez num outro momento e também vou disponibilizar a vocês a minha para quem quiser a apresentação que eu que eu estou fazendo que está colocada em forma de powerpoint em conclusão esse regime diferenciado e simplificado senhores ele em grande medida antecipa os avanços que virão no projeto de lei que vai alterar 866 10.520 em grande medida ele vai acelerar as licitações vai permitir a obtenção de preços mais vantajosos vai permitir incorporar critérios de eficiência critérios de vantajosidade de sustentabilidade ambiental ou seja ele é muito bem vindo em grande medida os poucos problemas que esse regime diferenciado que esse regime simplificado pode trazer eles estão sendo discutidos analisados e o que se quer é chegar na verdade a um compromisso entre rapidez velocidade segurança transparência economicidade esse é o esforço que todos os envolvidos no processo estão fazendo de chegar a um bom diploma que também leva em consideração os dados da realidade nós temos eventos a serem realizados que vão exigir rapidez velocidade capacidade de gestão da administração pública brasileira e por certo esse diploma vai contribuir para que a copa do mundo e as olimpíadas eventos de grande sucesso realizados pelo Brasil era o que tinha a dizer muito obrigado senhores bem senhoras e senhores este cerimonial cumpre o dever de agradecer em nome do IDP a ilustre presença do excelentíssimo senhor benjamin zinler presidente ministro do tribunal de contas da união pela sua presença que enriqueceu ministro este seminário e pelo brilhantismo de sua apresentação bem senhoras e senhores encerram-se assim os trabalhos desta manhã a seguir teremos o intervalo para o almoço as atividades técnicas serão retomadas às 14 horas com a apresentação do painel sobre desafios atuais do direito administrativo um bom almoço a todos do seminário internacional direito e administração pública boa tarde este seminário que tem o patrocínio da cna e eletrobras visa discutir os desafios atuais da administração pública do brasil com ênfase na interface entre direito e gestão pública nós gostaríamos neste momento antes de darmos início às atividades desta tarde destacar algumas recomendações e observações a serem cumpridas para o bom andamento dos trabalhos mais uma vez lembramos a todos os portadores de aparelho celular para que os mesmos sejam desligados ou configurados para o modo silencioso agora à tarde teremos a apresentação do primeiro painel que abordará o tema desafios atuais do direito administrativo e em seguida os trabalhos estarão focados no tema do segundo painel administração pública e direitos fundamentais regulação à luz do exemplo do controle do efeito estufa informamos que as cópias das palestras estarão disponibilizadas no site do IDP que é o www.idp.edu.br a partir da próxima sexta-feira à noite após as 18 horas e o vídeo do evento estará disponível no canal do IDP no Youtube o endereço www.youtube.com barra IDP online na quarta-feira dia 4 de maio também após as 18 horas nas atividades desta tarde após as apresentações dos palestrantes será facultado espaço na programação para debate e resposta às perguntas que deverão ser encaminhadas à mesa por escrito por meio do receptivo que estará situados posicionados aqui no auditório na medida do possível nas laterais do auditório então aqueles que desejarem encaminhar perguntas à mesa solicitamos que levantem uma das mãos e aguarde a chegada do receptivo para receber a pergunta e os mesmos estarão encaminhando as questões e contribuições à presidência da mesa informamos que as perguntas poderão ser entregues ao final de cada apresentação então ao final da primeira apresentação as perguntas referentes à primeira apresentação já poderão ser encaminhadas à presidência da mesa e para o melhor andamento das nossas atividades recomendamos que os horários sejam observados a partir deste instante senhoras e senhores neste momento cumprindo a programação deste seminário teremos neste momento a realização do painel sobre desafios atuais do direito administrativo convidamos a senhora Marilda Silveira diretora acadêmica do IDP a dirigir-se à mesa diretora a fim de recepcionar os ilustres convidados para também integrar a mesa convidamos os palestrantes os professores Vasco Pereira da Silva e Jônatas Machado de Portugal em nome da comissão organizadora deste seminário apresentamos as boas-vindas aos ilustres integrantes da mesa e desde já os convidamos para ocupar em seus lugares senhoras e senhores neste instante para apresentar os ilustres palestrantes e explicar a metodologia desta atividade com a palavra a senhora presidente e mediadora da mesa senhores palestrantes a todos os participantes do evento eu queria dizer que é uma honra muito grande presidir essa mesa com dois professores grandes autores de livros que estudei no meu mestrado estudo no doutorado e é de fato uma honra para mim estar aqui hoje estamos aqui para poder discutir os desafios atuais do direito administrativo e contamos com a ilustre presença que já agradeço de antemão dos professores Vasco Pereira da Silva professor da Universidade de Lisboa e doutor honoris causa pelo Brasil o professor Jonatas Machado professor da Universidade de Coimbra e eu queria registrar por uma questão pessoal uma admiração pessoal o livro a obra do professor Vasco que é em busca do ato administrativo perdido uma grande obra e do professor Jonatas o livro Liberdade de Expressão e de Liberdade Religiosa que muito ajuda a gente nos nossos estudos aqui no Brasil a metodologia será de atribuição de 30 minutos para cada um dos palestrantes depois que cada um dos palestrantes falar durante esses 30 minutos haverá abertura de 10 minutos para que eles possam fazer suas exposições finais diante do adiantar da hora a gente vai receber as perguntas mas elas serão respondidas todas por e-mail para não atrasar mais os outros painéis eu passo a palavra então professor Vasco Pereira da Silva professor da Universidade de Lisboa para fazer as suas considerações a respeito do tema muito obrigado senhor presidente em primeiro lugar queria dizer que é para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui e que as minhas vindas ao Brasil são sempre um momento muito obrigado eu tenho voz de trovão e portanto até sem isto eu creio que me ouviriam gosta que os meus alunos chegam ao hospital de Santa Maria que fica a 200 km da faculdade e que sabem se eu estou ou não a dar aulas no Amfiteatro 1 porque se estou a dar aulas já ouvem e portanto sabem que estou atrasado portanto enfim julgo que este artefacto não será muito importante dizia eu que é para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui e que me sinto sempre muito honrado e muito gratificado por vir ao Brasil e enfim sentir este carinho enfim a doutora Marilda Silveira há pouco falou nas minhas obras e a pessoa quando está lá do outro lado do Atlântico escreve qualquer coisa não espera ter um leitor cá e depois quando vem é um contacto direto com as pessoas que é sempre muito gratificante para além da dimensão da leitura da obra há também esta dimensão pessoal e portanto enfim é para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui eu vou fazer um esforço porque eu hoje não dormi eu vim de avião direto espero não adormecer na minha própria conferência seria aborrecido mas vou também procurar fazer uma coisa animada para que os senhores também não adormeçam já que isso pode ser o nosso pacto nem eu adormeço nem os senhores adormecem e vamos procurar entender os problemas atuais do direito administrativo para perceber o direito administrativo de hoje é preciso olhar para o passado porque o direito administrativo teve aquilo a que se quisermos utilizar uma linguagem freudiana chamaríamos uma infância difícil e como sabem é algo que a psicanálise ensina as infâncias difíceis são fontes de traumas para uma vida inteira e o direito administrativo está marcado por estes traumas da infância e ainda hoje não se conseguiu libertar completamente destes traumas e portanto eu costumo dizer aos meus alunos que a primeira coisa que é preciso fazer é sentar o direito administrativo no divã no divã da psicanálise e começar a rememorar essa infância traumática essa infância difícil porque tal como nas pessoas também o direito administrativo é marcado por essa realidade e como explicava Freud a catarse é o primeiro momento da cura a rememoração dos factos traumáticos como uma tentativa da pessoa aprender a viver a viver com eles e saber como lidar com esses traumas para simplificar eu digo que há dois grandes traumas na história do direito administrativo o primeiro trauma tem a ver com o seu nascimento o direito administrativo nasceu com a revolução francesa para proteger a administração aquilo que vai dar origem ao direito administrativo é o surgimento de um previo de foro é o surgimento de um tribunal especial para a administração tribunal que nem sequer era tribunal era um órgão administrativo especial porque a administração se julgava a si mesma aquilo que os revolucionários franceses vão fazer é algo que Freud chama uma declaração de cobertura porque eles vão explicar uma realidade dando uma explicação completamente diferente daquilo que estava em jogo os franceses vão dizer que os juízes não podiam controlar a administração por causa da separação de poderes ora é precisamente o contrário do que o princípio da separação de poderes implicaria porque a separação de poderes implicaria que os poderes administrativos fossem controlados por um qualquer tribunal por contrário os revolucionários franceses vão proibir os tribunais comuns de julgar a administração a expressão de resta é deliciosa de troubler l'administration os tribunais não podem perturbar a administração e vão dizer que o julgamento da administração deve caber a si própria vão dizer que julgar a administração é ainda administrar é o aforismo de Porta-Lice na Revolução Francesa quando o que eles deveriam ter dito era precisamente o contrário é que julgar a administração é ainda julgar ora este predilegio de foro que era a negação do liberalismo político e os liberais foram muito liberais ou pensaram muito na separação de poderes quando regoaram na Constituição o poder julativo o poder judicial a separação entre uns e outros mas naquilo que respeita ao relacionamento entre administração e tribunais o que eles estabeleceram foi a promiscuidade entre administração e justiça foi a criação de um juiz doméstico para usar a expressão de Mário Nidro um juizinho de trazer por casa que era o juiz administrativo e este é um dos traumas porque é este privilégio de foro que vai justificar o surgimento de um direito administrativo que existe para proteger a administração um direito que não tem nada de liberal tem tudo de autoritário um direito de administração agressiva a Heinrichs Verbaltung de que fala Otto Baroff e que é um direito do poder é uma noção autoritária do ato e do poder administrativo que vai marcar esta infância difícil do direito administrativo mas há um outro acontecimento um bocadinho mais tardio mas também é um acontecimento que tem a ver com esta infância difícil é que há um caso um caso famoso chamado Acórdão Blancot do Tribunal de Conflitos Francês de 1873 que a doutrina diz que é uma espécie de certidão de nascimento do direito administrativo porque é a primeira vez que um tribunal numa resolução de um litígio vai defender a autonomia do direito administrativo e esta sentença que marca a autonomia do direito administrativo o Acórdão Blancot é uma triste sentença não é só um caso triste é um caso de responsabilidade civil mas é também uma triste sentença porque marca esta noção autoritária do direito administrativo A história conta-se muito rapidamente estava em causa uma criança de 5 anos chamada Agnes Blancot que foi atropelada por um vagão de uma empresa pública de tabaco em Bordeus os pais da criança dirigiram-se ao Tribunal de Bordeus a pedir uma indemnização o Tribunal começa por declarar incompetente diz que se fosse uma empresa privada que eu gozaria de competência como se trata de uma empresa pública ele declara-se incompetente mas o Tribunal acrescenta ainda outra coisa é que mesmo que quisesse não podia decidir porque diz o juiz de Bordeus que as normas do Código Civil o Código de Napoleão só são aplicáveis entre iguais ora a administração não é um igual a administração é uma autoridade a administração exerce o poder logo não havia direito aplicável os pais da criança não se conformam com esta decisão do Tribunal de Bordeus e dirigem-se ao Conselho de Estado o tal órgão administrativo especial encarregado de julgar a administração e o Conselho de Estado diz exatamente o mesmo primeiro declara-se incompetente porque não está em causa de um ato administrativo está em causa de uma simples operação material da administração se fosse um ato administrativo eu poderia decidir não é um ato administrativo ele declara-se incompetente e depois sufraga a tese do Tribunal de Bordeus e vem dizer mesmo que quisesse decidir não saberia resolver o caso porque não há norma jurídica aplicada há então em 1873 a intervenção do Tribunal de Conflitos para resolver este conflito negativo de jurisdições o Tribunal de Conflitos diz duas coisas uma boa ou pelo menos assim assim e outra péssima outra correspondente à tal lógica traumática do direito administrativo o Tribunal de Conflitos vem resolver o problema do conflito de jurisdições e vem dizer é a parte boa da sentença que deve ser a jurisdição administrativa a decidir aquele litígio é discutível que assim seja é uma lógica francesa que não existe noutros países europeus designadamente na Alemanha mas é uma lógica que os países latinos têm a Itália a França Espanha Portugal e é aceitável dizer que as questões da responsabilidade civil quando cometidas no âmbito da função administrativa são da competência dos tribunais administrativos mas o Tribunal de Conflitos vai dizer outra coisa vai dizer que realmente não há direito aplicado e que é preciso criar um direito administrativo para proteger a administração porque a administração pública não pode ser responsabilizada como um particular num caso daquele género era impossível encontrar um começo mais traumático para o direito administrativo um ramo de direito cuja autonomia é reivindicada para negar uma indenização a uma criança de 5 anos é um ramo de direito que começa da pior maneira possível começa com o maior trauma que era possível imaginar na história do direito administrativo e este trauma marca a evolução do direito administrativo até aos nossos dias porque por paradoxal que pareça esta construção autoritária vai corresponder ao século XIX europeu vai corresponder à implantação do Estado Liberal nos países como a França e os países latinos Itália Espanha Portugal vai corresponder à instauração do chamado Estado de Direito na Alemanha e o modelo é o mesmo o modelo é uma administração de poder uma administração agressiva que quando atua é para pôr em causa os direitos particulares porque é que isto acontecia? É que na lógica liberal a administração pública devia estar reduzida ao mínimo devia fazer o mínimo possível porque a administração pública era uma realidade que ia interferir nos direitos dos particulares e portanto a lógica do direito administrativo do século XIX é o de estabelecer limites à administração limites puramente negativos áreas onde a administração não podia atuar mas curiosamente em todas as outras a administração poderia atuar e poderia fazer o que quisesse o modelo da administração é o modelo do Estado Polícia é o modelo do ato policial a administração agride os direitos particulares a administração é uma realidade poderosa o que está em causa é o exercício autoritário do poder isto marca as construções tradicionais do direito administrativo Otomeier na Alemanha Maurício Rioux Marcel Caetano em Portugal não vou citar autores brasileiros por uma questão de simpatia não o faria estando em Brasília se fossem Osvoa se calhar faria mas enfim não interessa os pais do direito administrativo vão construir uma concepção atocêntrica do direito administrativo que faz do ato administrativo o centro de todas as coisas e este ato administrativo é o ato do poder é o ato de autoridade é o ato da administração de polícia mas a lógica dominante acerca do poder discricionário é de ser um poder livre ainda hoje os autores portugueses que não têm a psicanálise em dia que não vão suficientemente ao psicanalista ainda dizem que o poder discricionário é um poder livre ou dizem coisas como Marcel Caetano dizia que o poder discricionário era uma exceção ao princípio da legalidade e portanto era a lógica que a administração onde não estava limitada podia fazer o que entendesse podia agardir os direitos particulares Otto Maier é um positivista na lógica do positivismo do século XIX na lógica do positivismo que é uma exceção de filho tardio do liberalismo político vai cristalizar em conceitos jurídicos realidades políticas que vinham do passado Otto Maier vai dizer que o ato administrativo é aquele que define autoritariamente os direitos dos súbditos no caso concreto o particular é um súbdito é um objeto do poder o particular não é um sujeito de direito o particular não goza direitos em face da administração isto é o direito administrativo clássico isto é ainda hoje em Portugal para os autores que não têm a psicanálise em dia o direito administrativo português e eu atrever-me a dizer que no Brasil isto ainda é o direito administrativo brasileiro é algo de completamente ultrapassado algo que responde aos traumas da infância difícil do direito administrativo um ato de autoridade que define os direitos dos súbditos no caso concreto um ato que é suscetível de execução coativa contra a vontade dos particulares morrer-se morrer-se ou riú em França parte de uma lógica diferente é um positivista sociológico não um positivista jurídico vai comparar o ato administrativo com o negócio jurídico e então fala nos privilégios exorbitantes da administração privilégios exorbitantes de decisão privilégios exorbitantes de execução isto é outra coisa que em Portugal me deixa com os cabelos em pé quando vejo alguns autores que não têm a psicanálise em dia falarem privilégio da execução prévia que é uma coisa que não existe nos nossos dias mas é uma coisa que vem dos traumas da infância difícil do direito administrativo um direito do poder à administração praticados que são suscetíveis de execução coativa contra a vontade dos particulares Ora bem esta construção vai ser depois introduzida em Portugal pelo professor Marcelo Caetano o que o professor Marcelo Caetano vai caracterizar é a ideia de ato definitivo executório definitivo porque define autoritariamente os direitos dos administrados executório porque é suscetível de execução coativa contra a vontade dos particulares isto é algo que deixou de fazer sentido a partir do início do século XX porque com a passagem do século XIX para o século XX mudou o modelo de Estado e mudou o modelo de administração tal como mudou o modelo de atuação administrativa o Estado Social que surge na passagem do século XIX para o século XX e depois se instaura nos países europeus a seguir sobretudo às duas guerras mundiais o Estado o Estado Social traz consigo a administração prestadora o Aistung Sefervalto de que fala Otobar Rolfo ora bem um ato da administração prestadora é um ato que presta serviços aos particulares é um ato favorável aos particulares é um ato que não tem nada a ver com aquelas características clássicas que foram teorizadas por Otomaia por Maurício ou Riú por Marcelo Caetano por Eli Lopes Meireles enfim não digo mais poderia continuar a lista isto é uma realidade do século XIX porque se repararem bem nos dias de hoje a administração em primeiro lugar não define direitos nenhum a administração usa o direito para satisfazer necessidades coletivas quem define o direito é o juiz a administração usa o direito para satisfazer necessidades coletivas e esta tarefa da administração pode não ter nada a ver com jurídico pode não ter absolutamente nada de jurídico dou-vos o exemplo do ECO FADA que é um exemplo particularmente adequado ainda por cima à minha situação de viagem de avial um controlador aéreo pratica um ato administrativo mas eu não faço a mínima ideia e nunca estudou direito na faculdade ele dá indicações aos aviões sobre se podem aterrar ou podem descoar em função do tráfico no aeroporto e em função das condições climatéricas este ato não tem nada de jurídico não corresponde a nenhuma definição do direito não corresponde a nenhuma lógica da definitividade dos termos tradicionais depois repararem bem a maior parte dos atos de hoje a maior parte dos atos da administração prestadora por natureza são insubjetíveis de discussão coativa o que é que significa impor contra a vontade dos particulares uma bolsa de estudo um subsídio de desemprego uma subvenção a polícia vai pôr as notas na carteira do particular que pediu à administração aquele ato que é beneficiado por aquele ato o que é que significa dizer que este ato é suscetível de discussão coativa nada nem o ato é suscetível de discussão coativa nem a administração goza de privilégios de discussão prévia a administração nos dias de hoje não goza de privilégios goza de poderes que existem nos termos da lei e que nem sequer dependem de ato administrativo o ato administrativo dizia o entendimento clássico tradicional era a forma de limitar o exercício do poder não é a forma de limitar o exercício do poder são os princípios constitucionais dou-vos um bom exemplo de como o ato administrativo não limita absolutamente nada um personagem que conhecem os mais cinéfilos eu sou um cinéfilo infiltrado há aquele personagem do Dirty Harry interpretado por Quint Eastwood que era um ator viril e um realizador viril agora é que deu para Alamechis o último até já é um filme feito no outro mundo é uma coisa estranhíssima que já nem sequer se pode ver mas pronto o resto é muito bom mas o Dirty Harry dos velhos tempos era um administrativista à moda antiga porque ele apanhava o ladrão em fogo grande do Ito e dava-lhe um tiro numa perna e depois praticava o ato administrativo gritava-lhe come on make my day e a seguir o liquidava e portanto a prática do ato administrativo não servia para limitar ou controlar o poder a prática do ato administrativo era uma forma de exercer de forma perversa o poder o poder é controlado pelos princípios não é controlado pelo ato administrativo a maior parte dos atos administrativos de hoje não são suscetíveis e são coativa porque por natureza são favoráveis e como tal não são suscetíveis e são coativa por outro lado os poderes de execução os poderes de autotutela da administração são poderes legais e que só existem nos termos em que a lei o estabelece nos exatos e restritos termos em que a lei o estabelece e portanto o Estado Social vai obrigar a reconstruir a noção de ato administrativo mas vai obrigar também a considerar que o ato administrativo deixa de ser tudo e todas as coisas aquela concepção atocêntrica do direito administrativo deixa de fazer sentido o ato administrativo como diz Maurer é apenas uma das formas de atuação administrativa não é a forma de atuação administrativa eu costumo dizer aos meus alunos que no século XIX havia uma farda única da administração pública que era o ato administrativo hoje estamos perante um moderno pronto a vestir a administração escolhe qual é o fato mais adequado àquelas circunstâncias se pratica um ato um contrato um regulamento um plano uma operação material uma atividade técnica a administração escolhe a administração não está limitada a uma lógica atocêntrica o ato é apenas um aspecto limitado da atuação administrativa cada vez mais os contratos são decisivos cada vez mais as operações materiais são nos dias de hoje a maior parte da atuação administrativa cada vez mais a realidade se distancia daquilo que era aquele pressuposto clássico mas também o ato administrativo se descentraliza neste sentido se desconcentra melhor dito porque o ato administrativo é apenas um momento da relação jurídica administrativa um momento importante Barofo diz que o ato administrativo é uma fotografia instantânea de relações em movimento mas é preciso ver as relações todas é preciso estudar o procedimento que está antes do ato e é preciso ver a relação jurídica que continua para além do ato o ato é apenas uma fotografia instantânea aquilo que estabelece a ponte entre todas as formas da atuação administrativa é o procedimento como diz a doutrina italiana ou é a relação jurídica como diz a doutrina alemã e portanto há uma realidade em que é relevante o que se passa antes e o que se passa depois e que obriga a repensar os conceitos tradicionais do direito administrativo mas as coisas não morreram por aqui o estado social entrou em crise nos anos 70 do FECO 20 crise esta que está agora a ressurgir outra vez na Europa venho de Portugal um país em que estamos outra vez a viver uma crise que é a crise do estado social a crise do estado providência e este estado pós-social que surgiu a partir dos anos 70 também trouxe uma nova forma de administração e também trouxe transformações no quadro das atuações administrativas a administração hoje já não é nem meramente agressiva e prestadora para usar a contraposição de Otto Barhoff a administração de hoje é para usar a expressão de Eiko Faber infraestrutural a administração cria as infraestruturas para que as entidades públicas e privadas realizem em coaboração a função administrativa não é a administração que faz tudo a administração regula a administração fiscaliza a administração atua como árbitro mas a administração não faz tudo a administração cria infraestruturas que podem transferir as tarefas apenas para os privados podem conduzir a parcerias público-privadas podem conduzir a mil e uma formas de coaboração entre os particulares e a administração no exercício da função administrativa isto vai trazer novas transformações ao universo do direito administrativo desde logo surge um novo tipo de ato administrativo o ato com eficácia múltipla o ato das relações jurídicas multilaterais porque mesmo aqueles atos individuais e concretos produzem efeitos relativamente a terceiros que agora são sujeitos da relação jurídica multilateral um caso famoso um caso do direito do ambiente que é o caso do pescador de Chalupa é o primeiro caso nos anos 70 em que um tribunal um tribunal administrativo de Hamburgo reconhece a um pescador a titularidade de um direito ao ambiente o que estava aqui em causa era um particular que chegou a um lado e que não podia exercer a sua atividade porque uma fábrica tinha deitado os resíduos para as águas sem tratamento e os peixes morreram e o pescador foi a tribunal para defender o seu direito de pescar e foi a tribunal para defender o seu direito a um ambiente equilibrado a primeira coisa que o tribunal se colocou foi a questão de saber o que é que este senhor aqui vai fazer porque do ponto de vista do direito administrativo clássico ele não era sujeito da relação jurídica administrativa a relação jurídica administrativa tinha-se estabelecido entre o dono da fábrica e a autoridade que emitiu a sentença e a primeira coisa que o tribunal reconheceu foi legitimidade mas depois reconheceu-lhe mais do que isso reconheceu que ele tinha um direito fundamental ao exercício da atividade da pesca tal como tinha um direito fundamental à fruição do ambiente e da qualidade de vida e este reconhecimento significa que a licença de funcionamento atribuída a uma fábrica é um ato multilateral é um ato administrativo que produz efeitos em relação não apenas aos destinatários mas em relação a todos que são afetados por essa atuação administrativa de resto os direitos da terceira geração aqueles que surgiram com o que eu chamo Estado Pós-Social a partir dos anos 70 são direitos no quadro de relações jurídicas multilaterais direito ao consumo direito à saúde direito ao ambiente direito à qualidade de vida tudo isto são direitos no quadro de relações jurídicas multilaterais tal como esta terceira geração correspondeu uma nova dimensão dos direitos que é a dimensão procedimental ou processual Heberle fala nos status ativos processuales a ideia de que o cidadão tem um estatuto de cidadania que passa pela titularidade de direitos em face do Estado pela titularidade de direitos à atuação direitos à fundamentação direitos à participação direitos à notificação direitos de intervir no procedimento de decisão administrativa e direitos de controle dessa atuação no quadro do Poder Judicial e portanto nos dias de hoje olha-se para os direitos fundamentais não apenas como garantias de procedimento é a expressão de Gellrich os atos os direitos fundamentais como garantias de procedimento mas também como direitos fundamentais novos direitos fundamentais de natureza processual que correspondem a esta terceira geração dos direitos fundamentais e as nossas constituições a vossa constituição como a nossa constituição consagra entre os direitos fundamentais estes direitos de natureza processual tal como hoje a carta dos direitos fundamentais da União Europeia consagra o direito à boa administração um direito à boa administração que se traduz num dever de participação num dever de fundamentação num dever de ser informado um conjunto de direitos fundamentais ao procedimento e ao processo e esta realidade introduz outra dimensão nova é que o direito administrativo começou por ser um direito basicamente estadual hoje em dia aquilo que é novo no quadro do direito administrativo é a sua dimensão global a sua dimensão europeia e a sua dimensão global no âmbito da União Europeia em que Portugal se integra há não apenas uma construção material europeia os constitucionalistas às vezes estão um bocadinho distraídos não é o caso do professor Jonathan Machado mas é o caso de alguns colegas portugueses que vêm sempre com maus olhos esta lógica da constituição europeia a constituição europeia não é uma constituição formal nada disso e ainda bem que não é mas materialmente estabelece-se regras de organização de poderes e de separação de poderes e de tutela dos direitos individuais ou seja regras constitucionais ora bem a União Europeia é sobretudo uma união de direito administrativo aquilo que a União Europeia faz são políticas públicas administrativas em rede atuando através das administrações nacionais mas isto que acontece nestes domínios de integração também acontece hoje à escala global Cassese Sabino Cassese tem um artigo delicioso que eu vos aconselho está traduzido em várias línguas uma delas em inglês que é Shrimps and Whales camarões e tartarugas um caso de direito administrativo global o que estava em causa era um litígio entre dois países em que para a proteção das tartarugas havia um país dos Estados Unidos que estabelecia restrições ao comércio do camarão ora bem estas questões foram decididas por uma autoridade administrativa constituída no âmbito do direito do mar e esta autoridade administrativa aplicou os princípios do direito administrativo e considerou que esta decisão dos Estados Unidos era desproporcional violava o princípio da proporcionalidade era usando a lógica norte-americana arbitrary and capricious era uma violação do poder discricionário e esta lógica global é uma lógica cada vez mais evidente em toda a parte no ano passado vivemos um trauma coetivo que era o trauma da gripe A antes disso tivemos vários tivemos os pássaros constipados os porcos doentes tivemos várias coisas as vacas loucas a seguir vamos ter outro animal porque é óbvio estamos a falar de interferências do homem em realidades naturais e depois é natural que as vacas fiquem loucas as vacas que era um animal um simpático animal herbívoro passou a ser alimentado com rações animais e portanto foi transformado num carnívoro mas mais do que isso foi transformado num canibal porque as rações introduzem componentes de outras vacas mortas e portanto as simpáticas vacas deixaram de ser um herbívoro e passaram a ser um canibal como é óbvio ficaram loucas mas a loucura não é delas a loucura é de quem as alimentou com aquelas rações e portanto o princípio da prevenção deve proibir que os animais destinados a consumo em termos humanos sejam alimentados através de rações como a componente animal isso é uma realidade absolutamente essencial não é a loucura das vacas é a loucura dos homens que alimentaram desta forma as vacas mas dizia eu que o ano passado a gripe A deu um bom exemplo de direito administrativo global estava a organização mundial de saúde com os seus técnicos sem qualquer poder que emitia recomendações estas recomendações eram cumpridas no Brasil eu sei quem era o responsável brasileiro por sinal era meu amigo que estava a tratar desta matéria por Portugal por Amalásia por Indonésia por Estados Unidos por toda a gente em rede as administrações funcionam em rede numa lógica global para resolver problemas à escala multinacional onde é que está o Otomeia e onde é que está o Maurício Rio enfim enterrados há muito tempo embora infelizmente ainda vivos em algumas memórias nas memórias de todos aqueles que não têm a psicanálise em dia e portanto temos que fazer agora um esforço um esforço de reconstrução do direito administrativo é preciso repensar isto tudo é preciso entender estas realidades mesmo quando aparentemente são inofensivas uma coisa que nos deixa com pés de galinha que existe também no Brasil e que nos deixa também com pés de galinha que é a expressão administrados administrados é uma coisa horrorosa o particular não é um administrado de coisa nenhuma não é um objeto do poder é um sujeito direito ele não é administrado por outro não é alguém em relação ao qual se exerce um poder ele é um sujeito direito que tem direitos e deveres e que estabelece relações jurídicas administrativas e este hábito de falarmos em administrá-los é um hábito que a boa psicanálise cultural também deve afastar não é? e portanto temos que fazer agora um esforço muito grande de perceber bem os traumas do passado para aprender a viver com as situações do presente e ser capaz de enquadrar as questões do futuro está tudo em aberto no quadro do direito administrativo eu digo aos meus alunos que esta é a disciplina mais bonita mais entusiasmante mais apaixonante que eles poderiam alguma vez ter a felicidade de estudar porque aqui tudo está a ser reconstruído tudo está a ser repensado os esquemas tradicionais do direito administrativo foram pensados para o século XIX não são capazes de explicar as realidades do século XXI é preciso reconstruir integralmente o direito administrativo e é um cheirinho o cheirinho ao ecrim como na canção do Chico Buarque manda urgentemente um cheirinho de ao ecrim o cheirinho ao ecrim da reconstrução do direito administrativo que eu vos trago de Lisboa muito obrigado já agradecendo a palestra do professor Vasco que certamente cumpriu as duas partes do acordo não dormiu e nem deixou a gente dormir eu reitero que a todos podem entregar as perguntas já relativas a essa palestra que o pessoal do cerimonial está a postos para pegar quando vocês levantarem a mão bom eu já passo logo a palavra ao professor Jonatas Machado da Universidade Coimbra que também vai falar para a gente sobre esse tema muito boa tarde a todos antes de mais desejava agradecer à doutora Maria da Silva por presidir esta mesa de forma tão elegante e elevada também desejava dizer que foi um prazer escutar o meu amigo e colega doutor Vasco Pereira da Silva que realmente nos prestigia e nos brinda sempre com palestras tão ricas do ponto de vista do conteúdo e da forma de facto o doutor Vasco Pereira da Silva conseguiu não dormir nem deixar dormir eu se calhar diria ok podem dormir não obrigado não eu vou eu vou trazer aqui um um tema que está talvez agora na muito importante em Portugal é um desafio não só do direito administrativo mas do direito tributário do direito constitucional tributário e que tem a ver com digamos a crise da dívida soberana portanto há quem diga até que a única coisa que resta da soberania é mesmo a dívida a dívida é o último reduto da soberania e gostava de tratar gostava de partilhar aqui como é que em Portugal a jurisdição constitucional tem lidado com a questão dos impostos retroativos houve alguma jurisprudência recente e eu gostava de trazer isto aqui mas gostava por começar a dizer o seguinte quando no Velho Testamento os judeus pediram um rei para Israel às tantas o profeta Samuel disse-lhes assim olha isso não é boa ideia porque se vocês quiserem um rei esse rei vai aumentar os impostos com carros cavalos palácios etc e vocês vão ter um problema significativo mas eles disseram não mas todos têm um rei também queremos um rei ok pronto mas depois não digam que eu não avisei depois veio então o rei Saul depois veio o rei Davi que curiosamente começou logo por beneficiar de uma isenção fiscal quando derrotou Golias depois veio o rei Salomão e os seus filhos e o seu filho Jeruboão depois aumentou os impostos de tal maneira que o reino se dividiu e de facto houve aí um problema e é interessante que uns séculos largos depois o rei Luís Luís XIV na França dizia que ele era o novo rei Davi ele era o novo rei Davi ele dizia o Estado sou eu ele dizia o rei governa por si mesmo o rei não presta contas a ninguém o rei não tem que consultar ninguém antes de aumentar os impostos portanto daí que as cortes não tivessem sido convocadas na França por mais de 170 anos portanto no fundo o rei não tem que o rei quando gera o património do reino gera o património do rei havia essa concepção do Estado patrimonial em que o património do reino era o património do rei e portanto quando o rei entre aspas cobrava impostos nada mais estava a fazer do que digamos a gerir o seu próprio património portanto não tinha que prestar contas a ninguém não havia limites a respeitar como sabem foi um bocado por causa disso e designadamente quando Luís XVI depois quis aumentar os impostos quando estava numa situação também na crise da dívida soberana ele também tinha uma crise muito grave da dívida soberana e então apertado decidiu convocar os Estados Gerais da Nação os Estados Gerais depois autoproclamaram-se Assembleia Nacional designadamente a parte do Terceiro Estado e então daí teve portanto veio a Revolução Francesa que foi em larga medida uma Revolução Tributária e nos Estados Unidos também houve digamos o famoso episódio do Boston Tea Party não é? portanto também numa revolta tributária contra digamos o imposto sobre o chá portanto criado pela Inglaterra e portanto é por causa desse Boston Tea Party que mesmo nos Estados Unidos hoje existe o movimento do Tea Party contra digamos os impostos contra o Estado grande etc no entanto dessa revolução dessa revolução então fiscal resultaram os princípios conhecidos não é? no taxation without representation o princípio da autotributação não é? e o princípio o princípio da autotributação tinha também esta ideia de que os deputados como ao tributarem toda a gente também estavam a tributar a eles próprios pelo menos teoricamente não é? pensava-se que isso iria ser suficiente para agora digamos domesticar o leviatã fiscal neste contexto com base nos princípios da legalidade da previsibilidade da segurança jurídica etc portanto a crença era esta os impostos começaram a ver digamos a ser entendidos como uma maneira de financiar o próprio exercício dos direitos fundamentais a ideia de Cass Sunstein por exemplo de que os impostos existem para financiar the cost of rights não é? o custo dos direitos não é? mas hoje em dia a crise mostra-nos que os problemas de governança os problemas de corrupção os problemas de clientelismo etc mostram que muitas vezes os impostos são também chamados são também criados para financiar the cost of wrongs não é? portanto digamos não só os rights mas também os wrongs e isso realmente coloca problemas importantes eu iria mostrar eu iria então talvez aqui partilhar como é que a jurisdição constitucional portuguesa tem lidado com esta discussão e vou há muita jurisprudência sobre isso mas eu vou concentrar-me em dois momentos em que o Fundo Monetário Internacional teve intervenção em Portugal e portanto como sabem as receitas do Fundo Monetário Internacional são conhecidas uma delas passa obviamente pelo aumento de impostos pelo corte na despesa e por muitas outras questões que não vou aqui considerar mas então a questão que se coloca é esta até que ponto é que em momentos de crise e mesmo em momentos de normalidade o legislador e o legislador executivo podem criar eu digo legislador executivo porque como digamos a democracia partidária apesar de tudo desbate muito esta distinção entre Assembleia da República e Governo ou entre Congresso e Executivo porque no fundo é o partido que domina quer num caso quer no outro portanto no fundo daí que eu não seja muito formalista nestas questões de separação de poderes mas a questão que se coloca é até onde é que se pode ir sem ir longe demais em termos de retroatividade em primeiro lugar eu gostava de chamar a atenção para o facto de que a retroatividade pode surgir em matéria fiscal em vários domínios designadamente na criação de impostos novos portanto um problema é quando se criam impostos novos retroativamente o outro problema é quando com impostos pré-existentes se procura retroativamente alargar a base tributária portanto um outro problema é quando retroativamente se aumentam taxas de impostos pré-existentes o outro problema é quando retroativamente se eliminam isenções e deduções fiscais o outro problema por exemplo entre vários é quando se restringem retroativamente as garantias dos contribuintes isso depois também pode ter relevo em matéria tributária o outro também pode acontecer quando retroativamente se agravam as sanções administrativas e penais não digo porque aí há uma proibição de retroatividade mas teoricamente podíamos até falar nessa questão as doutrinas que normalmente são mobilizadas na discussão da retroatividade tributária são desde logo o princípio da legalidade portanto a ideia de que a legalidade tem uma vocação prospectiva e portanto há uma relutância significativa em digamos aplicar as leis retroativamente isto de um modo geral portanto as cláusulas ex post de facto são importantes neste contexto um outro argumento muitas vezes utilizado para travar a retroatividade tributária é o da liberdade contratual a ideia de que certos contratos já produziram os seus efeitos jurídicos e portanto não pode depois supervenientemente uma consequência jurídica tributária vir afetar digamos aquilo que já foi contratado pelas partes mas há uma outra dimensão do argumento contratual que é este alguns têm tentado sustentar que a lei a lei tributária é uma espécie de contrato celebrado entre os governantes e os governados não é entre o governo e os cidadãos no sentido de que portanto essa essa lei contrato também não poderia ser alterada portanto este argumento não tem sido muito convincente mas alguns ainda tentaram digamos tentar mobilizar esta ideia a própria lei é um contrato e portanto tem que ser prospectiva e portanto não pode haver uma alteração das regras do jogo estabelecidos contratualmente leia-se legislativamente entre os representantes e os representados um outro argumento é também tem a ver com toda a teoria em termos dos atos ablativos ou das expropriações etc e portanto toda essa teoria dos atos ablativos também tem procurado tem sido utilizada para limitar a retroatividade também as garantias de due process of law portanto as garantias de substantive due process ou seja a exigência de legalidade a exigência de proporcionalidade a exigência de igualdade a exigência de salvaguarda de bens de conteúdos essenciais digamos neste domínio aquilo no fundo que já já digamos os papas da idade média proclamavam contra a exactio inaudita ou seja o imposto inaudito o imposto absolutamente desproporcional e absolutamente injusto depois também obviamente a ideia de segurança jurídica e de proteção da confiança a ideia de que e esta ideia era claramente querida digamos ao pensamento liberal que reagia note-se contra o absolutismo monárquico e digamos esta também esta atuação arbitrária e caprichosa no fundo do monarca em matéria fiscal em todo o caso apesar destes argumentos a doutrina tem entendido de um modo geral que há possibilidade de alguma margem de tolerância para normas fiscais retroativas desde que isso seja excepcional e desde que essa retroatividade seja modéstia não é a chamada doutrina da modéstia da retroatividade designadamente alguns entendem que a retroatividade pode ser aceitável quando vise preencher uma lacuna na legislação ou também quando quando no fundo não vá não seja uma retroatividade para além de um ano não é digamos normalmente há na doutrina e na alguma jurisprudência comparada esta esta ideia tudo que vá além disso colide com o princípio da segurança jurídica e digamos colide com o interesse dos contribuintes em obter em matéria tributária alguma definitividade e algum repouso algum descanso alguma paz tributária também obviamente uma área crítica é a da criação de impostos novos com efeitos retroativos essa área também é considerada um tabu do modo geral em termos de em termos de retroatividade a constituição portuguesa de 76 não tem nenhuma não tinha inicialmente não tinha na sua versão original nenhuma proibição expressa da retroatividade tributária de facto a única constituição que tinha uma proibição expressa da retroatividade das leis era a carta constitucional portuguesa de 1826 que foi muito inspirada foi otorgada por dom pedro quarta de portugal dom pedro primeiro do brasil e que portanto se inspirava muito numa norma semelhante da carta constitucional do brasil de 1824 mas a verdade é que a constituição portuguesa na sua versão inicial não tinha uma proibição expressa da retroatividade portanto no fundo entendia-se que o princípio da legalidade tributária não implicava necessariamente uma absoluta proibição da retroatividade tributária o princípio da legalidade tributária encontra-se consagrado entre nós na Constituição portuguesa no artigo 106 e abrange a incidência dos impostos a taxa os benefícios fiscais as garantias dos contribuintes e os processos os procedimentos de liquidação e cobrança em todo o caso entendia-se que poderia haver alguma margem para alguma retroatividade quanto mais não fosse uma retroatividade inautêntica ou retrospectividade no entanto o princípio da legalidade significava o seguinte que todos estavam de acordo em como a retroatividade não poderia ser de forma alguma o comportamento normal o comportamento regra digamos o comportamento usual do legislador em matéria tributária alguns ainda defenderam a consagração por exemplo o professor Jorge Miranda e outros defenderam na altura a consagração do princípio da proibição da retroatividade tributária mas outros autores durante algum tempo travaram isso dizendo o seguinte dizendo que apesar de tudo não se deve confundir digamos ou não se pode equiparar as normas tributárias às normas criminais e portanto se existe uma proibição de retroatividade relativamente às normas penais menos favoráveis ao orguido não se pode digamos aplicar necessariamente esse mesmo raciocínio porque digamos entendia-se que apesar de tudo uma coisa são normas penais outra coisa são normas fiscais em todo o caso podemos dizer o seguinte na doutrina entende-se que a retroatividade fiscal é geralmente algo a evitar não é? portanto é geralmente algo pouco compatível com o princípio da legalidade ou dificilmente compatível com a segurança jurídica e digamos especialmente propício a situações de alguma injustiça em todo o caso apesar disso sempre houve em Portugal a ideia de que isso não significava uma proibição absoluta da retroatividade e que por exemplo em situações excepcionais por exemplo de graves crises financeiras crises económicas e financeiras ou mesmo em situações normais quando haja interesses públicos ponderosos pode haver lugar digamos alguma retroatividade mas como disse a Constituição portuguesa não tinha nenhuma proibição expressa as únicas proibições expressas de leis retroativas existentes na versão inicial digamos da Constituição portuguesa eram a proibição de leis restritivas de direitos de liberdades e garantias que fossem retroativas e a proibição de leis penais menos favoráveis ao arguido portanto isto teria mais que se lhe dissesse mas vamos avançar portanto em todo o caso uns diziam o seguinte olha atenção que não se pode pensar que as leis fiscais são necessariamente leis restritivas de direitos fundamentais porque as leis fiscais como se diz portanto as leis tributárias são importantes para levantar os recursos necessários para o próprio exercício de muitos direitos fundamentais portanto não se pode equiparar imediatamente as leis fiscais às leis restritivas de direitos de liberdades e garantias e por outro lado também não se pode comparar as leis fiscais às leis penais porque as leis fiscais não têm qualquer intuito sancionatório portanto no fundo apesar de obviamente constituírem uma privação de recursos também digamos geram recursos que permitirão em grande parte o próprio exercício de direitos civis e políticos e de direitos económicos sociais e culturais o tribunal numa altura bastante conturbada para a economia e para as finanças públicas portuguesas em 1983 numa altura em que o Fundo Monetário Internacional estava a fazer uma intervenção em Portugal o Tribunal Constitucional Português lidou com a questão da retroatividade tributária o que estava em causa era impostos criados em 1983 impostos sobre impostos de capitais e contribuição perdial e também uma taxa um imposto extraordinário um imposto profissional ou seja um imposto sobre o rendimento pessoal um imposto extraordinário que seriam impostos criados em 1983 para se aplicarem aos rendimentos de 1982 portanto no fundo era isso que estava em causa no caso do imposto profissional aplicava-se era um imposto que se aplicaria aos rendimentos era criado em 1983 mas que se aplicaria aos rendimentos de janeiro a setembro de 1983 e era uma taxa de 2,8% agora o que acontecia era o seguinte é que no fundo se estava a procurar criar impostos que seriam aplicados a factos tributários ocorridos digamos no ano anterior portanto a factos tributários que já tinham sido até no caso do imposto de capitais e do imposto perdial já tinham sido objeto de tributação ou seja já se tinham formado os factos tributários e já tinha sido digamos liquidada e cobrada a quantia do imposto em causa e portanto no fundo a ideia é que esse imposto seria improvável e imprevisível e era um imposto com taxas significativas designadamente esse imposto extraordinário aplicando digamos uma taxa de 2,8% aos meses de janeiro a setembro de 1983 o tribunal constitucional abordou estas questões no fundo recorrendo ao princípio do estado de direito e aos seus subprincípios da legalidade tributária da capacidade contributiva e da segurança jurídica e da proteção da confiança portanto foi com base nesta grelha que o tribunal constitucional português encarou a questão e no fundo o tribunal constitucional entendeu que do princípio da legalidade tributária resulta uma tendencial proibição da retroatividade fiscal mas é uma proibição não absoluta é uma proibição que no fundo exige uma certa ponderação e só será inconstitucional digamos a retroatividade fiscal que afeta de forma acentuada de forma grave de forma intolerável de forma arbitrária de forma desproporcional o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança e o tribunal disse o seguinte que as expectativas dos cidadãos para serem legítimas à face da lei e portanto dignas de proteção tem que ser justificáveis e tem que ser inteiramente conformes digamos com o direito e com a própria e decorrentes da própria atuação estadual no entanto o tribunal disse que pode haver mesmo havendo expectativas legítimas e dignas de proteção elas têm que ser ponderadas com razões públicas imperiosas que em alguns casos se podem sobrepor à segurança jurídica e à proteção da confiança e o tribunal sustentou que isso deveria ser avaliado casuisticamente ou seja não havia aqui uma receita para todas as situações mas isso era uma avaliação casuística no caso concreto o tribunal entendeu que a retroatividade fiscal era manifesta e obviamente intencional isso não havia qualquer margem para dúvidas no entanto o tribunal chamou a atenção para o facto de que se tratava de um imposto extraordinário e transitório e portanto que isso abonava digamos em favor dessa medida também o tribunal chamou a atenção para a situação excepcional de déficit das contas públicas de déficit de dívida pública ocorrendo então numa situação económica e financeira de grave crise e com uma intervenção inclusivamente do fundo monetário internacional e portanto reclamando medidas urgentes e extraordinárias para a sua contenção e portanto nesse nesse contexto o tribunal constitucional aplicou o princípio da proporcionalidade e da ponderação e disse o seguinte um dos argumentos utilizados foi o seguinte num momento de grave crise financeira não se pode dizer que seja manifestamente improvável o aumento dos impostos ou seja os cidadãos no fundo a ideia que foi avançada é que os cidadãos de alguma forma contam com esse aumento e portanto no fundo embora as suas expectativas de alguma forma possam ser frustradas a verdade é que existe um interesse público bonderoso não é aquilo que se chama um compelling state interest não é no sentido de ser aceitável a retroatividade e portanto também também se o tribunal também utilizou um argumento que é o seguinte porque reparem a tal taxa a aplicação indiscriminada da taxa de 2,8% ao imposto digamos ao imposto profissional em todos os escalões digamos de rendimento ao arrepio do princípio da capacidade contributiva era um bocado chocante e esse argumento foi avançado mas o tribunal constitucional disse o seguinte que as finalidades redistributivas do imposto têm que ser vistas digamos à luz do sistema fiscal no seu todo e não apenas à luz deste ou daquele imposto e desta ou daquela situação no entanto apesar de tudo é que apesar de tudo a doutrina reagiu reagiu de forma muito muito contundente relativamente digamos a essa decisão e muitos disseram o seguinte olha nós devíamos consagrar na Constituição portuguesa a proibição da retroatividade porque os critérios que o Tribunal Constitucional português usa são demasiado manipuláveis portanto no fundo ele joga com os princípios da proporcionalidade como o bem entende e portanto muitas vezes esse discurso essa retórica da legalidade da proporcionalidade etc cobre todas as situações e portanto vamos no fundo incluir uma proibição de retroatividade então o que é que se fez em 1997 houve uma revisão constitucional e de facto o Tribunal e de facto a Constituição portuguesa passou a estabelecer o seguinte a consagrar expressamente a proibição de retroatividade fiscal e dizia-se ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição que tenham natureza retroativa ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei e depois na lei geral tributária existe uma norma semelhante agora qual foi o problema desta inciso desta proibição basicamente procurou-se fundamentar isto nos princípios da legalidade tributária e na segurança jurídica e proteção da confiança e portanto pensava-se que desta forma a situação dos contribuintes estaria acalculada no entanto esta nova norma não esclareceu aqui algumas questões fundamentais algumas são estas será que esta proibição é uma regra aplicável em termos de ou tudo ou nada ou um princípio digamos compatível com diferentes graus de concretização para digamos utilizar a terminologia de roberto alexi será que qual é o âmbito normativo desta proibição será que ela cobra-se apenas a criação de impostos novos o alargamento da base tributária o agravamento das taxas a eliminação de isenções ou deduções será que proíbe a retroatividade autêntica ou será que também proíbe a retroatividade inautêntica ou perspectividade etc no fundo o que é que nós vemos aqui vemos que uma alteração constitucional que pretendia resolver um problema acabou por não resolver grandes problemas e a verdade é esta é que agora em 2011 2010-2011 nesta conjuntura de pacto de estabilidade e crescimento e de dívida soberana e de ameaça e agora concretização de entrada do Fundo Monetário Internacional em Portugal digamos o governo mais uma vez ou a Assembleia da República mais uma vez voltou a aprovar impostos retroativos entre outras coisas e muito rapidamente criou um escalão criou em 2010 digamos um escalão em junho de 2010 um novo escalão de 45% com uma alíquota uma taxa de 45% para os rendimentos superiores a 150 mil euros portanto foi essa uma medida e também logo a seguir criou uma taxa aumentou digamos as taxas para além desse novo escalão aumentou as taxas em 1% e 1,5% digamos para isto no imposto sobre o rendimento digamos das pessoas singulares e estes aumentos foram feitos a meio do ano para serem aplicados a todo o ano não é portanto foram criados em 2010 para serem aplicados a 2010 e mais uma vez obviamente o Tribunal Constitucional veio digamos foi confrontado com esta situação e quando se podia esperar que a proibição da retroatividade iria alterar significativamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional aquilo que nós vemos é que realmente não alterou o Tribunal Constitucional considerou que a proibição da retroatividade apenas proibia a retroatividade autêntica e não a retroatividade inautêntica ou retrospectividade também e portanto como nestes casos se entendeu haver retroatividade inautêntica ou retrospectividade porque no fundo o facto tributário ou seja o rendimento ainda estava em formação entendeu-se que realmente aí poderia haver ponderação e no fundo a ponderação outra vez proporcional e ponderação com base no interesse do Estado e portanto nos interesses públicos etc também mais uma vez que o facto de haver uma crise financeira significava que os cidadãos não podiam ter uma expectativa de que não pudessem vir a ter aumentos de impostos ou não pudessem ter aumentos retroativos de impostos e portanto no fundo entendeu-se que se estava aqui perante digamos uma situação em que a medida era digamos previsível em que a medida era considerada proporcional porque digamos o escalão de 45% só afetava os rendimentos mais elevados e depois também o aumento da taxa de impostos tinha aqui um fator de mitigação ou minorização sobre o qual eu não tenho tempo de falar infelizmente mas no fundo digamos o que nós vemos é o seguinte é que perante os dados da realidade nem mesmo uma proibição expressa da retroatividade fiscal alterou-se significativamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional nesta matéria então o que nós o que nós podemos ver e para concluir e porque já estou aqui com falta de tempo podemos concluir o seguinte em Portugal a inclusão na Constituição de uma proibição expressa da retroatividade foi obviamente interpretada restritivamente pelo Tribunal Constitucional ou seja o Tribunal Constitucional no fundo adotou uma interpretação restritiva dessa proibição da retroatividade que continua em volta em polémica mas infelizmente não posso abundar nisto também uma coisa interessante é o seguinte o Tribunal Constitucional continua a considerar muito importante o facto de que ou pelo menos alguma doutrina continua a considerar importante a ideia de preferência por soluções que não envolvem que não envolvam a retroatividade tributária ou seja a ideia é se considerar se conseguirmos resolver os problemas com base em normas fiscais prospetivas devemos fazê-lo e devemos abster-nos então de recorrer a normas fiscais retroativas o problema deste raciocínio é o seguinte é que há certas normas fiscais prospetivas que podem violar muito mais a segurança jurídica e a proteção da confiança dos cidadãos do que normas fiscais retroativas por exemplo se a mim me disserem assim olha tu vais pagar um imposto retroativo de 10 euros a mais digamos pelos rendimentos que obtiveste por exemplo em 2009 ou 2010 ok pronto 10 euros pronto tudo bem eu prefiro isso do que me dizerem olha atenção que em 2012 vais pagar 20 mil euros de imposto a mais quer dizer a mim não me adianta muito digamos a questão de saber se é perspetivo ou é retroativo não é porque quando se faz investimentos quando se planeia o futuro em termos financeiros mesmo um imposto de perspetivo às vezes é gravemente violador da segurança jurídica e das chamadas digamos das investment back expectations não é digamos das expectativas lastreadas em investimentos não é portanto no fundo portanto o que é que nós podemos dizer para concluir mesmo podemos dizer o seguinte que em última análise na jurisprudência do tribunal constitucional continuamos continua a ser admitida a retroatividade tributária quando é uma retroatividade inautêntica ou retrospectividade e que no fundo os critérios são estes a ideia de excepcionalidade da retroatividade a ideia de necessidade da retroatividade e a ideia tanto quanto possível de modéstia da retroatividade agora se gostaram digamos deste tema vão adorar um próximo que eu eventualmente irei trazer aqui no futuro que é o que é que acontece quando o Estado quando o Estado procede à redução de salários digamos em situações de crise designadamente dos funcionários públicos etc digamos passando um bocado por cima dos impostos e do direito tributário etc mas isto é obviamente para outra comunicação muito obrigado pela vossa atenção agradeço agradeço ao professor jonas machado e agradeço a ambos os professores por chamar nossa atenção para esse impulso autoritário do Estado seja na área tributária com a implantação da não retroatividade que acabou sendo mitigada pelo tribunal seja pelo problema que a gente enfrenta com a discricionariedade no ato administrativo que é importante aqui para o Brasil especialmente e vejo que em Portugal a gente enfrenta um problema semelhante que é a resistência do poder judiciário para poder enfrentar essas questões para dizer que o ato administrativo não é tão discricionário assim e para dizer que a não retroatividade de fato tem que incidir em todos os casos como teoricamente teria sido previsto na Constituição eu vou passar a palavra para ambos os professores para que eles possam fazer cinco minutos de considerações finais professor Vasco muito bem enfim uma vez que colocou a questão da discricionariedade se calhar é um bom tema para atacar por aí que eu há pouco fiz uma referência mais esparsa mas é um bom tema não é? enfim além de conclusões finais ora bem a discricionariedade nos dias de hoje em primeiro lugar não é algo de anormal a lógica tradicional do século XIX é que a discricionariedade era uma exceção à lei uma realidade anormal e que devia ser limitada através de leis cada vez mais exigentes o problema tal como era colocado não faz sentido em primeiro lugar porque não é possível iluminar a discricionariedade não é possível nem é desejável a administração tem que decidir no caso concreto por juízos que são exclusivamente seus agora estes juízos não são juízos à margem da lei são juízos de realização do ordenamento jurídico no caso concreto e portanto podem ser controlados há critérios há parâmetros de atuação da administração que depois correspondem a parâmetros de controle por parte dos tribunais quando se estabelece na constituição brasileira como em Portugal princípios constitucionais em matéria de direito administrativo como o princípio da proporcionalidade o princípio da justiça o princípio da igualdade o princípio da imparcialidade isto são parâmetros para o exercício do poder discricionário e parâmetros muito rigorosos porque a proporcionalidade por exemplo implica um controle da necessidade da adequação e do prejuízo que aquele ato procede relativamente a vários particulares se um ato é desnecessário é ilegal mesmo se no domínio da discricionalidade se é necessário mas inadequado é ilegal se é necessário e adequado e implica um sacrifício especial para determinados particulares é também ilegal e portanto isto são parâmetros do exercício do poder administrativo e são parâmetros do controle administrativo e portanto eu não percebo qual é a resistência clássica que eu sei que existe ainda mais no Brasil do que em Portugal enfim eu sou conhecido por ser o mais brasileiro dos professores portugueses de Lisboa e portanto todos os alunos brasileiros se inscrevem nas minhas disciplinas o que dá sempre imenso gozo e portanto eu vou sabendo tudo aquilo que se passa aqui no Brasil às vezes até melhor do que o que se passa em Portugal eu neste momento devo-vos dizer que na minha turma de mestrado e doutorado tenho 40 brasileiros e 10 portugueses e portanto eu estou mais informado acerca do direito do Brasil do direito português e um dos problemas do direito brasileiro é que os tribunais recusam-se a controlar estes parâmetros e a administração não considera estes parâmetros como parâmetros de decisão ora bem não há que introduzir aqui nenhuma lógica de ausência de controle o poder discricionário é um poder de realização da lei e é tão controlado como os outros aliás reparem a questão está mal colocada porque logo no momento da interpretação há problemas que são problemas de juízos de escolhas da administração e estas escolhas responsabilizam a administração e em alguns casos permitem o controle ora bem o juízo começa no momento em que se interpreta a norma a ideia dos positivistas que a norma só tinha uma interpretação possível é um disparate total qualquer um no primeiro ano basta ter dois professores para descobrir que há duas interpretações acerca da mesma norma ou quatro ou cinco ou seis portanto a interpretação é discricionária e depois a subsolução dos sacos à norma e o próprio critério decisório é discricionário isto não tem mal nenhum isto é muito bom porque não era possível ou é eliminar esta discricionalidade isto significa que a administração é responsável enquanto poder enquanto entidade titular da função administrativa agora isto não é um poder à margem do direito a administração vai exercer este poder com os parâmetros que decorrem dos princípios constitucionais e ao exercer com estes parâmetros ela está submetida a um controle que é um controle da discricionalidade eu faço com os meus alunos todos os anos uma experiência que é uma experiência de gourmet nas aulas de direito administrativo para explicar o poder discricionário eu vou procurar os livros de culinária da minha mulher e todos os anos escolho uma receita nova e todos os anos explico o poder discricionário com base numa experiência culinária que um um cozinheiro amador pega numa receita e tem que começar por aí interpretar e tem que saber se tem os elementos necessários para fazer aquela receita ou seja tem que subsumir os factos à norma primeiro tem que interpretar o que é que é orar em um brando o que é que é temperar a seu gosto o que é que é sal e pimenta QB isto é poder discricionário sal e pimenta QB significa que é preciso deitar sal e pimenta não pode ser demasiada nem pode ser excessiva nem pode ser nenhuma se há nenhuma pimenta e nenhum sal há uma legalidade se há excessiva pimenta há uma legalidade depois há ali entre uma coisa e outra algo que é da responsabilidade da administração e que faz com a receita de um grande cozinheiro de um grande chefe seja diferente da cozinheira de uma receita feita por mim sou um aprendiz de culinária agora há sempre a possibilidade de controlar a administração no exercício do poder discricionário quando a receita diz a orar a orar não é nem queimar nem deixar cru é algo que está a meio caminho é algo que implica um juízo de subsolução dos factos à norma e um juízo de decisão agora deixar cru ou queimar é legal entre uma coisa e outra há algo que depende da responsabilidade da administração há algo que não é controlável nos mesmos termos do que os outros poderes vinculados agora há sempre vinculações no quadro do poder discricionário a lógica tradicional de dizer que as vinculações são apenas o fim e a competência é algo que é errado porque mais importante do que essas limitações tradicionais são as limitações que decorrem dos princípios constitucionais e quando como aconteceu nos nossos ordenamentos jurídicos os princípios legais do ordenamento são realidades que foram roubadas à pura administração isto significa que a atividade administrativa pode ser controlada e pode ser controlada tão efetivamente no quadro da discricionalidade como no quadro da vinculação e é por isso que eu não percebo qual é o problema da discricionalidade e então o problema brasileiro da discricionalidade ainda percebo menos porque aqui junta-se uma outra coisa junta-se a tradição norte-americana no mau sentido porque na lógica norte-americana entende-se que os tribunais podem tudo mas não devem tudo tem que se autolimitar tem que se autocontrolar e portanto a ideia que o poder discricionário não pode ser controlado isso não faz sentido no quadro do sistema de freios e contrapesos isso não faz sentido no quadro da moderna lógica da discricionalidade e portanto o poder discricionário é um poder legal é um poder submetido ao controle de todas as vinculações legais estas vinculações estabelecem parâmetros decisórios e estes são também parâmetros de controle das decisões administrativas e nestes termos as questões do poder discricionário são questões iguais às de fazer uma receita em casa é algo em que há aspectos que são vinculados aos quais não se pode fugir e esses se se fugir implicam a ilegalidade da decisão e depois há uma margem que permite a distinção entre as grandes receitas e as más receitas mas que ainda é admissível e isso é inutável não é possível nem desejável que a administração seja regulada integralmente pela lei há mais coisas no céu e na terra do que na cabeça do pobre ou até o do Shakespeare não é possível o jogador prever todas as coisas e mesmo que fosse possível não era desejável a administração tem que valorar as decisões tem que tomar decisões no caso concreto não há nenhum bicho papão no poder discricionário mas também eu não é um poder à margem da lei não é um poder insuscitável ao controle é um poder tão controlável como o poder vinculado Obrigada professor Professor Jónatas Ora bem então vou vou só procurar dar um pouco a moral da história muito rapidamente e gostava de dizer o seguinte a certa altura os bancos islandeses designadamente um banco chamado IceSafe procurou captar as poupanças dos dos holandeses e dos dos britânicos não é? e muitos investiram nesse banco e esse banco comprou muitos títulos tóxicos norte-americanos que tinham sido digamos valorados notados favoravelmente pelas agências de ratings não é? pela Fitch pela Moody's não é? portanto no fundo pela Standards and Poor's e comprou muitos muitos ativos tóxicos e depois percebeu que estavam tóxicos e percebeu que todas aquelas poupanças tinham ido por água abaixo a Inglaterra e a Holanda garantiram apesar de tudo os investimentos dos seus cidadãos e obviamente tiveram que entrar com muito dinheiro e agora pedem à Islândia para ressarcir para dizer assim olha desculpe nós garantimos os investimentos dos nossos cidadãos mas agora vocês têm que nos dar esse dinheiro os cidadãos islandeses têm-se pronunciado num sentido não pagamos mas os ingleses e os holandeses não vão deixar não vão deixar isso sem uma luta sem tréguas e a certa altura as autoridades e o próprio presidente da Islândia disseram assim ah mas não é justo que os cidadãos paguem que os cidadãos os simples cidadãos paguem pelos erros pelos wrongs não é não só pelos rights mas pelos wrongs da nossa classe política dos nossos sistema bancário etc etc algo que os holandeses e os ingleses muito cinicamente responderam o seguinte olha são os cidadãos que elegem os políticos portanto se os políticos errarem também há culpa dos cidadãos há culpa em elegendo e em vigilando e portanto vocês elegeram-nos vocês não os vigiaram eles endividaram-se eles endividaram-se excessivamente mas agora vocês é que têm que pagar portanto e nós não vamos nós não vamos dar-vos tréguas até vocês pagarem tudo que devem compreendam portanto digamos o que está aqui em causa é o seguinte é que se não houver uma vigilância ativa dos cidadãos relativamente ao poder político depois há não apenas impostos retroativos mas depois há também inclusivamente reduções de salários reduções de pensões etc etc perda de direitos adquiridos etc etc portanto o que é que eu sugeriria digamos aqui aos amigos e irmãos brasileiros dizia o seguinte a dogmática constitucional e o direito público devem devem dar uma atenção redobrada a algumas áreas críticas designadamente da utilização de recursos públicos uma delas é digamos a organização o funcionamento e as competências e os mecanismos de controle dos tribunais de contas muitas vezes há a ideia de que o tribunal de contas é uma força de bloqueio etc mas também pode bloquear o endividamento excessivo e isso nesse aspecto pode ser importante e pode no fundo fazer um impacto financeiro e até um impacto económico um controle value for money digamos das políticas públicas portanto essa é uma área que eu no Instituto de Direito Público eu sugeriria atenção a isso para quem está à procura de temas de estudo atenção a isso uma outra área crítica também na experiência portuguesa e para a qual a experiência na qual os portugueses podem ensinar os brasileiros como não fazer não é é parcerias público-privadas atenção digamos às parcerias público-privadas cuidado digamos com a distribuição do risco comercial a distribuição do risco financeiro etc cuidado com essas áreas são áreas críticas e como disse depois os criadores vêm dizer desculpe lá mas vocês são cidadãos e vocês é que têm que pagar porque vocês escolheram os políticos e eles gastaram o vosso dinheiro no fundo e portanto agora vocês têm que pagar uma outra área que eu chamaria a atenção é a seguinte o combate à corrupção não é o combate à corrupção a corrupção é o cancro do estado de direito afeta o princípio da legalidade afeta o princípio da igualdade afeta o princípio da segurança jurídica afeta o princípio afeta os direitos de liberdades e garantias afeta os direitos económicos sociais e culturais etc atenção à corrupção e não façam um direito público sem uma atenção especial à corrupção às vezes nós vemos muito direito constitucional muito direito administrativo muito direito fiscal que nem sequer fala da corrupção não é cuidado que a corrupção é o cancro do estado de direito uma outra área que eu chamaria a atenção para terem atenção é atenção à governance partidária não é muitas vezes nós ouvimos falar em corporate governance state governance global governance governance do FMI governance do Banco Mundial governance na Organização Mundial de Comércio etc mas atenção à governance nos partidos políticos relativamente aos quais também se deve exigir transparency accountability good governance compreendam porque muitas vezes o clientelismo e os o Freud de Kaiser as redes de amigos os círculos de amigos realmente podem também minar digamos o estado de direito também atenção à corporate governance o direito público moderno surgiu muito para limitar os poderes do estado que era o grande poder digamos e também o poder da igreja o poder da igreja com a desamortização dos bens da igreja com o anticlericalismo eram os poderes estabelecidos mas hoje muitas vezes os poderes estabelecidos são os poderes dos grandes grupos económicos muito mais poderosos do que o estado muito mais poderosos do que as confissões religiosas e portanto muitos dos princípios que foram utilizados muita da teoria política de Thomas Hobbes de John Locke de Immanuel Kant de Jean-Jacques Rousseau etc que foram utilizados para travar digamos o poder do estado devem ser adaptados mutatis mutandis à ideia de que também como alguns dizem corporations are republics ou seja digamos as 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 grandes empresas devem devem ser também consideradas uma espécie de repúblicas e portanto e limitadas pela teoria política que digamos que também foi aplicada ao estado uma outra área que eu diria é trabalhem a área do taxpayer tax taxpayer standing ou seja da legitimidade processual ativa dos contribuintes digamos em ações digamos em ações digamos ações públicas e ações populares o ministério público com ações públicas e os cidadãos com ações populares para controlar os gastos públicos e também garantam a liberdade de expressão ou seja a liberdade para denunciar as patologias do poder político denunciar digamos a corrupção denunciar o clientelismo denunciar o nepotismo denunciar digamos o arbítrio denunciar a prepotência denunciar a incompetência a liberdade de expressão é muito importante e reparem isto vale não apenas para controlar digamos o poder do Estado mas todos os poderes os gestores de risco muitas vezes avisavam nos bancos de dizer olha cuidado que nós estamos a emprestar dinheiro sem controle nenhum cuidado que nós estamos a avaliar o risco e depois as pessoas dizem ah deixa lá cala-te tu é que estás mal nós estamos aqui a ganhar muito dinheiro etc e eles dizem olha cuidado que estamos a criar uma bolha que depois vai explodir cuidado ah não deixa estar deixa estar não há problema nenhum e depois a bolha explodiu e veio digamos um autêntico tsunami financeiro portanto eu chamo alguém disse que a liberdade de expressão visa proteger aquele exatamente que contra tudo e contra todos diz que o rei vai nu quando todos têm vestes muito bonitas vem alguém que diz assim olha desculpe o rei vai nu e portanto estas seriam algumas dicas que eu daria digamos aos brasileiros neste momento em que o Brasil está a atravessar um bom momento económico e financeiro mas para garantir isso e para não se virem um dia confrontados com uma conta como aquela que digamos a Islândia a Irlanda a Grécia Portugal e outros países eventualmente vão ter que pagar eu diria que estas são áreas críticas para não terem depois mais tarde o problema das leis fiscais retroativas e o problema da redução das pensões e o problema da redução dos salários dos subsídios de desemprego disto ou daquilo portanto trabalhem também muito realisticamente estas áreas e são algumas que são áreas que eu acho que são bastante importantes muito obrigado pela vossa atenção bem com nossos traumas de infância um pouco mais analisados e cientes de uma crise que eu acho que já passa da meia idade eu agradeço aos professores e passo a palavra para o cerimonial obrigado presidente nós em nome do Instituto Brasiliense de Direito Público IDP queremos agradecer a presença dos ilustres palestrantes deste painel que souberam com habilidade linguagem objetiva e clara conduzir e apresentar o tema abordado contribuindo certamente para o enriquecimento do evento antes de sairmos para o intervalo nós gostaríamos de informar que a próxima atividade após o intervalo teremos a participação de um palestrante que estará abordando o seu tema no idioma inglês aqueles que desejarem ou que não retiraram ainda os seus fones de tradução por gentileza o façam nesse momento do intervalo apresentando um documento de identidade e retirando o seu fone e também temos um exemplar da revista LC revista de administração pública e política o exemplar está sendo distribuído gratuitamente todos estão convidados a visitar o estande da Consulex senhoras e senhores anunciamos a seguir o intervalo de 15 minutos para o café após o que retornaremos para a apresentação do segundo painel desta tarde senhoras e senhores em cumprimento a programação do evento neste instante para presidir o painel anunciado convidamos para que se dirija a mesa diretora a fim de recepcionar os ilustres convidados o presidente moderador da mesa o professor do IDP André Rufino Dovali para também integrar a mesa convidamos os ilustres palestrantes o professor Daniel Farber dos Estados Unidos e o professor Eduardo Viola do Brasil professor Daniel Farber please you are invited to occupy your seat please com os nossos aplausos também obrigado convidamos os ilustres integrantes da mesa a ocuparem seus lugares por favor e neste instante para apresentar os nossos convidados e explicar a metodologia desta atividade com a palavra o senhor presidente moderador da mesa boa tarde a todos os presentes daremos início a mais um painel deste seminário direito e administração pública realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público o tema do painel administração pública e direitos fundamentais regulação à luz do exemplo do controle do efeito estufa e nós temos aqui como palestrantes dois ilustres conhecedores do tema o professor Eduardo Viola e o professor Daniel Farber sejam muito bem vindos ao nosso Instituto Brasileiro de Direito Público é uma grande honra e um grande prazer recebê-los aqui o professor Eduardo Viola é titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília desde 93 e pesquisador sênior do CNPq desde 1986 foi professor visitante de várias universidades entre as quais Stanford Texas Austin Amsterdã Colorado Notre Dame San Martín e Buenos Aires é autor de quatro livros e mais de 70 artigos publicados em periódicos científicos especializados em vários países e as principais temáticas tratadas pelo professor é política comparada na América do Sul sistema internacional contemporâneo política ambiental internacional economia política internacional da mudança climática e o professor Daniel Farber é professor de direito ambiental e constitucional da faculdade de direito da Universidade de Califórnia em Berkeley é autor de textos com referência na área e também de 10 monografias e mais de 100 artigos publicados em importantes revistas jurídicas é o presidente do grupo de energia e recursos de Berkeley que estuda sustentabilidade sob uma perspectiva interdisciplinar sobre a metodologia vamos dar 30 minutos para cada palestrante com uma possibilidade de uma leve prorrogação de 10 minutos para cada após as palestras abriremos alguns minutos para eventuais perguntas e respostas de vossas senhorias eu passo primeiro a palavra ao professor Eduardo Viola que falará sobre a dinâmica dos potenciais das potenciais climáticas e as perspectivas de transição para uma economia de baixo carbono professor o senhor está com a palavra ok ok boa tarde a todos é um grande prazer para mim estar aqui e agradeço profundamente esse convite que é muito minha honra bem eu como sim mas pode ah tá ok bem então o título da minha palestra é a dinâmica das potências climáticas e as perspectivas de transição eu acho que eu vou falar daíra a dinâmica das potências climáticas e as perspectivas de transição para uma economia de baixo carbono próximo é acho que não tem essa então um primeiro ponto importante que eu queria colocar é quais são os grandes vetores de uma transição para uma economia de baixo carbono no nível global não existe transição para uma economia de baixo carbono localizada embora os processos os timings serão sempre muito heterogêneos mas então eu vou assinalar uma série de pontos que são necessariamente complementares não há uma transição é dizendo vai ser só este ou aquele só que em alguns países será mais importante alguns destes vetores em outros países será mais importante outros destes vetores tá então o primeiro vetor é uma aceleração do aumento da eficiência energética o aumento da eficiência energética sistêmica é algo já acontece sempre com o desenvolvimento tecnológico das sociedades mas isso teria que ser mais acelerado ainda e nós temos sociedades hoje que nos últimos 40 anos aceleraram sua eficiência energética sistêmica exemplos extraordinários são Suécia Dinamarca Coreia do Sul e Japão assim como temos sociedades desenvolvidas como Estados Unidos que não aceleraram na mesma escala o segundo ponto é sobre as energias a proporção do petróleo na matriz energética global então carbono e petróleo tem que reduzir sua proporção particularmente carbono isto é importante porque muitas vezes se pensa que quando a gente fala em combustível fósseis que o combustível fósil é apenas o petróleo e o carbono na verdade é o que mais cresceu é muito mais concentrado como o gás estufa vale o dobro mais ou menos por média do que uma unidade energética de petróleo uma unidade energética de carbono produz o dobro de dióxido de carbono e além disso as reservas de carbono do planeta são praticamente inesgotáveis os principais grandes países reservas de carbono Estados Unidos Rússia China Índia tem carbono para 500 a mil anos cada um nós no Brasil não temos quase carbono esse é um paradoxo interessante por isso que nós temos muita energia renovável somos diferente da média mundial não apenas Brasil em geral América do Sul e a outra a contrapartida desta é o aumento da proporção das energias renováveis que são vamos dizer energia como a hidroelétrica que é uma energia já estabelecida durante todo o século XX a energia de biomassa biocombustíveis que é uma energia na qual Brasil é pioneiro e está na frente e já está bem estabelecida também digamos e duas energias que estão em processo de em crescimento já são competitivas comercialmente depende das áreas e demais que são a energia eólica e solar fotovoltaica de fato a eólica já é muito competitiva a solar fotovoltaica ainda menos depende dos países e há toda uma questão aqui que tem a ver com a estocagem desta energia a relação entre potência máxima e potência média é desfavorável comparado com o que seria no caso da energia nuclear ou da energia termoelétrica onde praticamente a relação entre potência máxima e potência média é igual digamos ou seja é muito favorável então eu quero dizer que você instala uma grande capacidade de energia solar fotovoltaica e vai utilizar na média na proporção baixa digamos esse é o problema depois nós temos o aumento da proporção de energia nuclear segura na matriz esta é fundamental seria uma longa discussão agora mas por que a energia nuclear é fundamental para a transição nos próximos 50 anos a energia nuclear é fundamental se queremos fazer uma transição para uma decarbonizante da economia que evite a mudança climática perigosa é um mal menor podemos dizer a redução drástica o quarto ponto a redução drástica do desmatamento e consolidação de vastas áreas de preservação da biodiversidade e isto inclui inclusive reflorecimento florestamento de áreas degradadas e florestamento de áreas que não foram originalmente ecossistemas florestais então em isto aqui nós veremos como o Brasil tem tido uma transformação radical nos últimos cinco anos tecnologias agrícolas eficientes são várias digamos ou seja que tem a ver com todo o manejo do carbono do solo digamos e o tipo de irrigação redução da fecundidade é um tema muito importante no mundo não em todo o mundo mas em áreas como África Medio Oriente Sul da Ásia e partes da América Latina não é mais um problema no Brasil por exemplo inclusive nós já estamos a partir de dois anos atrás abaixo da fecundidade da reposição que ninguém imaginaria trinta anos atrás vinte nem sequer dez talvez anos atrás o sétimo é o uso racional da água menor consumo de proteína animal particularmente carne de vaca em sociedades que tenham alto consumo como a nossa por exemplo porque o ciclo da produção de gases estufa e de utilização de água doce da carne de vaca é gigantesco carros híbridos de dois tipos ou seja híbridos sempre vão ter algum componente de gasolina digamos mas são de dois tipos hoje fundamentalmente híbridos elétrico e híbrido de etanol nós temos aqui o híbrido de etanol mas a tendência do mundo é a que vai ser mais importante o carro híbrido elétrico por isso que é importante nós não ficamos atrás do carro híbrido elétrico por enquanto estamos ficando edificação verde isto é algo muito muito importante nós temos muito pouco ainda aqui no Brasil de fato verdadeira propaganda já sobre edificação verde nós temos mas muitas vezes é mais propaganda que realidade décimo tratamento de esgoto que é um negócio fundamental em termos de sustentabilidade saúde pública de expectativa de qualidade da vida tudo mas nisto nós temos uma coisa chave para um país como o Brasil que é a recuperação do metano dos aterros sanitários então através da usina de metano então nós temos uma parte do Brasil que ainda está no século 19 podemos dizer porque é o lixão digamos o século 20 é o aterros sanitário e o século 21 é a usina de metano então nós temos que fazer o caminho rápido pular nos lugares onde tem ainda lixão para a usina de metano e não sem passar pelo aterros sanitário porque o aterros sanitário já não é obsoleto também embora claro estou falando de saúde pública muito superior ao lixão aviões com materiais leves e eficiência energética isto é longa discussão também porque várias pessoas pensam que é muito difícil porque uma das maiores áreas de crescimento de gases estufa é o transporte aéreo porque cresce extraordinariamente no mundo e então aqui está uma área das mais difíceis porque o que se pode ganhar em redução de emissões é muito pouco no caso dos aviões modernos mas obviamente que há ganho possível 12 captura e estocagem de carbono fósil esta é uma tecnologia ainda em desenvolvimento os pioneiros que estão na frente nisto são os noruegueses isto seria fundamental para nós no caso da exploração do pré-sal o décimo terceiro é a célula de hidrogênio a célula de hidrogênio é um processo cuja viabilidade comercial quando vai ser ainda não se sabe a Toyota por exemplo 10 anos atrás apostava para 2020 seria bem viável comercialmente o carro de hidrogênio o próprio Bush faz um discurso em 2003 o primeiro que fala da dicção americana ao petróleo e fala que a próxima o que estava nascendo agora o primeiro carro seria um carro de hidrogênio isso hoje em 2011 se vê como que foi super sobredimensionada a possibilidade de viabilidade comercial do carro de hidrogênio e outra coisa decisiva o investimento cooperativo internacional em pesquisas de novas tecnologias maré sondas e tem toda uma outra questão fundamental que é a da geoengenharia que é uma questão fundamental para o mundo também que depois vou falar um pouco sobre isso se tiver tempo bom os países aqui vem a questão dos países relevantes na produção e solução do problema que eu chamo de potências climáticas de dois tipos grandes potências climáticas e potências climáticas médias e isto se aproxima muito também do que é essas potências são economicamente e em termos políticos militares por assim dizer embora não há total superposição as grandes potências climáticas são potências que tem uma proporção muito alta das emissões globais de carbono e tem capacidade de debetos sobre qualquer acordo internacional efetivo e são três Estados Unidos a União Europeia e China então aqui são duas coisas importantes por um lado quanto você contribui ao problema quanto está crescendo sua contribuição ao problema por exemplo Estados Unidos inclusive nos últimos dois anos caíram nas emissões de gases e a da China aumenta 5% ao ano hoje lembram que até alguns anos atrás Estados Unidos era o primeiro emissor e 10 anos atrás disparadamente hoje a China já está com 24% e Estados Unidos com 19% das emissões cada ano muda esse mapa obviamente digamos porque a China tem um PIB muito intensivo em carbono e as potências médias são Índia Rússia Brasil Japão México Coreia do Sul e Canadá a isto se poderia agregar outros países que tem uma proporção crescente de emissões mas na verdade não tem capacidade para decarbonizar significativamente a economia seria por exemplo o caso da Indonésia bem ah passando para Estados Unidos bem isso seguramente será falado muito mais extensamente mas pelo menos minha visão sobre o problema dos Estados Unidos o dado vai Estados Unidos é uma sociedade dividida que tem um problema de desemprego importante para acelerar políticas decarbonizantes e crises de governabilidade então tem 19% das emissões crescem 5% ao ano mas na década não nos últimos dois anos tem 19 toneladas per capita é uma das mais altas do mundo digamos mas os países do Golfo Pérsico estão acima de 30 o campeão e os Emirados 44 toneladas per capita qualquer um de vocês se foi para os Emirados verá que uma sociedade extremadamente insustentável se o modelo da insustentabilidade da terra é o semirado embora eles achem que fazem predios assim super extraordinários digamos é irracionalidade extrema considerando o problema digamos da sustentabilidade de longo prazo da terra digamos e 0.4 toneladas por mil dólares de PIB isto é o que dá intensidade de carbono do PIB quanto mais moderna uma economia vai reduzindo a intensidade de carbono do PIB Estados Unidos tem uma intensidade mais baixa que o Brasil e a China muito mais alta que o Brasil e que Estados Unidos por exemplo a matriz energética dos Estados Unidos isto que é problemático porque a matriz energética dos Estados Unidos é em grande medida combustível fósil tem carbono 80% é dizer quase 80% da eletricidade americana e carbono termoelétrica de carbono entanto nós 85% hidroelétrica para ver dois países que são opostos digamos está certo isto é um problema porque inclusive mesmo a coalizão a favor da segurança energética nos Estados Unidos isto é de não depender do petróleo do Oriente Medio envolve eventualmente em muitos setores aumentar o uso do carbono nos Estados Unidos porque o carbono nos Estados Unidos tem uma escala gigantesca e muito barata também tem China também tem Rússia também tem bom há uma clivagem republicana aos democratas que paralisa a governabilidade dos Estados Unidos na minha visão mas obviamente eu estudo bastante isso mas obviamente que não necessariamente será compartilha por outros é polêmico o sistema político americano se tornou disfuncional o sistema político americano já foi muito funcional para o desenvolvimento dos Estados Unidos durante dois séculos e meio mas durante esta década tem mostrado elementos de disfuncionalidade crescente do sistema político americano o que é a relação entre quanto um excesso de checks and balance que protegia minorias e evitava que maiorias ocasionais produzissem soluções não democráticas têm se tornado numa era de grande aceleração da globalização e de profunda quebra digamos cultural de culturas políticas em um problema grave dos Estados Unidos e isto é um problema que tem impacto mundial porque isso dificulta a decarbonização da economia americana e portanto com impacto também negativo sobre o mundo de qualquer modo nós temos que Estados Unidos tem estados regiões que são muito mais orientados para a decarbonização destacando-se Califórnia mas também os estados de Nova Inglaterra outros estados tipo New York particularmente a cidade os estados os outros estados do oeste Washington e Oregon então é um país muito complexo Estados Unidos mas na média os resultantes não são positivos hoje nos últimos 15 anos não são positivos ah você ah ótimo obrigado então um ponto para mim a estratégia de Obama para para lidar com Obama foi uma ruptura do ponto de vista da visão do problema da mudança climática e da decarbonização que coincidiu com uma janela de oportunidade uma certa transformação interesse maior preocupação pela mudança ou seja Estados Unidos é uma sociedade dividida metade preocupada pela mudança climática e a outra metade não e quando Obama é eleito havia um pouco mais da metade preocupada digamos isso mudou hoje por exemplo em dois anos dois anos e meio mudou muito a situação e a estratégia de Obama na minha visão fracassou a lei de Cap-Santré depois de aprovada na Câmara entrou no Senado e morreu no Senado já foi declarada sua morte em meados do ano passado os subsídios da energia renovável não são por causa da crise fiscal americana e o aumento da dívida pública não são muito significativos e tem o petróleo offshore é uma parte das soluções mas ele de todas maneras é um combustível fóssil e ainda por cima o último problema é um possível atraso da renascença nuclear americana depois do desastre digamos do acidente de Fukushima no Japão porque os acidentes nucleares geram pânico na sociedade e no Japão com certeza digamos então em geral embora tudo indica que o acidente de Fukushima não terá o impacto que teve Chernobyl os Trima e Leila mas haver porque isto é um dos fatores que era importante para decarbonizar Estados Unidos aumentar expandir a energia nuclear o desemprego é uma questão decisiva também na crise de governabilidade hoje nós temos um governo paralizado uma maioria republicana furiosa se pode dizer no sentido de uma oposição sistemática ao presidente digamos então Estados Unidos foi o principal responsável pelo fracasso de Copenhagen junto com a China e pode ser que aconteça que no futuro na melhor das hipóteses clima e energia se separem como leis então uma lei pro energia que em última instância o eixo vai ser a segurança energética e não necessariamente a decarbonização próximo China é um país intensivo em carbono que começou a mudar em 2007 e tem uma desfasagem importante entre política externa e interna 24% das emissões crescem 5% ao ano 6 toneladas per capita não é um país pobre em per capita China como os chineses fazem propaganda tá são 6 toneladas tá menos que mais que a França ou Portugal por exemplo porque tem todo um discurso chinês de que de de dizer que eles tem baixas emissões a Índia tem baixas emissões não China nem Brasil tá são médias emissões então a matriz energética de carbono e petróleo carbono aqui então nem se fala são mais ou menos eram duas termoelétricas novas por dia de 2007 por semana tá duas termoelétricas tá e agora é uma e meia digamos desde 2008 Então, em 2008 teve uma mudança importante, isso é fundamental perceber. Primeiro, há uma percepção, China é um país muito vulnerável aos fenômenos climáticos extremos. E isso, há consciência agora desse problema. Segundo, China teme substituir os Estados Unidos como vilão climático do mundo. De fato, isso já aconteceu quase. E então teve todo um novo plano em 2008, que se chama Plano Clima, e que tem um ênfase todo na energia nuclear, eólica e solar. E o mais decisivo é o pacote de estímulo contracíclico, imediatamente depois da crise da quebra da Branca-Liman Brothers, em setembro de 2008, em novembro, o pacote chinês é um pacote extraordinariamente surpreendente, tá? Ninguém teria imaginado, nem sequer meses atrás. 35, é um pacote grande, 500 bilhões de dólares, sou inferior ao americano, obviamente, e 35% é alocado em desenvolvimento de baixo carbono, tá certo? Então, isso foi muito importante. Depois, tem a energia solar fotovoltaica e eólica, estão se expandindo extraordinariamente, China se tornou campeão nas duas áreas, isso nos últimos dois anos, porque, claro, a partir de que você tem novos investimentos na escala chinesa, e a outra coisa, a rede elétrica, a rapidez com que está criando-se uma nova rede elétrica de transmissão, muito inteligente, digamos. Algo que Obama não tem recursos federais para fazer nos Estados Unidos, por exemplo, porque Estados Unidos é o oposto da China, tem um déficit fiscal gigantesco e uma dívida pública crescendo. Então, a posição da China em Copenhague foi uma posição bloqueadora, a proposta da China de reduzir a intensidade de carbono, de toda maneira, continua crescendo extraordinariamente até 2030, digamos, ou seja, é um negócio que não resolve nem remotamente o problema, além de que a China rejeita a verificação internacional. Isso é típico dos regimes autoritários, dos regimes não democráticos, a rejeição da verificação internacional. Sim, que nesse sentido é claramente herdeira da União Soviética na Guerra Fria. Nos tratados de regulação do crescimento dos arsenais nucleares, a União Soviética sempre resistia à verificação internacional em loco. Isso para um país, quando é sério e quer cumprir um tratado, não é totalmente favorável à verificação internacional em loco. A China tem hoje uma acumulação de capital novo baseada em baixo carbono. E então a China, nós temos já emergindo uma nova China, nós temos a China tradicional, que é quase toda a China, que é uma máquina exportadora de carbono, intensiva em carbono. Mas nós temos uma nova China que começou faz dois anos e cresce com grande rapidez, que é de baixo carbono. E então isso ainda não tem conflito de interesses significativos, mas em poucos anos mais serão divisões interessantes de conflito entre esses dois setores da China. A União Europeia era um líder até 2008 na transição para o baixo carbono, mas essa liderança está erodida nos últimos dois, três anos, por quê? Por a crise econômica e a crise de governabilidade da União Europeia. São 27 países, têm 15% das emissões, crescem 0,3% ao ano, 10 toneladas per capita, muito diferenciado. Tem países com um per capita altíssimo, como a Polônia, por exemplo, e outros muito baixos, como Portugal e França, digamos, tá? Muito baixo ou não? Baixo. Não, muito baixo, tá? A heterogênea é liderada por alguns países, como o Reino Unido, Alemanha, França, Suécia e Dinamarca. Todos esses países têm alta eficiência energética, tá? São diversos processos, cada um deles é muito interessante diferenciar quais são os maiores avanços, os menores e demais. Obviamente que em términos de pagar pela decarbonização, se destaca a Suécia, digamos, tá? Donde toma muitas medidas, ou seja, que são muito mais caras, digamos, tá? Mas que porque é uma sociedade mais responsável, digamos, tá? E depois, de outro lado, nós temos países atrasados, que são relutantes, que não progridem, tá? Em términos de decarbonização, em absoluto, que estão atrás das metas de Kyoto e demais, como Itália, Polônia, a República Checa e Romênia, tá? Então, a crise fiscal e a crise do euro avalam a liderança da União Europeia. Está claramente avalada desde 2008, né? Tem a mais importante experiência internacional em Caps and Trade, né? Que é o mercado de carbono, tá? Embora os resultados são provisórios, porque mostram um alto custo de transação, né? O sistema está estabelecido, mas tem alto custo de transação e é vulnerável a fraudes, tá? Por outro lado, a vulnerabilidade energética em relação a Rússia e Oriente Médio, gás russo, petróleo do Oriente Médio, duas regiões, ou dois países que, regiões ou que são instáveis politicamente ou que têm risco geopolítico por outras razões. Por isso que, no caso da Rússia, utilizar o gás, como já têm feito, como arma de chantagem, digamos, tá certo? Então, nesse sentido, ela vai para a decarbonização, mas um componente importante, que isso sim, porque o acidente de Fukushima teve um impacto muito grande na Europa, particularmente na Alemanha, tá? E isso diminui, porque no mix de transformações energéticas, a tendência é esse... Você faz mais renovável, mas também se não faz nuclear, por exemplo, a Alemanha, com toda a que desenvolveu a energia solar, fotovoltaica e eólica nos últimos anos, mas também, com essa coisa antinuclear, estava construindo novas sucinas termoelétricas, de carbón, por exemplo, tá? O nuclear é uma alternativa, e isso, por exemplo, a Alemanha é disparadamente, depois do Japão, um país que teve mais impacto de Fukushima, inclusive um impacto político, o Partido Verde Alemanha ganhou, como, por exemplo, Baden-Utenberg se tornou primeiro o estado onde é líder da coalizão de governo, digamos, tá? Depois, outra coisa importante é que a União Europeia tem uma grande capacidade de articular... O papel central da União Europeia é como é capaz de produzir negociação mundial, ou seja, eles são especialistas na arte da negociação internacional, por quê? Porque são produtos... Por sua vez, criaram a única unidade importante supranacional que existe no mundo que é a União Europeia, digamos, qualquer outra coisa está muito longe da União Europeia, embora hoje a União Europeia está estagnada e com alguma crise, tá? Então, a Índia, gigante, pobre, carbono intensivo, mas é uma democracia, 7% das emissões globais, cresce 5% ao ano, um ponto importante é o per capita da Índia, 1.3, é muito diferente que a China, tá vendo? A Índia sim que é realmente um país pobre, embora essas emissões estarem distribuídas de modo muito desigual. Bom, então, para não... Vamos... O ponto importante, a Índia está avançando um pouco, mas muito pouco, tá certo? Esse é o quadro da Índia, é muito complexo tudo isso, mas porque eu não vou ter tempo próximo. A Rússia é o maior problema, porque a Rússia se percebe como perdedor na transição para uma economia de baixo carbono, porque hoje a Rússia, a economia russa está baseada em dois pilares, a exportação de energia fóssil, gás natural e petróleo, de um lado, além de outra quantidade de carbono que queimam domesticamente, e a exportação de armamento, digamos, a indústria de defensão, nos dois setores da economia russa competitiva. Relativamente, mas são. E então, o que acontece? A Rússia se sente tão ameaçada quanto a Arábia Saudita. Outro problema é que ele, na parte importante das elites russas, acham que inclusive a Rússia pode ganhar com a mudança climática, porque pode aumentar as terras agriculturais. Nesse sentido, o que houve no agosto do ano passado, que é um verão super quente que provocou todo tipo de destruição, inclusive risco de instalações nucleares, ou seja, mudou um pouco com a mentalidade da Rússia, essa ideia de que podia se ganhar com o aquecimento global, digamos, mas isso não se refletiu ainda muito efetivamente nas políticas, salvo que a questão climática agora se declarava de segurança nacional na Rússia, coisa que antes era impensável. Próximo, Japão, então, Japão é um país que mais rapidamente acelerou para o baixo, fez a revolução decarbonizante como produto do choque do petróleo da década de 70, avançou muito, tem a maior eficiência energética do mundo, a menor intensidade de carbono por unidade de PIB do mundo, mas é uma sociedade hoje muito estagnada, no sentido de que é uma sociedade, e essa é a grande diferença com a Coreia do Sul, uma sociedade com medo de arriscar, em geral, digamos, e com problemas econômicos derivados do que foi o crescimento da década de 70 e o estouro da bolha imobiliária e bursátil de Tóquio no ano 90, 1990, tá, então, e isso agora mais ainda com o desastre de Fukushima, digamos, o próximo, e Brasil, então, isso talvez seja bem conhecido, assim, mas Brasil passa da extrema irracionalidade à maior redução mundial de emissões, até 2004, em 2005, Brasil tinha 2 bilhões de toneladas de CO2, que eram 54% de desmatamento, 23% de agropecuária, 17% de energia, 2% de indústria, 5% do mundo, 11 toneladas per cápita, 1.3 toneladas por mil dólares de PIB. O que que houve decisivo? A redução do desmatamento na Amazônia de 24 mil quilômetros quadrados no ano 2004, com média de 20 mil em 2000, para a média de 8 mil em 2005, 10, já chegando a 6 mil 200 em 2010, tá? Então, a estimativa de emissões para 2009 é 1.8 toneladas de CO2 equivalente. Isso aqui, não há equivalente no mundo, porque outros países o que fazem é uma redução lenta, mas Brasil teve uma redução. agora, por quê? Porque as emissões brasileiras eram as mais irracionais do mundo, não tinha nenhuma associação com o crescimento econômico, digamos, ou seja, a economia brasileira continuou crescendo 3,5% ao ano e as emissões reduciam 20%, imagina isso na China ou na Índia, é impensável, porque são termoelétricas, queimando, produzindo energia, aqui no Brasil era totalmente marginal o PIB produzido pelo desmatamento, tá? Foi, ou seja, fundamental, fizemos um bom trabalho, ainda falta muito, agora, não esqueçamos que era vergonhosa a situação anterior, tá? Então, para não ficar assim, achando que foi fantástico o que fizemos, porque era muito ruim na nossa situação. A matriz elétrica brasileira é limpa, tem carros de etanol, digamos, tá? Então, nessa área é bom, mas não é só isso, é só o que se propagandeia, nós temos coisas muito ruins, transporte de carga, nós temos o pior desempenho do mundo nos últimos 15 anos, por quê? Porque temos um transporte de carga totalmente, fortemente rodoviário, muito pouco ferroviário e hidroviário, e com grande estrangulamento das rodovias, é o pior dos mundos, muito carro e caminhão sem rodovias, sem infraestrutura urbana e rodovias. Então, a eficiência por quilômetro rodado é baixíssima e a queima de diésel é gigantesca. Então, nessa área, isso não, digo porque isso se fala, quando se fala, o governo faz propaganda, só fala do lado bom, não fala do lado ruim, digamos, tá? E, depois, nós temos problemas que têm a ver com as emissões da agropecuária, o refino do petróleo e a pecuária que é mecânico intensivo, mas há possibilidades de transformações importantes. Houve uma ruptura histórica na posição brasileira, temos uma lei de mudança climática, nova, é o único país fora da OCDE com uma lei de constrangimento do carbono. Então, nesse ponto, não há nenhum outro país não desenvolvido, chamemos-lhe assim, e mesmo vários da OCDE não têm isso, como Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, isso é uma revolução que foi gerada por vários processos que têm problemas na implementação futura, têm, é uma longa discussão, mais interessante, chamada de discussão, e o decisivo dessa redução futura vai vir de aprofundamento do desmatamento, agora já não apenas na Amazônia, mas no Cerrado, tá? Vamos dizer, na zona onde nós somos a capital, digamos, Brasília, e um aumento, digamos, todo o que é não avançar com termoelétricas de carbono, racionalizar a agricultura, racionalizar a pecuária, avançar na produção de aço verde, que é o aço que não é produzido nem com carbono mineral nem com carbono de florestas nativas, com carbono de florestas plantadas, digamos, tá? bem, isso mudou a posição do Brasil no sistema internacional, mas não tem tempo, por favor. Então, uma coisa importante sobre o Brasil hoje é que nós temos, sobre o futuro do Brasil, quatro poderosos complexos energéticos, três são de baixo carbono, o hidroelétrico, o etanol e o nuclear, e um que é de alto carbono, que é o petróleo e o gás, e que não é só a Petrobras, porque tem, por exemplo, todo o grupo Aiki Batista, é um impressionante, é o grupo que mais se desenvolveu no mundo recentemente na área de petróleo e gás, e carbono também, as termoelétricas que foram aprovadas na fase anterior são do grupo Aiki Batista. Próximo, não, próximo, vamos a Canadá, bom, Canadá, bom, próximo, porque já, se não, Coréia do Sul, e queria destacar que Coréia do Sul é incrível, tem várias coisas, ou seja, a Coréia do Sul hoje tem todo o sistema econômico e político voltado para a decarbonização, é um país de vanguarda, e outra coisa também, já tem 5% do PIB em ciência e tecnologia, tá, nós temos 1% do PIB em ciência e tecnologia, mas mesmo o Japão tem 4%, Coréia tem 5%, tá, e todo agora orientado para o baixo carbono, tá, então Coréia do Sul realmente, o pacote antirecessivo de Coréia do Sul de 2008 foi o mais baixo carbono do mundo, 65% de baixo carbono, nós aqui era 2%, tá, Estados Unidos 15%, a China 35%, a China 35%, os europeus, eles 65%, bom, e a excelente capacidade de implementação da Coreia do Sul e demais, próximo, México, vamos, 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 rapidamente sobre o cenário futuro, que as condições atuais são muito desfavoráveis para o avanço da governança global em geral e do clima em particular, tá, e isso se deve a quê? Estados Unidos, União Europeia e China e Japão também, nenhum deles tem capacidade de liderança individual e as diferenças entre eles são muito fortes, tá, muito complexo tudo isso. Impossível um novo tratado climático, na minha opinião, tanto, a condição mínima para um novo tratado climático, na minha opinião, é reeleição de Obama com um bom, com um novo capital político fundacional de segundo termo e uma boa situação na Câmara e no Senado. Não é fácil ter todas essas coisas. Condição necessária, sequer suficiente, tá, e sim, então, por isso que falo sempre para as pessoas que às vezes têm uma mentalidade excessivamente jurídica ou do direito, que ficam vendo como vai a negociação, tudo isso, se tirar um corchete, não tirou, e não vêem a estrutura do sistema internacional e ficam perdendo tempo, digamos, tá, isso é muito comum no mundo jurídico, tá, certo? Então, há, há, um outro fator importante que dificulta a governança global é a tensão entre Estados Unidos e União Europeia de um lado e China, não só esse país, em questão a devaluação, a subvaluação da moeda chinesa, é um problema chave, digamos, um grande gargalo da governança, da cooperação e convergência no sistema internacional. Crise de governabilidade da reforma do governo Obama, tá, próximo, é, crise econômica limita a direção europeia, China e Japão concentrados nos problemas internos, é, bom, isso acho próximo, não sei por que não, é, bom, agora, as políticas energéticas e climáticas parcialmente favoráveis à transição para baixo carbono, indiciadas em 2008 e 2009, se manterão, ou seja, não há reversão disso, isso é muito importante, não há tratado, nada mais, os principais países internalizaram agora um ciclo lento e gradual de decarbonização, se, rápido qual é, ou da Coreia do Sul, ou de parte da União Europeia, tipo Suécia, Dinamarca, tá, mas, então, o mundo vai nessa direção, não vai na velocidade necessária, mas vai nessa direção, nesse sentido, o crescimento econômico que houve de 1990 até 2007, que foi altamente intensivo em carbono, o crescimento econômico que há a partir de 2009 é diferente, se o outro era muito altamente intensivo em carbono, isto é altamente intensivo, ou seja, há uma mudança de qualidade, digamos, ou seja, embora ainda longe de ser suficiente para uma transição acelerada que evite a mudança climática perigosa. Então, e as políticas climáticas nacionais terão variações e combinações de três tipos, são três, três, uma é o Cap-Santrail, sistema de Cap-Santrail, como tem a Europa, outro é o imposto a carbono, que é o mais eficiente, mas por muitas razões se impuso primeiro o outro, e o outro é as tarifas externas ao carbono, digamos, ou seja, as tarifas alfandegárias pela intensidade de carbono para evitar competição desleal vão ir crescendo no mundo. Isso já está presente na lei americana que passou na Câmara em junho de 2009. e a adaptação crescerá extraordinariamente em importância, ou seja, os fenômenos climáticos extremos aumentam cada vez mais e então você tem que ter políticas de adaptação. A questão climática continuará sendo central no sistema internacional, a segurança climática, a ideia de segurança climática, que é uma securitização do clima, que tem a ver tudo com a percepção dos problemas em termos de segurança nacional derivados da mudança climática, como podem ser refugiados climáticos e demais, crescerá, isso pode afetar inclusive os avanços internacionais de proteção de direitos humanos, e crescerá a importância da geoengenharia climática como plano B frente a uma aceleração dramática da mudança climática. Isso tem perigos de outra escala, mas isso não adianta esconder-se embaixo da areia, porque é um plano B, digamos, porque as possibilidades de mudanças exponenciais estão aí, digamos, está certo? Então, esse é o quadro, eu me passei um pouco do tempo, peço desculpas, mas muito obrigado. Estou de ponto depois a pergunta. Agradecemos todos a sua aula, professor Viola. A partir desse momento, quem desejar enviar perguntas ao professor Eduardo Viola, pode enviá-las a esta mesa. Bem, sem maiores delongas, tendo em vista o adiantado da hora, eu já passo a palavra ao professor Daniel Fábia, que fala, fala uma palestra sobre política climática nos Estados Unidos e nível federal como exemplo de direito administrativo. Professor, o senhor está na palavra. Olá, é muito bom estar aqui hoje. O palestrante anterior falou de muitos aspectos interessantes que preparam aqui o terreno para a minha apresentação. Como vocês podem ver, aqui eu vou falar sobre política climática no nível federal. Eu concordo que os Estados Unidos tenham problemas políticos sérios, talvez ainda não surgindo num nível de desfuncionalidade, mas, não obstante, suscita preocupações. Entretanto, o que eu gostaria de fazer é acrescentar um pouco de complexidade à discussão aqui relativa aos Estados Unidos e mostrar como, apesar dessas grandes questões políticas importantes, os Estados Unidos, na verdade, estão começando a responder para responder a questão da mudança do clima. Então, eu vou começar falando dos pontos de vista, as posições do governo de Bush e de Obama, porque eu concordo que política é muito importante aqui, do mesmo modo que é importante na maioria das áreas de política governamental. Então, eu vou falar sobre questões no nível judiciário e uma das características interessantes aqui é que os tribunais e a lei têm desempenhado um papel importante, construtivo, na questão da mudança do clima e isso talvez seja um pouco de surpresa porque o nosso sistema de tribunais ele é razoavelmente conservador e mesmo assim porque os juízes eles têm a obrigação de seguir a lei mesmo que os políticos às vezes eles tenham uma posição diferente os tribunais então eles têm desempenhado aí um papel aí preponderante como um advogado eu sou um observador cético mas eu tenho uma satisfação muito grande de que o sistema jurídico tenha conseguido responder a isso e eu vou falar sobre ações em nível administrativo conectadas a esses acontecimentos judiciários então primeiro eu vou falar sobre a paisagem política nos dois últimos governos do presidente Bush e do presidente Obama e claro obviamente se vocês acompanham as notícias vocês vão ver que eles são muito diferentes e suas posições em uma série de questões também divergem bastante inclusive nessa questão aqui então começando com o presidente Bush o presidente Bush na verdade ele começou quando ele estava ele era candidato a presidente a primeira vez ele começou a falar de óxido de carbono então a ideia era ter uma nova lei ambiental com quatro poluentes e substâncias particuladas monóxido de carbono e outras duas substâncias entretanto essa promessa não durou muito depois que ele tomou posse eu me lembro que acho que dentro de um ou dois meses ele mudou de ideia e na verdade ele disse que o governo não deveria fazer nada a respeito da mudança do clima ele rejeitou o protocolo de Kyoto basicamente ele só foi a favor de ações voluntárias das indústrias para tratar da mudança do clima então nós tivemos quase oito anos um presidente que ele era ativamente oposto a enfrentar a mudança do clima ao longo do tempo a posição dele amoleceu um pouco eu acho que o controle do congresso mudou um pouco com os democratas então nós começamos a ver alguns sinais de que ele estava amolecendo um pouco na questão da mudança do clima mas primeiro tivemos um efeito negativo muito grande quando o presidente Obama era candidato parte de sua plataforma tinha a ver com a mudança do clima e a migração para uma economia de baixo carbono reinventando o sistema energético e transformando de fato o funcionamento da economia no sentido de se reduzir a mudança do clima ele tentou aprovar no congresso nova legislação ambiental algumas pessoas acham que ele não se esforçou o suficiente de qualquer forma ele teve sucesso em parte e ele conseguiu uma das câmaras do senado uma das câmaras do congresso perdão para aprovar e a outra não então os republicanos assumiram o controle da câmara dos deputados e agora parece que pelo menos é bem improvável que haja alguma ação do congresso num sentido positivo até a próxima eleição pelo menos não obstante como veremos ele conseguiu usar algumas leis existentes para tomar providências em relação a mudança do clima os republicanos no congresso tentaram obstruir o que eles estavam fazendo então agora o que a gente tem é uma espécie de confronto no congresso um concurso entre os republicanos que se opõem ao Obama e os democratas do senado para manter os esforços existentes eu vou voltar a tocar nesse assunto mais adiante então aqui nós temos uma pequena recapitulação do sistema de governo dos Estados Unidos ele tem características incomuns em comparação com outros países então eu vou me deter aqui por alguns minutos começamos com o congresso que é composto por duas casas o senado e a câmara dos deputados o senado os senadores eles são eleitos a cada seis anos mas apenas um terço deles a cada vez os deputados a cada dois anos então a câmara dos deputados ela tem uma mudança muito mais rápida do que o senado então nós temos aqui o presidente essa eu acho que essa deveria ser a casa branca e o presidente ele é eleito separadamente do congresso então é bem possível ter um presidente democrata e um congresso republicano é a maioria dos em vários sistemas políticos isso não seria possível porque a maioria e a legislatura formam o governo mas no sistema americano esse governo dividido é bem possível nós vimos isso nos últimos dois anos do governo Bush onde os democratas controlaram as duas casas do congresso e os outros a casa branca uma coisa importante sobre o presidente é que nas questões domésticas o presidente ele não tem uma capacidade independente de formular leis em alguns sistemas jurídicos o presidente tem uma certa certo poder secundário de fazer regulamentos mas no sistema norte-americano exceto na área de política externa o presidente só pode atuar com base nas leis do congresso e finalmente nós temos aqui os tribunais os tribunais federais não são eleitos perdão são selecionados são nomeados pelo presidente com a aprovação do senado mas aí eles têm um cargo vitalício então você vai ter juízes aí que foram escolhidos pelo presidente atual dois presidentes anteriores e às vezes pessoas estão há mais tempo isso resulta numa espécie de diversificação ao longo do tempo por causa das nomeações dos diferentes presidentes nos últimos 30 anos ele se tornou bastante conservador nós temos alguns membros liberais e moderados e é um dos motivos porque é um pouco surpreendente que os tribunais federais eles tiveram um papel positivo nesta situação de fatos além do nível federal do qual eu vou falar é importante citar pelo menos que os estados têm uma independência considerava apesar de ter regras muito complicadas desses limites mas por exemplo os estados como Califórnia como eu disse como foi dito eles conseguiram usar essa autoridade para fazer um progresso muito interessante por exemplo a Califórnia vai ter um esquema de caps and trade no ano que vem e alguns estados do nordeste como por exemplo Nova York eles também vêm estabelecendo os caps and trades apesar de no nível federal nós termos aí uma uma espécie de impasse alguma até cidades elas realmente avançaram nessa área como eu disse o presidente tem que ter um embasamento legal a teoria da constituição é que o governo do presidente é executar as leis e não formular as leis os tribunais tem um papel ativo eles interpretam a legislação federal eles examinam questões constitucionais e também examinam questões de agências administrativas como por exemplo a EPA a agência de proteção ambiental ela está ela é subordinada ao presidente mas na prática ela tem um pouco de independência porque pode ser politicamente custoso para um presidente se sobrepor a essa agência então eles tem uma certa independência mas essencialmente elas são os braços são ramificações do presidente mas quando atuam os tribunais vão determinar se as suas ações estão de acordo com a lei ou se tem um embasamento factual para agir então eu gostaria de começar com o supremo tribunal e aqui há quatro juízes quatro há nove juízes quatro são moderados alguns deles são tem uma posição mais moderada então às vezes aquele que fica ali bem no meio ele decide o caso porque nós sabemos o que os outros vão fazer porque eles têm suas posições nos dois lados muito claros e isso esse aqui é um exemplo bom deixa eu dar aqui um pouco de antecedente para vocês nesse caso os Estados Unidos não tem uma lei direta para mudança do clima mas tem leis que tratam de poluição atmosférica bastante genéricas de 1970 e a questão é nós podemos usar essa lei antiga de 1970 para tratar da mudança do clima muito embora a mudança do clima era muito mal compreendida não havia uma noção da mudança do clima quando a lei foi aprovada a poluição atmosférica é definida como qualquer substância presente no ar que ameace a saúde ou bem-estar humano se uma substância que está no ar ela ameaça ela coloca em perigo a saúde e o bem-estar humano então os poderes legais entram em ação e aqui eu falo um pouquinho sobre a regulamentação dos automóveis dos caminhões das usinas de energia das novas fábricas e usinas de energia essa lei tem muitos críticos mas ela teve sucesso em lidar com os poluentes atmosféricos normais como os dióxido de carbono e outros a questão aqui é se o dióxido de carbono e outros gases de efeito estuco eles atendem a definição jurídica de poluente atmosférico se eles se enquadram aqui então o governo tem a obrigação de regulamentar na legislação existente o governo de Bush disse não o dióxido de carbono não é um poluente porque primeiro eles disseram o congresso não tinha intenção de tratar da mudança climática em 1970 quando aprovaram a lei em segundo há outras formas melhores de lidar com a mudança do clima nós precisamos de um tratado internacional a legislação então tentar usar a legislação antiga para uma finalidade que não é parte da sua intenção é uma má ideia e aí por esse motivo eles se recusaram a emitir regulamentações para o dióxido de carbono para carros e veículos e o caso é que há disposições significativas na lei que lidam com carros e outros veículos em oposição a usinas de energia algo muito diferente em relação aos problemas causados pelos veículos então como eu gosto de dizer o governo tomou a decisão e porque estamos falando dos Estados Unidos claro teve um processo judicial e claro nesse caso o processo foi perpetrado eu acho que é muito interessante eu acho que isso não é algo incomum não sei se é incomum da perspectiva brasileira ou não mas os reclamantes principais aqui eram os estados os governos estaduais por exemplo Massachusetts Califórnia eles entraram com processos para questionar a decisão do órgão ambiental e a primeira questão que teve que ser decidida pelo tribunal é se esses se esses reclamantes eles tinham aí um quadramento tinham direito bom no nosso sistema você não pode por exemplo ler o jornal ficar com raiva e ir para o tribunal você tem que ter aí uma base aí ver se há algum fundamento aí nós precisamos de três elementos aí tem que ter na verdade um dano de fato ou um dano iminente para o reclamante tem que ter você tem que ser capaz de ligar o dano ao ao réu e finalmente tem que ter um remédio legal possível porque os nossos tribunais não simplesmente emitem aconselhamento só se eles puderem tomar providências concretas é que eles vão agir e interessante é ver que isso não estava claro no início mas eles viram que havia era procedente né que havia realmente danos relacionados a mudança do clima que havia danos já havia mudanças em curso no mundo que o nível do mar estava aumentando e eu não quero aqui fazer um desvio para a ciência do clima mas a elevação dos níveis do mar é muito clara se nós não sabemos o que vai acontecer por exemplo com as geleiras ou com tudo nós temos uma nós não sabemos o que vai acontecer de fato mas nós sabemos no que vai dar isso nós temos uma estimativa mínima se houver essa elevação dos níveis do mar e em ter conhecimento disso se houver elevação do nível do mar o patrimônio costeiro vai ser perdido e eles disseram um dos estados que impetraram o processo que foi o estado de Massachusetts onde está Boston que é no Oceano Atlântico o estado iria perder território por causa da elevação do nível do mar portanto eles tiveram aí sofreram danos soberanos então é muito uso no nosso sistema mas nós temos aí uma noção de que embora a soberania principalmente é emanada do governo federal mesmo assim antes da antes da constituição quando os estados eles eram autônomos então há interesses de soberania em termos estaduais se houver elevação do nível do mar eles disseram que isso era significativo e um dos argumentos do governo é bom ou a mudança do clima pode ser ruim pode prejudicar muito o estado mas nós só estamos falando de regulamentação de carros e caminhões nos estados unidos e essa é uma parte tão pequena do problema que a gente na verdade não deveria colocar a responsabilidade no governo pela elevação do nível do mar e nós na verdade é algo quase trivial é uma contribuição mínima mas o tribunal diz não na verdade os estados unidos mesmo o setor de transportes é muito grande em termos da contribuição para a mudança do clima em nível global então eles acharam a procedência eu acho que isso foi muito importante tanto para litígios futuros envolvendo a mudança do clima mas acho que é a primeira vez que o governo americano qualquer sessão do poder fez uma declaração oficial de que a mudança do clima era algo real e estava criando problemas muitas pessoas já tinham dito isso mas não de forma oficializada então agora uma vez tendo encontrado a procedência a questão é quais são os méritos do caso o monóxido de carbono é um poluente de acordo com a definição dessa lei você pode ter uma discussão filosófica ele é um poluente mas a questão não é filosófica é uma questão de definição jurídica e o tribunal disse eu acho que essa parte aqui do processo eu acho que isso aqui é muito óbvio em relação a forma com que a lei é redigida aqui o dióxido de carbono é uma substância encontrada no ar ninguém ninguém vai discutir isso e portanto de acordo com o tribunal a única questão que o órgão ambiental pode considerar é se essa substância pode ameaçar o bem estar e a saúde humana então tem que ter um julgamento fazer um julgamento científico não um julgamento de formulação de política da sabedoria de se aplicar a lei de acordo com o tribunal eles só estavam vendo essa questão da ameaça de se colocar em perigo então então isso aqui abriu caminho para uma ação administrativa o caso voltou para as mãos da EPA desse órgão ambiental o governo Bush ele protelou a decisão eles eles por exemplo eles ficaram ali remancheando ficaram ali bom o que eles diriam lá o que nós diríamos aqui catimbando ficaram catimbando e aí entrou o governo Obama e a situação mudou e as decisões dos tribunais de instância inferior também as ações deles foram aqui nós temos na verdade mais de uma desses tribunais disse que a mudança climática tem que ser considerada em vários níveis tem que ter uma avaliação ambiental de projetos tem que considerar como o projeto poderia contribuir para a mudança do clima e talvez se a mudança do clima afetaria no futuro a eficácia do projeto e sim e no segundo tópico essa declaração de impacto tem que considerar se é necessário se adaptar para a mudança do clima se ela acontecer por exemplo se você construiu um por exemplo um dique ali contra enchentes mas se tiver mudança do clima esse dique pode não ser grande o suficiente então você tem que considerar isso ao construir e uma série de ações muito interessantes porque elas se baseiam praticamente na legislação na lei privada e não na lei pública então houve o registro de ações contra empresas de fornecimento de energia elétrica elas estavam na verdade cometendo um delito civil algo que seja aí de margem para uma indenização por exemplo e uma série dessas ações foram perpetradas contra a usina de energia um delas contra a indústria automobilística é muito interessante ver o que aconteceu então os tribunais que estavam julgando os casos rejeitaram basicamente eles disseram que essa questão da mudança do clima é muito grande para nós nós não podemos usar essa ideia a moda antiga da lei privada então dois tribunais de apelação entretanto disseram que a lei poderia ser considerada pelos tribunais que era apropriado para os tribunais considerarem casos desse tipo e principalmente a Suprema Tribunal decidiu apreciar os casos e na verdade o argumento no caso era que no início dessa semana quando eu estava viajando eu estava lendo os e-mails então quer dizer a coisa ainda está em andamento eu acho que estava muito claro que a Suprema Corte iria rejeitar esses casos mas dizendo que não que esses casos são muito grandes para os tribunais mas simplesmente porque o órgão ambiental está atuando na área então os tribunais tem que sair do caminho e permitir com que o órgão ambiental lide com o problema então na verdade é delegar isso para um outro tipo de regulamentação o presidente Obama como eu disse ele teve uma diferente abordagem para a mudança do clima na sua campanha eu acho que agora está bem patente que os seus assessores estão divididos muitos querem desacelerar na questão da mudança do clima e outros querem realmente pisar fundo na questão após a decisão da Suprema Corte a EPA a órgão ambiental e ninguém ficou surpreendido que a mudança do clima ela é um perigo sim para a saúde e para o bem-estar humano porque todos os cientistas eles teriam realmente pedido demissão se a decisão fosse outra e de acordo com por causa dessa decisão a indústria agora está tentando aumentar a eficiência dos carros usar carros híbridos então a única forma de quase a única forma de diminuir o impacto dos veículos é diminuir o consumo de gasolina e uma das formas de fazer isso é desenvolver biocombustíveis mas a maioria dos carros americanos não é projetado para usar biocombustíveis é outra coisa que você pode fazer é ter carros mais eficientes que não queimem tanto combustível como queimam atualmente houve também ações em relação com fontes estáticas como usinas e fábricas mas eu não vou falar sobre isso eu acho que aqui nós chegamos na questão da lei administrativa da discussão eu gostaria de falar um pouquinho sobre os desafios jurídicos desse órgão ambiental e como que os tribunais vão lidar com esses desafios então o setor e alguns governos estaduais nem todos os governos estão do lado da Califórnia por exemplo estão apresentando uma série de argumentos para invalidar essa regulamentação primeiro estão falando que o CO2 não é um poluente nós vivemos num sistema de precedentes ao contrário de um país de código civil acho que eles não vão ter sucesso nisso porque a Corte Suprema já tem aí a sua decisão mas eles podem tentar em segundo lugar eles dizem que a mudança do clima pode ser útil pode ter efeitos benéficos podem compensar por exemplo os danos as pessoas não vão precisar gastar tanto dinheiro com a calefação das casas nos Estados Unidos e boa parte dos Estados Unidos fica muito frio e isso vai gerar economia de dinheiro algumas pessoas se perdem e morrem congeladas na neve por ano isso não vai mais acontecer então para alguns cidadãos há ideias bastante positivas em relação à mudança do clima será que o órgão ambiental deve considerar isso como um benefício de equilíbrio contra os danos e os danos fora dos Estados Unidos será que o órgão ambiental ao interpretar os Estados Unidos considerar o fato de que a mudança do clima vai provocar danos várias pessoas fora dos Estados Unidos muito embora seria danoso para os Estados Unidos as pessoas que seriam aquelas pessoas mais prejudicadas em países pobres Bangladesh partes da África onde eles terão uma menor capacidade para responder a mudança do clima e aí eles dizem será que o órgão ambiental deve considerar os custos de se enfrentar a mudança do clima nós deveríamos ter feito isso e a resposta é curta por isso é que não a lei não lhes permite considerar as mudanças os impactos econômicos essas são questões são de fatos específicos são questões de procedimento jurídico o que é considerado pelo órgão ambiental e o que não deve ser considerado por eles e o que nós chamamos da doutrina Chevron o tribunal ele vai aceitar a interpretação do órgão ambiental da lei contanto que seja razoável e não entre em contradição com a redação da lei muitas vezes as leis elas são ambíguas elas podem ter mais de uma interpretação razoável e nessas situações o tribunal ele vai na verdade delegar a interpretação para a agência e contanto que a agência assuma uma posição razoável ela não pode não precisa necessariamente ser a mesma posição assumida pelo tribunal então isso facilita muito mais para o órgão ambiental para a EPA e por esse motivo eu acho que a EPA não só por esse motivo eu acho que em parte por esse motivo a EPA ela vai ter sucesso nessas questões a EPA também foi muito cautelosa dizendo bom, nós acreditamos que danos fora dos Estados Unidos eles estejam cobertos pelas leis mas aí eles vão dizer mas se estivermos errado e nós só considerarmos os danos nos Estados Unidos nós chegamos à mesma conclusão então eles estão se protegendo contra aí um questionamento jurídico e há também questões científicas aí em questão há evidência suficiente de que a mudança do clima está acontecendo algumas pessoas dizem que não, não está mudando na verdade os problemas é com as mensurações etc, etc será que a gente tem certeza disso? há evidências suficientes de que as mudanças estão acontecendo pelas atividades humanas em alguns blogs dizem que isso acontece por causa da atividade do sol de vulcões que isso tudo está ou seja fenômenos naturais e não fenômenos humanos e seria razoável pressupor que as emissões dos Estados Unidos são uma parte significativa do problema porque o outro argumento é ah, bom não importa o que a gente fizer porque os chineses vão colocar tanto carbono que vai invalidar a contribuição de todo mundo então vai haver um oceano de carbono chinês então não adianta a gente fazer nada eu acho que fatalmente qualquer um desses argumentos na minha opinião tenha alguma validade mas há vários cientistas que estão eu tenho recebido e-mails que são vazados ou hackeados de cientistas e que estão tentando minar a credibilidade da ciência do clima e mais uma vez no sistema administrativo da lei a EPA falando aqui do papel limitado dos tribunais falando sobre o Overton Park o caso Overton Park bom, eu só tenho cinco minutos eu gostaria muito de falar muito sobre isso aqui mas as determinações científicas de uma agência foram mantidas a menos que haja arbitrariedade ou capricho bom quando eu escutei isso aqui eu fiquei realmente surpreso eu fiquei realmente surpreso eu fiquei satisfeito o que isso significa ser arbitrário ou caprichoso a agência tem que ter uma razão uma explicação baseada no registro administrativo ou seja eles tem que levantar os fatos e mostrar bom, tem fatos aí andando por aí não os fatos tem que estar ali preto no branco nos documentos e se isso for verdade se houver razão para a interpretação baseada nos fatos então o tribunal vai manter o tribunal pode chegar a uma conclusão diferente uma coisa que é importante saber aqui você pode dizer é claro que a EPA só vai permitir evidências que favoreçam a oposição mas de acordo com os procedimentos usados a EPA tem que publicar a sua proposta inicial e aí qualquer um no país pode apresentar evidências ou comentários e aí quando eles forem emitir uma proposta final a EPA tem que levar em consideração os comentários então parte de uma explicação razoável é se houver críticas substanciais ela tem que responder e se houver evidências importantes contra eles a EPA tem que explicar porque não estão seguindo aquelas evidências o que é algo possível dependendo do parecer especializado talvez eles possam dizer que há mais evidências do outro lado de qualquer forma não é só uma questão de montar um caso para que automaticamente os favoreçam por causa dessa oportunidade de contribuições públicas mas eu acho que nessa questão a constatação das ameaças eu acho que seria aprovado porque há evidências científicas maciças e há dezenas e dezenas de páginas de explicações referências a literatura especializada mas eu acho que os tribunais é sempre perigoso fazer previsões mas seria realmente eu ficaria perplexo se o resultado aqui fosse diferente mas o efeito disso é permitir que a legislação para fábricas e usinas de energia não só carros é que vai haver novos padrões para tudo isso de acordo com a melhor tecnologia disponível por exemplo você pode usar gás natural em vez de carvão ou substituir se afastar de combustíveis fósseis por exemplo gás natural apesar disso ele produz bem menos carbono então em termos de mudança do clima não é uma solução permanente mas é uma boa transição para sair do petróleo e do carbono e os estados vão ter responsabilidade para lidar com as emissões de gases de efeito estufa em seus territórios há algumas vantagens para se usar a lei do ar limpo não exige uma nova legislação e como ouvimos há na verdade um impasse no congresso a EPA tem um grande conhecimento ela pode permitir que os estados unidos cumpram as suas obrigações de acordo com o que foi determinado em Copenhague e Cancun vai ajudar os estados a se organizar de forma independente entretanto eu não vou dizer eu vou dizer mas alguns democratas de alguns estados o problema não é ter carvão que é muito importante os democratas ali de alguns estados eles estão tentando preservar a indústria de combustíveis fósseis mas estão tentando obstruir isso mas até agora não tiveram resultado a moral da história é que nós temos um sistema governamental muito complexo com vários controles e contrapesos e por exemplo a reforma da saúde para ser aprovada se torna é uma tarefa hercúlea aí no caso Obama para se aprovar uma legislação como essa mas ela tem a vantagem de que às vezes pode permitir flexibilidade e outros setores do governo quando um setor não está governo se um setor do governo está disfuncional outros setores do sistema podem ser acionados e podem preencher parte da lacuna não toda a lacuna mas preencher parte da lacuna mas ainda assim os acontecimentos políticos são determinantes esse uso da lei do ar limpo não vai ser uma solução definitiva mesmo que passe pelo congresso nós vamos precisar de uma nova legislação em nível federal para lidar com a mudança do clima ninguém vai contra isso a questão é nós conseguimos fazer algum progresso com a lei atual então a mudança a situação está sempre mudando algumas pessoas que há um blog ambiental que é chamado Legal Planet então se vocês quiserem saber o que está acontecendo com a questão da mudança do clima em certa medida é uma questão internacional nós temos uma boa cobertura nos Estados Unidos é bom olhar esse blog aqui se vocês quiserem saber eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção de vocês e eu agora fico aqui aguardando as perguntas Boa noite eu primeiro gostaria de se informar aos participantes que o professor André Rufino teve que se ausentar para compromissos pré-agendados no Supremo eles estão no meio de uma decisão importante eu gostaria muito de agradecer aos palestrantes pela excelente as excelentes exposições e agora a gente tem um momento para perguntas e poderemos as perguntas podem ser escritas ou Viva Voz se preferirem e os aproveitar nós temos alguns minutos ainda para perguntas tem alguma pergunta alguma pergunta alguma pergunta então poderemos enviar também existe o nosso site qualquer pergunta pode ser encaminhada posteriormente eu passo agora a palavra ao cerimonial não havendo nenhuma manifestação por parte dos integrantes da mesa resta esse cerimonial não 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 não